Legislatura. Pode suspender? Ah, chegou? Tem mais alguém? A presidência nos termos do parágrafo 1º, artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a realizar audiência pública, a apreciar a matéria em pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 2.218, 2020, em segundo turno, de autoria do deputado Cristiano Silveira, que institui o Sistema Estadual de Atendimento Integrado à Pessoa com Transtornos do Especto Autista no Estado e da Outras Providências. Na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. Esse projeto se refere ao atendimento integrado à pessoa com TEA, destina a atender às necessidades das pessoas com TEA, visando a inclusão e cidadania, bem como o apoio às suas famílias. Então, de autoria do deputado Cristiano Silveira, a proposição em tela visa instituir o Sistema Estadual de Atendimento Integrado à Pessoa com Transtornos do Especto Autista no âmbito do Estado de Minas Gerais e da Outras Providências. Aprovado no primeiro turno, com as emendas nº 1 a 3, vem agora a proposição a esta comissão para receber, parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102 do parágrafo 20 do Regimento Interno. Em cumprimento ao disposto no artigo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, por semelhança de objeto, foram anexados à proposição, após a sua apreciação no primeiro turno, os projetos de lei 3.646, de 2022, e 558, de 2023, ambos de autoria do deputado Cristiano Silveira, os projetos de lei 2.246, de 2023, 252, de 2023, 279, de 2023, 1046 e 2008, de 2024, de autoria do deputado Naera Rocha. Os projetos de lei 451, 452, 459, de 2023, de autoria do deputado Tiago Cota, o projeto de lei 471, de 2023, de autoria do professor Wendel Mesquita, e o projeto de lei 1944, de 2023, da autoria do deputado Marli Ribeiro. Conforme determina o parágrafo 1º do artigo 189 do Regimento Interno, segue, anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer. Fundamentação. A proposição em análise visa instituir o sistema estadual de atendimento integrado à pessoa com transtorno de aspecto autista, destinada a promover o atendimento das necessidades específicas desse público. com vistas ao seu desenvolvimento pessoal, inclusão social e cidadania. A proposição busca assegurar-lhe atendimento prioritário e com acessibilidade ao serviço de saúde, educação, assistência social, diagnóstico e intervenção precoces, inclusão escolar e no mercado de trabalho e aos seus familiares, prestação de informações sobre o transtorno e apoio psicológico e social. O transtorno do espectro autista, TEA, afeta neurodesenvolvimento e se caracteriza por dificuldades na interação social e na comunicação, por padrões de comportamentos repetitivos, estereotipados e repertório restrito de interesses e atividades. manifestados inicialmente até os três anos de idade. Adota-se o termo espectro para indicar que há uma grande heterogeneidade na manifestação e intensidade desses sinais. A proposição foi aprovada no primeiro turno com as emendas número 1 a 3 apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça. Tais emendas sanaram problemas jurídicos, constitucionais e de técnica legislativa da proposta. De modo específico, alteraram a redação no parágrafo 1º do artigo 4º, cumprindo a lista de especialidades da saúde e do capute do artigo 6º, reiterando a menção a órgãos específicos do Poder Executivo, além de suprimir o parágrafo do artigo 6º e o artigo 7º e o artigo 9º. Na oportunidade de analisar o projeto do segundo turno, entendemos que ainda subsistem impedimentos na proposta, apesar da sua finalidade meritória. Esclarecemos que já existem políticas setoriais estruturadas pela legislação, com vistas à efetivação dos direitos à saúde, à proteção social e à educação por meio do Sistema Único de Saúde e do Sistema Único de Assistência Social, suas, e dos sistemas de ensino das unidades da federação. No âmbito dessas políticas, convém observar que há ações direcionadas para pessoas com deficiência, em geral incluídas com TEA no Estado. Avaliamos que não seria pertinente definir medidas como a instituição de serviços ou procedimentos específicos por meio de um projeto de lei. Consideramos também que a instituição de equipamentos reservados determinados a determinados públicos pode segmentar a atenção e ter efeito contrário à política de inclusão social das pessoas com deficiência. Porém, a proposta pode ser aprimorada para estabelecer diretrizes com vistas à integração, ampliação e fortalecimento das ações dirigidas ao público com TEA, com base nos sistemas e serviços já previstos, para adequar o texto da norma, de maneira que seus comandos não invadam o rol de atribuições do Poder Executivo. Para proceder às adequações que julgamos necessárias, apresentamos o substitutivo número um, vencido no primeiro turno. Como mencionado no relatório deste parecer, os projetos foram anexados após apreciação em plenário no primeiro turno do projeto de lei em exame. Entendemos que os argumentos apresentados neste parecer do segundo turno também se aplicam a eles, tendo em vista a semelhança que guardam com a proposição principal. Dentro do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 2.218-2020, no segundo turno, na forma do substitutivo número um, ao vencido. Em discussão, o parecer. Incerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater as pautas relacionadas aos direitos da população com o transtorno do espectro autista TEA e demais transtornos do neurodesenvolvimento por ocasião da celebração do Dia Mundial e concepção do autismo ocorrido no dia 2 de abril, antes de ontem. convidados para a reunião. Convido a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Maurício, só uma questão de ordem antes de convidar os componentes da mesa. Pessoal, bom dia, né? Novamente? Bom dia. Bom dia. Prazer estar reencontrando. Muita gente aqui. A gente encontra no dia a dia, na luta. E hoje, na data tão especial para nós, estamos nos encontrando aqui também. Eu só queria aqui fazer um registro, porque aconteceu algo muito importante nos últimos segundos e, basicamente, vocês não perceberam. E é tão importante que eu preciso registrar. O que aconteceu aqui durante a apresentação do doutor Maurício? Foi aprovado o parecer do projeto que nós propusemos e com contribuição dos colegas parlamentares, inclusive o deputado da Maria Clara, que é a nossa coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa do Autista aqui na Assembleia. Tem feito um grande trabalho pela inclusão também. O doutor Maurício acabou de ler o parecer do projeto que é do Plano Estadual de Atendimento Autista. Lembra que a gente tem falado muito com vocês? Aí acabou que a aprovação foi rapidinha. O doutor Maurício falou o seguinte, os que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Como todo mundo ficou quietinho, o projeto foi aprovado. Então, isso é muito importante. A gente já sai daqui dessa audiência com o resultado concreto, porque às vezes o pessoal fala assim, mas nós vamos lá em Belo Horizonte na audiência, mas o que sai de concreto? Olha só, o doutor Maurício, relator do projeto, acabou de emitir um belo parecer, aprovando o projeto que agora ele está pronto para ir para o plenário. Ele já foi votado em primeiro turno, legal. Agora nós vamos votar em segundo turno e depois vai para a sanção do governador. O governador sancionando se torna a lei. O que nós vamos ter em Minas Gerais? Um marco legal, um marco referencial, uma lei que vai orientar o atendimento autista naquilo que compete o papel do Estado. Então, eu quero te agradecer, Tom Maurício, que é o presidente dessa comissão, gentilmente se dispôs a relatar o projeto, fez um belo trabalho, convocou essa audiência para a gente, que é ele que é o presidente da comissão, e o senhor acaba de fazer uma entrega importante para nós, que somos pais de autistas, os militantes, as pessoas que estão envolvidas na causa. Então, eu precisava fazer esse registro, porque depois nós vamos falar da audiência, mas a audiência começou bem, começou com a aprovação do parecer da nossa luta pelo plano estadual. Obrigado, Tom Maurício, obrigado, Maria Clara, e vamos para a audiência. Só para vocês terem uma ideia, gente, não é brinquedo, não é o tamanho do projeto, esse aqui é o projeto, e são as contribuições que ele foi recebendo, foi aprimorando, mas, enfim, Minas Gerais entra no rol dos Estados que estão avançando em ter uma política estadual de atendimento aos autistas. Obrigado. Reiterando as palavras do digníssimo deputado Cristiano da Silveira, realmente nós abrimos uma exceção nessa audiência pública, atrasando um pouco, mas achamos importante relatar esse projeto. Tal a importância dele para a sociedade com essa deficiência. Então, nós delongamos um pouco a nossa audiência, atrasamos um pouco o começo, mas a importância do projeto, nós fazíamos questão que ele fosse relatado e votado, hoje ainda, para nós darmos celeridade a esse projeto. Nós tivemos, há dois dias atrás, uma audiência presidida pela Maria Clara Marra sobre autismo. Nós achamos importante, quanto mais debates nós tivermos sobre esse assunto, melhor para nós, para quem tem o desenvolvimento, o transtorno do espectro autista. Nós realmente temos que trabalhar para incluir essas pessoas na sociedade. Então, hoje, uma nova audiência pública. E quanto mais nós debatemos, quanto mais audiências tiverem, melhor para esse público. Então, por isso, nós estamos aqui agradecidos desse público presente aqui, um grande número de pessoas, uma satisfação imensa para nós. Então, vamos começar, então, a compor a nossa mesa de autoridades e palestrantes. Então, primeiro, primeiro, agradecer aqui a Ana Lúcia, a nossa colega aqui, ficou amiga nossa já, que já está aqui ao nosso lado. Então, nós vamos chamar as demais pessoas para compor a mesa. Aqui, não é? Então, primeiramente, gostaríamos de chamar aqui o deputado federal, Reginaldo Lopes, da Câmara de Deputados, nosso deputado federal. Digníssimo deputado. Obrigado, deputado Reginaldo, pela sua presença aqui. Uma grande honra para nós, viu? Agora, Vânia Samira Douro Pereira Pinto, promotora de justiça. Deputado, prazer em mim. Prazer em mim. Luiz Renato Braga Areias, defensor público. Nosso já. Anderson Luiz Coelho, presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Oswaldo Freire da Fonseca Júnior, escritor e jornalista. Um grande escritor, morador de Brasília, está dando a honra para nós aqui, meu conterrâneo, lá de Jacutinga, sul de Minas Gerais. Senhor Oswaldo. Gostaríamos também de chamar Ana Cristina, Ana Cristina Borges de Oliveira, professora da UFMG. Daniela Avelar, advogada especialista dos direitos das pessoas com deficiência. Gustavo Lavorato, coordenador do projeto Montando um Time. William Zanon, professor da Faculdade de Anhanguera. Muito obrigado aos componentes aqui da mesa, todos já seus devidos lugares. E na qualidade de coautor do requerimento que deu origem a esta audiência, passa a tecer as considerações iniciais. A finalidade dessa audiência pública é debater as pautas relacionadas aos direitos da população com transtorno do espectro autista. Demais transtornos do neurodesenvolvimento por ocasião da celebração do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, como é orada antes de ontem, dia 2 de abril. As pessoas com autismo enfrentam dificuldades em seu dia a dia, principalmente em razão da falta de informações sobre o transtorno e dificuldades no acesso a serviços adequados às suas demandas. É, portanto, fundamental a formulação e aprimoramento de políticas públicas que favoreçam a sua qualidade de vida e inclusão social por meio de atenção qualificada e multidisciplinar. Nossa comissão é sempre e sempre será espaço de debate e construção para garantir o direito de todos, especialmente no dia de hoje, no dia dos autistas e suas famílias. Um bom exemplo disso foi a audiência pública que debateu a empregabilidade inclusiva, tanto na iniciativa privada como na administração pública, mesmo com reserva de vagas de trabalho para deficientes, apenas cerca de 40% das vagas reservadas às pessoas com deficiência, tanto na iniciativa privada como pública, 40% não são preenchidas. Então, cabe aqui o nosso trabalho de fiscalização, como deputados e como sociedade, temos que fiscalizar para que seja preenchido 100% das vagas destinadas a esse público. Após nossa audiência, esse cenário tem mudado e já sabemos de muitos espaços que estão sendo culpados, garantindo independência e inclusão para essas pessoas. Notamos um grande aumento de pessoas trabalhando e sentindo-se valorizadas independentemente de favores familiares. Hoje, você tendo salário, principalmente, você terá a dignidade, que é muito importante. Importante também a gente cobrar aqui os cuidados com as crianças com autismo e autismo leve e moderado, que geralmente são diagnosticados na escola, quando as mães não têm observado alguma diferença no domicílio. Então, nós temos que cobrar a Secretaria de Educação, cobrar as prefeituras para que coloquem nas escolas uma equipe multidisciplinar, equipe que tenha qualificação, no mínimo, uma psicopedagoga, uma fonoaudióloga, como uma fisioterapeuta, para que nós possamos diagnosticar e cuidar dessas crianças com a atenção máxima que elas merecem, para que nós possamos incluir essas pessoas na sociedade. Então, contem conosco, com a nossa luta, com esses direitos. E muito obrigado a todos. Então, eu passo a palavra agora realmente o autor máximo aqui da nossa audiência pública, o deputado Cristiano da Silveira, inclusive, quero passar a presidência dessa audiência pública ao senhor deputado Cristiano da Silveira, foi o mentor dessa... eu fui apenas o coautor desta audiência pública, mas o deputado Cristiano da Silveira, muito envolvido com esses assuntos, muito experiente nesse assunto. Então, nós vamos passar a palavra para ele e passar o comando desta audiência pública ao deputado Cristiano da Silveira. Com a palavra, o deputado Cristiano. Oi, gente, então, novamente, aquele bom dia, eu insisto em agradecer ao doutor Maurício pela parceria, pelo apoio na nossa luta com o presidente da nossa Comissão da Pessoa com Deficiência aqui da Assembleia. Então, doutor Maurício, o senhor tem sido importante para nós, tem nos dado a voz, tem nos dado o espaço para nós podermos trazer aqui as nossas angústias, os nossos desafios, nós que somos militantes, que somos autistas, que somos pais atípicos, como eu sou, e nós precisamos avançar na política pública. Então, eu faço esse registro da importância da comissão. Eu cumprimento a mesa, que é a Ana Lúcia de Oliveira, que é diretora estadual de Políticas para Pessoas com Deficiência, esteve com a gente na audiência do ano passado, está aqui hoje novamente conosco. a Vânia Samiro Pereira, doutora Vânia, que é a promotora de justiça, também esteve conosco em outros momentos, em outras audiências, está aqui também. A promotoria da promotoria de justiça, o Luiz Renato, esse é outro grande lutador. Luiz Renato, às vezes, a gente não encontra muito, mas as notícias da caminhada chegam para a gente, não é, Luiz Renato? Então, você também é outro grande lutador, pai atípico também. O Anderson Coelho, meu conterrâneo, viu, gente? O Anderson lá de São João del Rey, é o meu conterrâneo. Presidente do Crefito, agradecer a presença dele. Quero cumprimentar aqui o Sosvaldo Freire, que está aqui junto conosco, escritor, jornalista, vai contribuir também com o nosso debate. A Ana Cristina Borges, professora da Faculdade de Odontologia da UFMG. Conheci a professora Ana Cristina tem pouco tempo, não é, professora? Mas ela já me contou um pouco o que vem sendo feito na UFMG, na questão da odontologia, da odontologia, pessoa com deficiência. Nós que somos pais de autistas sabemos que levar menino dentista é um trem danado, sabe, Maria Clara? E aí a professora Ana Cristina tem um projeto que, com o apoio do deputado federal Reginaldo Lopes, nós vamos conseguir viabilizar. Quero cumprir. E, por falar nisso, falar do Reginaldo, não é, gente? Isso aqui é um outro grande amigo, parceiro, temos longa data de caminhada. E aí, quando a gente começou a emergir na pauta, a aprofundar, e eu, pela minha condição, falei assim, agora eu preciso de um parceiro na Câmara, porque tem coisas que a gente não pode apresentar, porque não é lei do Estado, ela tem que ser lei federal, sabe? E aí falei, Reginaldo, então, aquilo que for pauta federal, eu vou precisar de sua ajuda. E aí tem assumido esse compromisso, já apresentou o projeto de lei, ele vai falar como que tem feito, tem nos ajudado nessa construção. A Daniela Avelar, viu, gente? Advogada, especialista, autista e mãe de autista, tem sido uma consultora importante do nosso mandato na construção de propostas, de projetos, inclusive esse plano teve a contribuição da Dani e tem se colocado à disposição das associações para orientação jurídica, para poder dar o apoio na organização, na formalização. Quem mais está aqui? O Gustavo Laborato, Gustavo também é pai de autista, Gustavo tem um time de futebol, quando fala assim, é o projeto Montando um Time, que ele tem um time de futebol e de filhos, e tem filhos autistas, são dois, não é, Gustavo? Os gêmeos. E ele e a doutora Florence tem um projeto muito legal, vale a pena vocês conhecerem, chama Montando um Time, já realizou simpósios importantes aqui em Belo Horizonte, eventos importantes com relação ao autismo. Nós vamos ouvir o Gustavo também, é um parceiro também na causa. Quem que eu deixei de cumprimentar aqui? Quem mais? Acho que cumprimentei todos da mesa, não é? O William, professor William Zanon, é meu professor, dá aula para mim de Direito lá na Anhanguera, inclusive quero cumprimentar meus colegas aqui de faculdade, da minha turma, estão aqui presentes, participando dessa audiência junto com a gente, obrigado, William. Falei todo mundo? Aí depois, pessoal, é o seguinte, nós vamos citar vereadores que estão presentes, os prefeitos, no decorrer da audiência, vamos fazer os registros, e também das entidades, as associações, as APAES, todas as entidades, e não só registrar, mas depois, uma parte da audiência, será dada a fala a vocês, ao público, todo mundo quiser falar, nós vamos ouvir, mas também especial às associações, porque tem um papel de representatividade, então a gente vai garantir também, é porque a mesa é pequena, não dá para pôr todo mundo, mas a fala está garantida, que eu acho que o importante é isso, a gente poder ser ouvido aqui no dia de hoje. Então, nosso desafio aqui é esse, Maria Clara, a gente fazer uma audiência para poder ouvir, e dentro dessas escutas, a gente vai construindo a política pública, vai fazendo controle social, vai ampliando a participação popular na construção da política, do debate público, e é isso, o que nós queremos? Nós queremos que o autismo, dentro do escopo daquilo que a legislação preconiza, das deficiências, e normalmente a pessoa com deficiência já é invisibilizada, e eu falo que o autista costuma ser mais invisibilizado ainda, como às vezes não traz necessariamente características, às vezes as pessoas não conseguem identificar, e o autismo já foi confundido com tudo quanto é coisa que vocês possam imaginar, com transtornos psiquiátricos, com falta de educação, com pirrácia, com... Eu falo porque tem meu menino lá em casa, então a gente sabe como é que é. Então, a gente precisa conformar os conceitos, orientar as pessoas, fazer esse trabalho de conscientização, e ele tem que ser um processo permanente. Bem, mas o nosso objetivo é que, em Minas Gerais, a gente consiga garantir a todos e todas a possibilidade do diagnóstico precoce, porque ele é fundamental por essa questão da neuroplasticidade, que a gente consiga ofertar e ter disponível terapias, tratamentos. É um trem danado, você fala assim, olha, vamos... Ô, Zé Humberto, você que é prefeito de Santa Rosa da Serra, podia contratar lá um terapeuta profissional, a Zé Humberto fala assim, Cristiano, manda o currículo, está contratado, que às vezes não consegue achar. A gente estava conversando sobre isso com o Crefita, esse vazio assistencial. E às vezes também tem dificuldade do neuropediatra, tem dificuldade de outras especialidades. Então a gente tem que ter diagnóstico, mas tem que ter a garantia de que o serviço, a terapia será garantida. Consequentemente, o acesso a medicamento. Consequentemente, uma educação inclusiva que não diz que há inclusão porque fez matrícula, não vai dizer que tem inclusão porque está sentado na carteira, mas que há um percurso formativo que é capaz daquele menino cumprir e ter algum tipo de aprendizado do plano educacional individualizado, adequado. Que a gente faça a formação contínua dos profissionais, que a rede da política pública, da assistência, esteja funcionando. Então, enfim, a gente precisa organizar o sistema, o serviço público, em todos os seus níveis de esfera, para que a inclusão aconteça de fato e de verdade. Se é correto os estudos que nós teremos a cada 36 pessoas, uma, e algum nível do transtorno do espectro do autista, a pergunta que fazemos é como nós estamos nos preparando para essa nova realidade de um público tão expressivo que está aí presente e tende a ampliar a partir dos diagnósticos, inclusive. Então, nós estamos muito distantes dizer que vivemos um cenário ideal para a inclusão e observação e reconhecimento desse público. Então, aqui na Assembleia, a gente tem feito questão, Maria Clara, o Tom Maurício, eu, feito questão para que essa agenda se torne uma agenda permanente da nossa construção. Então, eu não vou alongar muito na minha exposição inicial, a gente quer ouvir os convidados, mas é isso para a gente problematizar o debate. Pois não, Tom Maurício. Felizmente, eu tinha uma agenda já há muitos dias acertada e não vou poder ficar aqui, mas a audiência está nas mãos excelentes que é do nosso deputado Cristiano da Silveira. Eu queria só fazer uma colocação, deputado, antes de sair. Primeiro é o seguinte, nós realmente temos feito muitas audiências e trazido muitos avanços, mas uma audiência pública que me chamou a atenção aqui foi a que nós fizemos sobre a empregabilidade. E naquela audiência nós demos a palavra, logicamente, aos palestrantes e algumas pessoas com alguma deficiência e pessoas falaram com pouca dificuldade, mas foram motivadas. Nós tínhamos também alguns empresários durante aquela audiência pública e alguns palestrantes falaram da necessidade, que eles tinham vontade de trabalhar. eu disse que a cota não está sendo preenchida, existe uma cota obrigatória, tanto na iniciativa privada como na pública, que está preenchida em apenas 60%. Então nós temos que focalizar para que nós atinjamos os 100%. Mas o que me chamou a atenção na audiência foi o seguinte, 20 dias depois eu fui com a minha esposa jantar no restaurante Genaro, chegando lá o garçom veio e me abraçou, estava muito feliz, muito contente com a minha presença e me agradecendo. Aí ele disse, olha, aquela audiência me deu esse emprego aqui, estou trabalhando aqui por isso, o pessoal da gerência do Genaro estava lá, ouviu o pessoal dizendo e me contratou dois garçons com deficiência. E eu fui muito bem atendido, atendido com presteza, com eficiência, com educação. Então eu dei uma gorjeta boa para o garçom, parabenizei e fui até a gerência na saída parabenizando e agradecendo. Ele disse que não, que os garçons que tinham sido contratados com aquelas deficiências eram os mais eficientes e que tinham mais compromisso com o restaurante. Eu achei aquilo, fiquei até emocionado, porque na realidade as pessoas têm um trabalho importante, têm um salário fundamental, porque você não vai ter o pai e a mãe o resto da vida, você tem que tentar sobreviver sozinho. Mas não é só o salário, eles começaram a ter dignidade, isso que eu achei muito importante na vida dessas pessoas com deficiência. Então nós estamos trabalhando para incluir cada vez mais pessoas com deficiência na nossa sociedade. Então eu agradeço, peço desculpas por ter que me ausentar, mas vocês estão em boas mãos aqui, Cristiano da Silveira é mestre no assunto, Maria Clara Marra também, e todos os demais deputados federais aqui, famosos. Então, Reginaldo, um prazer à presença do senhor. Muito obrigado a todos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, e já iria passar a palavra para a nossa deputada Maria Clara, coordenadora da Frente Parlamentar de Defesa dos Altistas da Assembleia. Queria, meus amigos e minhas amigas, um bom dia animado. Bom dia! Bom dia! Dizer que é uma alegria estar aqui hoje participando nessa manhã com vocês. Parabenizar, em nome do nosso presidente, Cristiano de Silveira, cumprimentar todo o dispositivo, todos vocês que se deslocaram de casa e estão aqui para construir esse debate junto conosco nesse espaço de tomada de decisão. o parlamento e a prerrogativa do parlamentar é essa. Primeiramente, antes de representar, poder escutar para que a gente possa aqui dentro dessa casa legislativa ecoar quais são as demandas da nossa população e quando o assunto é autismo, essa causa nos toca de uma forma muito pessoal. Queria também deixar registrado aqui a congratulação não só pela audiência, mas também pela atuação do doutor Maurício, que é um deputado experiente aqui em termos de políticas públicas, foi prefeito e hoje aqui honra muito essa comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência, enfim, fazer esse registro. Mas dizer aqui... Maria Clara, só um minutinho, desculpa. Só pedi para baixar um pouquinho o som, que tem algumas pessoas aqui que têm alta sensibilidade para a gente adequar aqui o volume. Perfeito. Obrigado. Perfeito. E eu falo meio gritado também, então já... Pessoal, eu venho de uma família que tem um autista com 50 anos e outro com 5 anos de idade. E aí a gente tem um recorte de um gap geracional muito grande. O senhor, que é pai também de autista, falou aí uma expressão que cada vez mais eu tenho questionado, que é a questão da família atípica. Todos os lugares em que nós vamos, e eu, como presidente da Frente, tenho escutado muitos relatos, é muito difícil hoje a gente escutar de uma pessoa que ela não conhece o que é autismo, que ela não tem contato ou vivência com autista, seja amigo, seja familiar. Enfim, está cada vez mais típico. E hoje a gente é colocado em uma posição de reflexão muito grande. Quando a gente tem a exceção se tornando a regra, nós somos obrigados a repensar as políticas públicas para abarcar uma minoria que não é mais minoria. Se nós temos estudos do CDC que nos comprovam que hoje uma em cada 36 crianças nascidas tem o transtorno do espectro autista e uma projeção de que isso vem a ser uma em cada 15, a gente está caminhando para um mundo autista. Nós, aqui, no dia 2 de abril, fizemos uma audiência pública e ficou ecoando na minha cabeça uma frase de uma pessoa da Gabriela, que é autista, e ela foi trazida aqui como convidada da deputada Nayara Rocha, que é vice-presidente dessa frente junto comigo, e ela falou os nossos autistas, o autista não morre, não, o autista, hoje a gente fala muito de criança e tudo mais, mas esse autista precisa de inserção, precisa de inclusão, nós precisamos pensar em estratagemas para que essas pessoas possam ser inseridas dentro do mercado de trabalho, aqui o deputado doutor Maurício também foi muito feliz na fala dele sobre empregabilidade, enfim, são aspectos muito importantes para nós. Hoje a gente tem aqui o Anderson, que é presidente do Crefito, Ana Melo, que de outornamento está no nosso gabinete apresentando as demandas, é uma pessoa muito presente aqui na Assembleia também, e mostra para nós a importância de nós pensarmos no acesso ao mercado, e isso passa, sim, pelo acompanhamento, pelo acesso, antes de mais nada, às terapias, a tudo aquilo que permite um acompanhamento devido das pessoas que estão no espectro autista. Está aqui o Reginaldo Lopes, tive a honra de ser recebida por ele lá em Brasília, e nessa ocasião nós apresentamos para ele um gargalo que nós temos vivenciado aqui em Minas. A UENG não tem um curso de terapia ocupacional. Aqui a gente tem, se eu não estou enganada, na UFMG e na UF, é um trabalho que nós temos que construir com as mãos dadas, trabalho que nós temos que trazer para o espaço público, mas para a cobrança também em cima do governo de Minas. Cristiano Silveira assistiu à nossa frente e foi um grande autor e também da mobilização para que nós, no ano passado, ainda derrubássemos um veto que foi colocado pelo governo do Estado em cima do PPAG, um veto que versava sobre a proibição, sobre a segregação dos centros de referência, um veto que proibia a criação. Na verdade, quando a gente fala da letra da lei, é muito bonito o que a gente vê nos projetos, mas quando a gente também não tem uma dotação orçamentária para a criação desses centros de referência, fica muito difícil em falar, em equiparar o que está na lei, o que é previsto formalmente e o que a gente enxerga materialmente. Então, para nós, é uma luta muito árdua que nós temos travado aqui na Assembleia no sentido de zelar, de promover essa conscientização, mas, acima de tudo, de assegurar condições materiais para que esses direitos sejam garantidos e tutelados. Não vou me estender muito, porque hoje eu estou aqui para ouvir e para aprender no lugar de escuta, mas eu quero, por fim, celebrar aqui a aprovação desse projeto 22-18. Gente, eu acho que é uma conquista muito grande para essa casa legislativa. Eu estou aqui com a retrospectiva de todos os projetos de lei que tramitam na casa e, desde 1999, nós tivemos o primeiro projeto que foi apresentado aqui, um projeto que trabalhava sobre a concessão de incentivos fiscais para as empresas e para os centros que contratassem pessoas autistas. Depois, em 2004, uma lei, um projeto que virou lei do deputado André Quintão, que versava sobre o incentivo de CMS em cima da aquisição de novos veículos. Em 2006, a obrigatoriedade, e esse é importante para nós, um projeto que determinava a obrigatoriedade do governo do Estado de proporcionar tratamento especializado, educação e assistência específicas a todas as pessoas portadoras do autismo, independentemente da idade. projeto de 2006. Nós estamos em 2024 e essa ainda é uma luta nossa aqui na Assembleia. E, depois, vários projetos vieram, mas esse projeto em específico do deputado Cristiano Silveira é muito importante para nós. Na minha última fala na tribuna, no ano passado, eu fiz esse apelo para o presidente dessa casa, que também é muito sensível às demandas da frente e à tutela dos direitos do autista como um todo. mas nós falamos com o presidente Tadeu, não é, Cristiano? Falamos da importância desse projeto ser tramitado com mais celeridade, porque tudo que a gente apresenta aqui na casa é apensado a esse projeto e, hoje, graças a Deus, saber que esse projeto vai ser votado em primeiro turno, isso acolhe também a atuação parlamentar de diversos outros deputados. Nossa frente tem 35 signatários, dentre os quais o senhor, doutor Maurício, mas também outros deputados que atuam também, independente de frente, e tem também uma produção legislativa consolidada, então, para nós, isso com certeza vai significar um grande avanço. É motivo de muita alegria e, para finalizar, deixar aqui registrado, Cristiano, no interior, eu venho de Patrocínio, uma cidade que fica no Alto Paranaíba, inclusive da região aqui do nosso prefeito, do prefeito Zé Humberto, ali perto de Santa Rosa, que também tem uma atuação irretocável nesse sentido da tutela dos direitos dos nossos deficientes, em parceria com o deputado Cristiano, mas, por onde eu ando na nossa região, existe uma demanda muito grande no sentido não só de carência de recursos, mas de uma simetria informacional. A gente, muitas das vezes, não tem acesso aos direitos, quais são os direitos dos autistas no campo da saúde, da educação, o que é passível de ser exigido, por exemplo, dos convênios, do próprio governo do Estado, das prefeituras, prefeituras muitas vezes que são solapadas em termos de demanda. A gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar profissionais e isso, muitas vezes, recai no colo do prefeito que encontra isso dia a dia com as pessoas nas suas respectivas cidades. E eu fiz a seguinte proposta, cheguei aqui com essa demanda, falei, pessoal, nós vamos fazer uma cartilha com direitos, com a explicação dos direitos, eu quero fazer um kit também para a distribuição dos colares de girassol, sabe o que aconteceu? O pessoal, mais uma vez, me deu uma resposta que eu já cansei de escutar, deputado Cristiano Silveira já fez, já fez, então, parabenizá-lo pelo protagonismo, pelo pioneirismo nesse sentido que, sem dúvida, tem seguido, tem surgido para nós como um exemplo, uma referência para a nossa atuação parlamentar aqui. E eu acho que quando a gente tem um Estado tão diverso, tão heterogêneo, com qualidades e diferenças tão específicas em virtude das diferentes regiões que nós estamos aqui representando, é motivo de muito orgulho poder caminhar juntamente com o senhor nessa causa, porque é, sem dúvida, um grande exponencial para nós aqui e um referencial que tem basilado a nossa atividade aqui parlamentar. Muito obrigada, encerro aqui, mas, enfim, estou aqui para aprender, estou aqui para receber essa experiência de cada um aqui, que, com certeza, tem muito a contribuir, que essa audiência seja, de fato, muito profícua. Muito obrigada. Obrigado, Maria Clara. Maria Clara, viu, gente, na derrubada do veto que vocês participaram, vocês lembram, foi fundamental, ajudou a orientar votos, sensibilizar a colega, ajudou muito a gente. Então, obrigado, Maria Clara, e a sua militância nessa pauta para nós é importante, precisamos muito de você nos ajudando nessa caminhada. Está aqui a deputada Ana Paula também, viu, gente, a outra companheira que tem defendido a causa aqui também na casa, tem projetos ligados à questão do TEA, do autismo, daqui a pouco a Ana Paula vai falar para nós também. Deixa eu só fazer alguns registros. Quero registrar a presença, já falei, do Zé Humberto, meu amigo, prefeito de Santa Rosa da Serra, o Pedrinho, vice-prefeito de Bertioga, o Donizete, vereador de Barbacena, a Marciana, da Associação dos Autistas de Labras, o Zé do Dico, vereador de Resente Costa, o Fernando Guerra, pai atípico, vereador lá de Resente Costa, a Virgínia, nossa vereadora de Carandaí, o Zé Reinaldo, vereador de Canaã, amigo Zé Reinaldo, a Paula da Aspas, lá de Viçosa, a Júlia, vereadora de Nova Lima, eu vi, cadê a Júlia? Eu vi ela aqui agora há pouco. Estava aqui. O COI, vereador de Rio Pomba, pai atípico também, a Bárbara, representando a CEDESE, o Lauro, Capitão América, vereador de Vinópolis, a Shirley Damab, de Barbacena, amiga de longa data de luta, Pedrinho, vereador de Conselheiro Lafayette, a Vivian Varenga, presidente da Amiga de Vinópolis, também é outra que tem construído história nessa luta lá no município, a Sheila Lana, da Associação Afalpa, a Vânia Ewell Wagner, da Casa Autista, vovó Cunha Betim, a Terezinha Rocha, da FADENG, Federação de Associações de PCDs, a vereadora Juliana Salles, a Latéia, coordenadora da Comissão Intersetorial de Saúde, PCD do Conselho Estadual de Saúde, depois a gente quer ouvir também, no momento das falas, está aqui também com a gente, quem é esse aqui, gente? A letrinha. Veridiana, coordenadora do Centro de Referência de Betim, essa é a letra do Lucas, só pode ser a do Lucas, a letra dele, a Terezinha, Denilce e Consuelo, que são também do Conselho Estadual de Saúde, o Edinaldo, da família Téia de Viçosa, Miller, vereador de Corinto, acabou de chegar Augustinho, prefeito do município de Luz, amigo, parceiro também. Gente, se eu esqueci alguém, é só passar o nome para o Christian, que está aqui no meio, e aí ele registra a associação. Vou pegar aqui os nomes, e a gente vai citando para vocês. Pega aí, Christian, por favor. Vou passar a palavra para a Ana Paula, nossa deputada estadual, para fazer também aqui sua exposição, e vamos dando sequência. Obrigado, gente. Presidente, Cristiano, obrigada. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. E dizer, Cristiano, que além dessas pessoas que foram citadas aqui, referências e vários municípios, a audiência está sendo transmitida ao vivo. Então, nós temos a condição de chegar a muitos mais municípios e atingir muitas outras pessoas. Quero iniciar parabenizando mais uma vez essa iniciativa, parabenizar o deputado Cristiano, que é o militante da causa, também a deputada Maria Clara, juntamente com ela, a deputada Nayara, que estão aqui presidindo a Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Autismo. Essa é uma pauta muito importante, muito mais do que a gente trabalhar as legislações que são extremamente importantes para a garantia de direitos dessa população. A gente precisa fazer um trabalho muito grande de conscientização sobre o autismo. Meu verdadeiro desejo é que a gente não discuta o autismo apenas no mês de abril. Mas é importante termos uma data, termos um mês, termos um momento para fazer essa reflexão. A grande maioria da nossa sociedade não conhece o autismo. Por isso, as pessoas com autismo e as famílias das pessoas com autismo ainda sofrem muito preconceito, ainda têm muita dificuldade de acessarem os seus direitos e de garantir uma assistência digna para essa população. E eu falo isso, gente, não apenas pelo trabalho que faço aqui na Assembleia, discuta a inúmeras realidades. Eu estou presidenta da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher aqui na casa e atendemos várias realidades de mulheres em todo o estado de Minas Gerais. Mas falo também com a experiência própria de uma mãe de criança autista. Eu tenho três filhos, João, Antônio e o Manuel, e o Antônio, meu filho do meio, é uma criança autista. e nós identificamos, eu e meu marido, a condição de autismo dele muito numa comparação com o João. O Antônio não falava, o Antônio apontava quando ele queria alguma coisa, o Antônio tinha as, entre aspas, conhecidas birras, que ninguém entende, as pessoas às vezes falam ali, nossa, que menino birrento, nossa, que menino chorão, mas isso tem a ver com essa resistência, com essa pouca compreensão de tempo para começar a encerrar as atividades. E com o auxílio da escola, a gente foi encaminhado para a assistência médica e aí nós conseguimos, depois de uma série de exames, de testes, de atendimentos, o diagnóstico veio e o Antônio, uma criança autista. Por ser mãe atípica e acompanhar a realidade de várias famílias no Estado, eu sei bem como que são os desafios. Desafio para conseguir o diagnóstico, desafio para fazer os testes, desafio para acessar as políticas públicas que são deficitárias no nosso Estado, as discriminações e as barreiras que essas famílias sofrem no sistema, na política de saúde, na política de assistência social, na política de educação. E aqui eu queria fazer um recorte, Cristiano, chamar atenção para a questão da política de educação, gente, porque as crianças que não estão recebendo o necessário atendimento na política de educação, essas crianças estão recebendo um atestado de condenação, condenação para a vida toda, porque a condição de autismo não vai mudar ao longo da vida. E se essas crianças continuarem a serem abandonadas dentro de uma falsa política de inclusão, nós estamos condenando um grande número de pessoas a terem uma vida adulta muito complicada, a não conseguirem se inserir devidamente no mercado de trabalho e a custarem mais caro para o Estado, porque depois elas vão demandar mais na política de saúde, na política de assistência social e em outras tantas políticas. Queria dizer que sobre diagnóstico, o diagnóstico precoce é um tratamento, é uma necessidade, então, quanto mais a gente puder falar, discutir, trazer esse assunto ao conhecimento da nossa população, a gente ajuda nesse diagnóstico que é fundamental para que as barreiras também sejam superadas e que as famílias possam ser atendidas. A gente precisa falar aqui sobre mais investimento para as políticas para atender as pessoas com autismo, priorizar as pessoas no orçamento. A gente precisa discutir isso com muita seriedade, porque no Estado de Minas Gerais nós temos um governador que vetou, vetou os centros de atendimento especializados para as pessoas com autismo. E um governador que tem a falta de sensibilidade e que é capaz de fazer um ato político de vetar um projeto como esse é porque ele não conhece a realidade das famílias que enfrentam o autismo. E se ele está na posição de governo, ele é capaz de prejudicar muita gente. Então, nós precisamos de unir os nossos esforços em várias frentes. Cada um dos deputados e deputadas dessa casa trabalham suas demandas, suas políticas, atendem as suas regiões, mas esse é um ponto comum que a gente precisa se unir para balançar essa estrutura do Estado e fazer atender aqueles e aquelas que precisam. E aí, gente, mais do que a minha condição de mãe atípica, eu quero aqui assumir com vocês, renovar com vocês o meu compromisso nessa luta, a minha disponibilidade de somar esforço para que a gente possa garantir um atendimento adequado. Porque eu ainda me vejo numa condição de privilégio, sabe, deputado Reginaldo? De poder investir muitas horas nas terapias que o meu filho precisa. Ele é atendido com a terapia dias de segunda-feira, dias de terça-feira, dias de quarta-feira e dias de sexta-feira. Quem são as famílias que hoje podem dedicar três horas do dia para levar as crianças nas terapias? Quem são as famílias que podem hoje deslocar de um ponto para outro nas cidades? Eu estou falando de Belo Horizonte porque vivo aqui, mas imagina no interior que as pessoas têm que deslocar de cidade para fazer o atendimento. Se eu gasto três horas, quantas horas essas famílias vão dedicar? Quem está pensando no atendimento? As mães, as mulheres, que para cuidar das suas crianças autistas, via de rega, precisam abandonar o trabalho. E essas também são as mulheres que via de regra são abandonadas. Eu nem vou falar companheiro porque não são companheiros. São abandonadas pelos homens quando vem o diagnóstico de autismo. Quem está cuidando dessas pessoas? O Estado não está. O Estado de Minas Gerais não está. Então, faço aqui também a renovação do meu compromisso e dizer para vocês que nós estamos atentos e não só nas audiências públicas, mas com atitudes, com iniciativas que podem garantir esse atendimento. Queria também dizer da necessidade de termos dados precisos ou mais apurados sobre a questão do autismo. As pesquisas que nós temos ainda são pesquisas antigas, ainda são pesquisas que marcam aqui estudos feitos, por exemplo, no ano de 2010. e que mostram que naquela época mais de 2 milhões de pessoas têm autismo no mundo. Mas quantos são esses que estão aqui em Minas Gerais? Quantos são esses que estão em cada uma das cidades que nós temos aqui? Quantas associações, entidades e organizações estão devidamente orientadas e preparadas para atender essas famílias? Então, queria aqui, nesse momento, curtindo a minha presença aqui, porque eu vou voltar para a reunião da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, que nós estamos discutindo também uma situação invisível, que é a questão da fibromialgia, que impacta muito também a saúde das pessoas, sobretudo das mulheres. Mas para dizer para vocês que nós vamos, vereador Fred, reforçar o nosso trabalho e trazer essa dinâmica da lida com as pessoas com autismo para uma realidade. e, sabe, gente, não tem romantismo quando a gente fala de autismo. Não é como aqueles filmes ou as séries que a gente assiste, que só tem superdotado, que essas crianças e que esses adultos vão ser sempre extraordinários, vão nos surpreender. Mas eu queria dizer também que não é uma situação que nos leva também ao desespero, porque são dois polos dessa realidade, aqueles que são super e aqueles que são nada. não. Nós precisamos dizer para a nossa sociedade que essa é uma condição do ser humano. E, para isso, a gente precisa de tratamento, a gente precisa de acolhida, a gente precisa de políticas públicas eficientes. E a gente sabe que as pessoas têm direito no Brasil, mas existe uma diferença muito grande entre ter direito e ter acesso. E, como assistente social, que sou trabalho para que toda a nossa população, independente da sua especificidade, tenha acesso. acesso. Acesso às políticas públicas e acesso aos seus direitos. Então, gente, que o nosso mês de abril seja todos os dias do ano, porque a gente ainda tem muita gente ignorante, a gente ainda tem muita gente que olha para uma criança que está no chão de um shopping ou de uma loja, numa situação de uma crise, e criminaliza, não só a criança, como a família. Então, a gente precisa educar a nossa sociedade. E eu tenho certeza que o poder de sensibilização e da educação é que pode nos ajudar a melhorar também a condição de atendimento, de acompanhamento e de políticas públicas para a nossa população autista. Parabéns por estarem aqui e que sejamos mensageiros para tantos e tantas que não puderam estar. Mas vocês representam e certamente vão nos ajudar, enquanto legisladores que somos, a formatar, não só no âmbito do Estado de Minas Gerais, como também em âmbito nacional, as políticas adequadas para a população com autismo. Um abraço, bom trabalho para todos. Muito bom. Agradecer a Ana Paula, viu, gente, que somente é uma grande companheira nessa luta. Dizer, Ana Paula, que nós apresentamos também um novo projeto, que é justamente na linha da preocupação que você traz, que chama Cuidar de Quem Cuida. A proposta é que a gente faça exemplo do que está sendo feito no Mato Grosso, em outros estados, uma política estadual para cuidar dos cuidadores. E a Ana tem razão, porque muitas das vezes o companheiro abandona a mulher, não é, gente? Fala assim, não, filho deficiente, eu não quero não. Fica com você sozinho, não é? E aí abandona emprego, tem que deixar o emprego para poder ser cuidador exclusivo. E aí quem está cuidando de quem cuida? E os problemas que vêm de depressão, de estresse, de ansiedade, de condição econômica que fica prejudicada. É grave. Então, o Estado também tem que dar visibilidade a essas pessoas que cumprem uma função importante na sociedade. Então, nós estamos já com um projeto também, que é o Cuidar de Quem Cuida, para a gente tentar avançar aqui, porque realmente não é fácil. Eu só queria fazer aqui mais alguns registros. A Tainara Andrade, agradecer a presença, delegada de prerrogativas da subsessão da OAB de Carmo do Cajuru, também mãe de autista, mãe atípica. Cumprimento ao vereador Lucas de Araújos, a Lorena e a Aline, da direção do Hospital do Ibiapaba, o Manderlei, presidente da Câmara de Bertioga, os vereadores de Ney e Ronaldo, o vereador Lucas de Rezende Costa, a Daiane, do Grupo A Mais, Grupo de Apoio Pais de Crianças com Teia, a Fabiana, vereadora de Rodeiro, Luciene, da Associação Olhar Diferente, a pai de São João del Rey, e vamos citando. Depois eu vou citar mais gente. Sejam bem-vindos e obrigado pela presença. Pessoal, só lembrando, cartilha dos direitos do autista, quarta edição, está disponível, depois a equipe vai deixar um exemplar para cada um. E tem também aqui inclusão nas cidades. Tem muito vereador, tem prefeito, tem vice-prefeito. Aqui nós estamos fazendo uma proposta para a criação da política pública, assim como nós estamos aqui no plano estadual, para que planos municipais, política municipal de inclusão dos autistas sejam propostos nas câmaras. Então, levem para as suas cidades, apresentem as câmaras, aos prefeitos, aos vereadores, para a gente avançar. E vai ter um cordãozinho de girassol também no final para os participantes. Está bem? Vamos dar continuidade? Vou ouvir agora o deputado Reginaldo Lopes. Obrigado. Quero... Lembro. Sim. Um beijo. Beijão. Quero... Parabenizar aqui a iniciativa desse dia tão simbólico e importante para um Brasil mais diverso e para um Brasil que permita incluir todos e todas nas pessoas aqui do Cristiano, nosso... Meu mestre, sou auxiliar dele nesse debate, sou um aprendiz nesta luta e nesta causa que é tão importante para o país e para todos nós. Também a deputada Ana Paula, que é uma amiga, parceira de muitas lutas importantes e também nesta pauta da inclusão das pessoas com transtorno do espectro autista. Então, quero aqui cumprimentar a Ana Paula, Maria Clara, que é a nossa presidenta da frente, teve aqui outras atividades, o doutor Maurício que abriu aqui no deputado estadual. E cumprimentar aqui todas as mães, todas as mulheres na pessoa da nossa pesquisadora do FMG, Ana Cristina, que está desenvolvendo um trabalho importante, também buscando inclusão e também mais serviços públicos na área da saúde. Então, a gente parabenizar e cumprimento todas as mães aqui. A Dani, que é mãe, amiga que eu conheço lá do Movimento Dantil, mãe atípica e também do espectro autista. Então, quero aqui cumprimentar todos, sintam todos cumprimentados, aqui da mesa, a Dani, lá de São João del Rei, o Anderson, aí tem cumprimento dos meus conterrâneos, São João del Rei. Estaremos lá na terça-feira para lançar a obra de São João del Rei à Lavras, com o ministro Renan Filho, a pedido do presidente Lula, nós vamos recuperar toda a BR-265 de São João del Rei à Lavras. Eu quero aqui iniciar primeiro dizendo que, de fato, nós temos muito trabalho pela frente, muito, muito. Nós precisamos, de fato, trazer o direito para o acesso, acho que é isso mesmo, deputado. E, para isso, nós vamos ter que priorizar os orçamentos públicos do país, o orçamento no município, no Estado e na União. Nós precisamos, de fato, organizar esses investimentos na nossa comunidade, na nossa população, para as pessoas que têm deficiência. Então, o que nós estamos fazendo, de fato? Eu acho que o grande desafio agora para nós darmos sustentabilidade e criar essa rede de acesso das políticas públicas, seja no campo, em especial, educacional, seja no campo da saúde, da assistência, também da mobilidade, que se chama das cidades, estarão preparadas para as pessoas que têm deficiência, eu acho que a grande tarefa é a gente criar, de fato, um per capita para a manutenção dessas políticas, sabe, Cristiano? Como nós fizemos no Fundeb, nós vamos ter que buscar um orçamento público e manter, e dar manutenção. E a experiência da composição dessas associações de mães que têm organizado pelo país afora precisam de ter esse suporte. Ou uma parceria pública, comunitária, uma parceria dessas instituições com o poder público, seja no âmbito do município, do Estado ou da União, ou que também o próprio ente federado, o ente público, assuma essa responsabilidade. Então, qual é o compromisso que eu tenho assumido é de buscar criar, dentro da nossa Lei de Diretriz Orçamentária, e no próprio orçamento, recursos que serão extremamente importantes para a manutenção da política. Então, eu quero aqui assumir esse compromisso. Em paralelo, esse ano nós votamos vários projetos. A primeira grande conquista foi que, pela primeira vez, na política pessoas com deficiência, nós conseguimos colocar, Cristiano, o governo planeja 300 centros, 308 centros de referência para as pessoas com transtorno do espectro autista. foi uma política importante, dentro da política nacional de pessoas com deficiência. lógico que falar em 300 centros, num país de duzentos e tantos milhões de pessoas, 5.571 municípios, é um início muito tímido, mas nós vamos ter que continuar trabalhando mais nessa perspectiva. Outros desafios, nós estamos cuidando. Por exemplo, na reforma tributária, eu recebi essa demanda também do deputado Cristiano, nós colocamos na Constituição que as pessoas com espectro autista ou família atípica terão direito na redução, por exemplo, de compras de carros todos adaptados sem nenhuma tributação, viu, Cristiano? Então, nós constitucionalizamos esse direito, que é um direito que tinha para as pessoas com deficiência que nós ampliamos a compreensão desta legislação. Apresentamos, e acho que vai ser o grande debate, o Cristiano falou várias vezes aqui, uma política para cuidar de quem cuida. E essa política para cuidar de quem cuida, eu acho que o grande desafio, de fato, é a gente considerar que o cuidado é um trabalho e deve ser remunerado e deve garantir os direitos previdenciários para essas mães, para essas pessoas que cuidam. Então, nós apresentamos uma proposição legislativa a pedido do deputado Cristiano Silveira, nesta perspectiva. são aproximadamente, no Brasil, 1,1 milhão de pessoas que cuidam. Eu não sei, deve ser mais de 95% que são mulheres. Então, nós temos a obrigação de cuidar dessas pessoas. Então, estou trabalhando, tenho feito vários debates na Câmara dos Deputados para que, de fato, tenha um modelo que consideramos esse trabalho que tenha essa remuneração e que possa contar para o direito previdenciário. Não para apenas a LOAS, que isso já é um direito constitucional das pessoas com transtorno e, no futuro, até das mães, se não tiverem renda. mas eu acho que, para além desse direito que já tem na LOAS, nós vamos considerar como um trabalho remunerar e como um direito previdenciário, não como apenas um beneficiário da prestação continuada, mas sim uma aposentoria, porque o trabalho deve ser remunerado e deve considerar como um trabalho. Então, é nessa perspectiva que a gente trabalha a política para garantir a remuneração das pessoas que cuidam. Então, e tem várias outras ações, evidentemente, tem um conjunto de políticas públicas que nós vamos ter que estar debatendo e aprovando e eu me coloco aqui à disposição. Eu acho, Cristiano, que essa ideia de fortalecer a organização da sociedade civil nos municípios e a gente constituir uma organização no âmbito do Estado e depois uma organização do âmbito nacional é fundamental para a gente fazer esses avanços, para serem um instrumento de luta e de conquista e também na perspectiva do acesso. Por último, a pedido também do deputado Cristiano, quando foi lançado o programa Voa Brasil, não tinha previsão para incluir as pessoas que estão no Loas, que têm o benefício. E eu acho uma discriminação. Então, nessa perspectiva, nós estamos trabalhando com o ministro e a grande expectativa, Cristiano, é que também as pessoas do Loas terão acesso a quatro roteiros de viagem no Brasil pelo preço da passagem subsidiada, como estão garantidos para os aposentados. Então, também nós queremos tratar desse sistema. Por que eu estou dando esse exemplo? É porque nós temos que ampliar a política para todos, e para todas nessa perspectiva. Então, por último, quero dizer que, de fato, talvez, esse seja o maior desafio das políticas públicas nesse momento. A gente conseguir, de fato, proteger toda a nossa população que tenha deficiência. E, nesse tema aqui específico, as pessoas que têm o espectro autista. Nós vamos garantir política pública sem limite do ponto de vista do diagnóstico precoce, garantir todas as terapias. O Estado brasileiro tem que dar conta. É uma desmoralização de um Estado do tamanho do Brasil e da sua riqueza, de 12 trilhões de PIB. Está entre as maiores economias, entre as dez maiores economias do mundo, não cuidar das pessoas que precisam de cuidado. Isso é uma vergonha para todos nós, enquanto pacto civilizatório, enquanto sociedade. Então, acho que esse é o grande desafio. Talvez, em alguns momentos da história, é preciso que tenha pautas que possam extrapolar a polarização política, que tenha pauta que seja a unidade, que expressa a unidade do país. E eu tenho certeza, deputado Cristiano, que essa é uma pauta que nós temos a chance de unir o país, de unificar o Brasil. Como tive a oportunidade de conduzir, ano passado, a reforma tributária e, de uma maneira ou outra, a gente unificou o país em torno da reforma tributária para que o Brasil pudesse retomar o desenvolvimento, para que pudesse aumentar a sua eficiência produtiva. Se é um país que tem uma política de ganho de produtividade, que possa gerar emprego, renda, distribuir renda para as pessoas. Então, esta pauta, de a gente encontrar e unir o país para a gente cuidar das pessoas que cuidam, para cuidar das pessoas que têm alguma deficiência ou neuro do desenvolvimento, é fundamental. E aqui eu encerro dizendo que nós estamos de corpo e alma. Corpo e alma com vocês. Corpo e alma. A Simone Sucupira contou a história, mil histórias para a família autista e fez essa linda cartaz aqui. Foi mil, não é? Mil histórias. Então, quero quatro anos para avisar a Simone, Sucupira, por organizar esse trabalho e para avisar todos os autistas que participaram. É um beijo. Então, obrigado, pessoal. Estamos juntos. Estou aqui à disposição, viu, Cristiano? Parabéns para todos e todas. Está vendo, não é, gente? Nós estamos na luta em várias frentes, com os municípios, com o governo federal, aqui na Assembleia. Estamos na luta. Mais alguns registros importantes. às minhas amigas, Marli e Sueli, do Projeto Mãos de Lourdes. Já citei aqui os amigos da Pai de São João do Rei, em especial aqui a Lidiane, a Maria Auxiliadora, o Eider, a Leilane, comissão PCD da OAB, a Marília Reis, que é secretária de Assistência Social de Rio Pomba, e o Charlin, que é vice-presidente do Instituto Resgate também, vereadora Maria de Luz, já está com a gente também, lá do município de Teixeira. Seja bem-vinda. E vamos agora passar a palavra para os convidados da mesa. Vamos ouvir agora os convidados para a gente dar sequência. Vou passar para a Ana Lúcia, que é a diretora estadual de Políticas para Pessoas com Deficiência do Estado. Bom dia. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui mais uma vez, deputado. Em seu nome, queria cumprimentar os presentes na mesa. Defensoria Pública, representantes de instituições, uma colega advogada, que eu também tenho formação em direito, o defensor público, o doutor Renato, que é uma pessoa que eu tenho bastante carinho na luta da pessoa com deficiência, deputado federal, deputados estaduais, professores universitários, tão importantes na vida da gente, e é ao Ministério Público, que faz um trabalho espetacular, com projetos espetaculares, e presidente do Crefito, e também é do Conselho Estadual, faz parte do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência. Bom, gente, eu também tenho uma luta, não só da luta da pessoa com deficiência do autismo, não só por ser uma pessoa com deficiência, mas minha luta começou bem no início, quando eu formei. Vocês falam tanto de mercado de trabalho, e eu fico passando uma história na minha mente. Também sofri com o mercado de trabalho, já saí chorando de entrevistas, passei também por isso. Então, assim, a gente sabe o quanto que não é fácil concretizar os direitos, inclusive, quando a gente fala do outro, daquela acessibilidade atitudinal. A acessibilidade são de várias formas. Aquela acessibilidade do outro enxergar a gente, não com capacitismo, mas com potencial e habilidades que nós temos. E, assim, para pessoas com autismo também. Então, eu fui procuradora de instituições de pessoas com deficiência, de associação. Então, pude perceber na pele as dificuldades que as mães possuem, porque o diagnóstico é muito cedo para as pessoas com autismo. Meu primo agora, ele me ligou, o filho dele foi diagnosticado com autismo e ligou desesperado. Então, ele é de São Paulo e também tive que... Procurei orientá-lo da melhor forma possível. Não é fácil para ninguém, a gente sabe. E, como diretora de políticas, a gente também tem essas dificuldades, mas a gente está aqui para poder fazer o nosso melhor. A diretoria estadual de política para as pessoas com deficiência, quem conhece, aproveitando aqui, meus amigos de longas décadas, não é, Terezinha? A Terezinha, o Denilson, a Consuelha e a Latéia, que hoje são membros do Conselho Estadual de Saúde e estão ali articulando a política estadual de saúde para as pessoas com deficiência. Então, nós temos aí uma grande história, não é, Terezinha? de políticas para pessoas com deficiência, nas conferências nacionais, estaduais e nacionais. Então, gente, hoje eu estou na diretoria estadual de política para as pessoas com deficiência. A diretoria, basicamente, as atribuições dela é articular, executar, monitorar, articular políticas públicas com outras instituições, com outros órgãos do poder executivo, com as associações também, essas parcerias, e monitorar a implementação da política da pessoa com deficiência no Estado. E hoje nós temos aí uma pessoa muito importante que está fortalecendo a política, veio para fortalecer ainda mais a política da pessoa com deficiência, que é o secretário Marcelo Aro, da Casa Civil. Ele vem implementando políticas magníficas para pessoas, reforçando as políticas, na verdade, das pessoas com deficiência no Estado. também promovendo essa articulação com diversos órgãos e associações, inclusive já recebeu várias associações em seu gabinete. Então, para nós, é uma força a mais. É essa articulação que nós precisamos para implementar a política pública no Estado. E nós estamos implementando. Nós sabemos que tem problemas? Temos. Nós temos um Estado enorme. E, do mesmo modo que Belo Horizonte me cobre, os municípios longínquos também me cobram. Então, não só a mim, como todas as secretarias que possuem políticas para as pessoas com deficiência. E isso tem que ser cobrado mesmo. Não estou falando que não tem que ser cobrado. Tem que ser cobrado. Então, para mim, é muito importante estar aqui e conversar com vocês, saber essas demandas. Eu estava conversando com o professor Zenon que há o lema, nada sobre nós sem nós. Ou seja, hoje não se fala nada da política da pessoa com deficiência sem que essas pessoas com deficiência estejam envolvidas. E aqui, falando das mães e pais de pessoas com deficiência que são fundamentais também para a inclusão dessas pessoas com deficiência. E aí, gente, hoje, para vocês terem, saberem, hoje está sendo lançada a cartilha, uma cartilha do governo do Estado de Minas Gerais, escrita por uma criança com autismo. Ela está sendo lançada hoje na escola estadual. doutor Antônio Augusto Soares Canedo, às nove horas. E essa cartilha, o título é Sou Diferente. E daí? Tem lugar aí para mim? Então, ela vai ser disponibilizada para as escolas e tem o objetivo de conscientização, incentiva à inclusão e combate ao bullying, ao preconceito que nós temos nas escolas. Então, essa cartilha foi muito importante, foi uma cartilha da Casa Civil, é uma cartilha da Casa Civil com a Secretaria Estadual de Educação, que está aí, nós estamos articulando com a Secretaria também, nós sabemos dos problemas, e vamos enfrentando, vamos articulando e conversando para melhorarmos a política. Na C10, nós temos o orgulho de falar da CIPTEA. Não tem como não falar da CIPTEA, que é nosso orgulho, a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. E eu vou trazer aqui o número de carteiras emitidas até a data de 31 de 3 de 2024. Nós temos mais de 22 mil carteiras emitidas. Carteiras são exatamente 22.633 carteiras emitidas em 727 municípios. Então, é isso. Nós nos preocupamos com os municípios. Nós visamos olharmos para as realidades dos municípios, não só de Belo Horizonte, da região metropolitana, mas aqueles municípios longe também. A carteira, nós estamos aperfeiçoando... Desculpe, a carteira, nós estamos aperfeiçoando o sistema. Nós sabemos que tem alguns problemas, principalmente com a solicitação online. Nós estamos aperfeiçoando o sistema. justamente para facilitar. E até como nós aperfeiçoamos? Ouvindo. Chegam demandas, nós apresentamos, porque o sistema foi elaborado por várias secretarias. Então, nós aperfeiçoamos o sistema. Porque não adianta eu fazer nada da minha cabeça. As realidades são dinâmicas. A sociedade é dinâmica. Vai vindo tecnologias e a sociedade vai nos apresentando. e lembrando que o sistema foi feito em parceria também com a sociedade civil, com as associações de pessoas com autismo. Então, é um orgulho muito grande para nós. Cada carteira assinada, nós vibramos com isso, sabendo que vai melhorar a vida das pessoas com autismo, não só em Minas Gerais, como no Brasil, porque a carteira também é válida para todo o Brasil. Então, isso é mais orgulho para nós ainda. e falta agora, como eu falei, essa acessibilidade atitudinal do outro, nós trabalhamos com isso, fazendo talvez uma campanha, é o que nós estamos pensando lá, trabalhar com essa acessibilidade, com o respeito que a outra pessoa tem que ter para com as pessoas com deficiência. E também, gente, é importante dizer que, recentemente, o governador publicou um ato em que ele ordenou, na verdade, que isso é muito importante para nós, essa articulação efetiva da casa civil, da educação, da saúde, CEPLAG, polícia civil e desenvolvimento social, para implementar realmente as políticas públicas que já temos e melhorar as políticas públicas que nós temos. Então, para nós, isso é muito importante, por exemplo, chegou uma demanda da identidade, da carteira de identidade, chama a polícia civil, converso com a polícia civil, estou diariamente conversando com o responsável pela emissão das carteiras de identidade em Minas Gerais. Então, para nós, isso é implementar a mesma política, é saber que a política está chegando, onde está chegando, quais as dificuldades, se há dificuldades, se não é, se não há, a gente recentemente fizemos um artigo das mães que adquiriram a CIPTEA e de pessoas também que eles, inclusive, alguns fazem, já estão na faculdade, já tem uma uma independência em que as mães ensinam como ir na faculdade, como pegar o ônibus, então, eles precisam dessa carteira mais do que nunca, porque até dentro do ônibus tem dificuldade para ter um assento na carteira. O que essa pessoa, no banco, o que essa pessoa está fazendo aí no meu lugar e ele apresenta a carteira de identificação da pessoa com transtorno de espectro autista. Então, para a gente, quanto mais demandas, a gente vai ter essa consciência de que precisamos ou não melhorar e precisamos efetivar outras políticas também. Então, é importante falar isso, gente, para vocês observarem que a gente não está inerte. Nós estamos aqui articulando que essa é a obrigação da diretoria estadual de políticas para as pessoas com deficiência da CEDES. A gente sabe que, como eu falei, são muitas políticas, o Estado possui muitas políticas para as pessoas com deficiência e tem essas vivências, essas realidades que são nos apresentadas. Então, outra coisa, gente, a questão do centro de referência. O centro de referência é importantíssimo para as pessoas com deficiência e também para as pessoas com autismo. A gente tem perfeita noção e a gente também acredita que esse centro vai trazer uma independência e até também uma melhor qualidade de vida, não só para as pessoas com autismo, mas também para os pais. E nós já estamos trabalhando em cima disso, porque, como eu falei, o Estado tem 853 municípios, então, não dá para fazer só em um município. Como nós vamos fazer? A gente tem que trabalhar com outras secretarias para poder implementar esse centro, porque a gente tem, é o que a gente fabrica, é um Estado, é um continente, não é o Estado, é um continente com várias realidades. Quanto vai ficar esse centro? Onde vão ser? Quais as parcerias que nós vamos fazer? Trabalhar com associações é fundamental. Onde temos as associações em outros municípios? E, falando em associações, gente, lembrando que o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do qual a Terezinha já foi conselheira, ele está com um edital lançado para a eleição do Conselho de Representantes da Sociedade Civil. E nós já temos bastante inscrições de associações de pessoas com autismo. Alô, você te pediu para caminhar para a conclusão? Está bom, desculpa. Então, é isso, gente. A Secretaria de Saúde também estamos a aprimorar a questão do centro de reabilitação para as pessoas com autismo, o CER4 também, que depende também de financiamentos, inclusive, nacional. Lembrando aqui do Conselho, ainda estamos com inscrição aberta, gente. A associação que queira pode entrar em contato conosco, estamos precisando de entidades, e é muito interessante porque as reuniões são online, então facilita a presença de instituições do interior também, inclusive o Ministério Público Crefito tem assento hoje no Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência. E é isso, deputado. Queria agradecer mais uma vez pelo convite, dizer que estou à disposição sempre quando vocês precisarem, inclusive para conversar sobre a política da pessoa com deficiência, que nós temos que melhorar e elaborar também. Obrigada. Muito obrigado. Eu peço desculpa, gente, que a gente não combinou a questão de tempo, mas é só para a gente orientar aqui, porque nós temos uma mesa bem representativa, e aí a gente... Não, está tranquilo, a gente não fez, mas só para a gente combinar aqui, eu não gosto desse treino de restringir tempo, mas só para a gente se organizar. Mas eu fiquei satisfeita, Ana Lúcia, quando você fala da equação de centros de referência, que isso está no horizonte, da política pública, já foi dito aqui, a Maria Clara, a deputada Maria Clara, falou, lamentavelmente, ano passado, uma proposta nossa no PPAG para a previsão da criação de centros, foi vetada pelo governador, mas a Assembleia 68 votos a zero, derrubou, e agora, dentro da lei do plano estadual, prevê também as criações. É evidente que tudo, a gente fica assim, mais custo, como é que fica a capacidade orçamentária para absorver? Eu acho que a gente tem condição de criar alternativas. Por exemplo, a gente tem na saúde o SER, que é o Centro Especializado de Reabilitação. O SER já possui alguns serviços que atendem também o público autista. Se você instrumentaliza o SER, e olha que ele já tem capilaridade regional, ele pode ser esse local. Então, a comunicação da saúde com a educação, a pessoa com deficiência, assistência social, dá para fazer esse comunicado. no final do ano passado, o Ministério da Saúde publicou uma portaria com 540 milhões de reais destinado ao SER, nos estados, para implementação de políticas de atendimento aos autistas. Então, a gente tem a fonte orçamentária e tem já o equipamento público. Aí depois, é fazer a ampliação. Então, eu deixo como sugestão para estar no horizonte, para vocês poderem estar pensando nesse sentido. Gente, só registrar aqui, chegou aqui também o vereador Fred Diamantina, o vereador Almir Carteiro, Diamantina, a Luciana, representante do Hospital Sofia Feldman, que é psicóloga lá, a vereadora Mislene, de Andrelândia, também presente, o Hugo Presley, representando a Secretaria de Educação de Barbacena. Todos muito bem-vindos. Passa a palavra agora para a doutora Vânia Samira, promotora do Ministério Público de Minas Gerais. Bom dia a todas, boa tarde já, a todas e a todos. Antes de iniciar a minha fala, que vai ser breve, eu gostaria de fazer uma autodescrição. Eu sou uma mulher negra de 39 anos, uso um vestido em tonalidade cereja, meus cabelos são cacheados, grisalhos, até a altura dos ombros, e eu estou sentada numa longa mesa à frente da plateia, do lado direito de quem está na plateia. dando continuidade, eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite, deputado Cristiano, mais uma vez, de estar nessa casa. É sempre, para mim, uma experiência muito rica, e até por isso, eu pretendo fazer uma fala muito breve, porque, como já foi dito aqui, acho que o mais importante no dia de hoje é a gente ouvir, porque, ao contrário de muitas pessoas que estão aqui, eu não tenho essa experiência tão próxima, essa vivência tão próxima com pessoas autistas. Então, para mim, é uma experiência muito rica estar aqui hoje e ouvir a necessidade das pessoas autistas e das famílias das pessoas autistas, até para que a gente possa pautar a atuação do Ministério Público a partir das necessidades dessas pessoas e não o contrário, jamais o contrário, para que a gente possa, de fato, atuar em favor da sociedade e não do que a gente acha que vai ser bom. Então, no ano passado, eu estive aqui também para essa audiência pública e foi um aprendizado tremendo para mim, como em todas as oportunidades que a Assembleia me dá de estar aqui discutindo os direitos das pessoas com deficiência e das pessoas autistas também. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade, reitero que o Ministério Público de Minas Gerais está à disposição de portas abertas para que as demandas de cada um e de cada uma de vocês possam ser efetivadas, para que vocês possam, como a deputada Ana Paula Siqueira disse, ter acesso mais do que direito, direito a gente tem demais, o importante é que a gente tenha acesso e o Ministério Público quer garantir o acesso de cada um e de cada uma de vocês. Obrigada. Muito obrigado, doutora Vânia. A gente sabe que quando precisa o Ministério Público sempre disponível. Muito obrigado. Cumprimentar a doutora Florença, viu gente, acabou de chegar aqui, é do projeto Montando um Time junto com o doutor Gustavo. Obrigado, Florença. Ana, eu esqueci de te falar outra coisa, eu fiquei feliz com a notícia do livro, da publicação do livro. Aí eu queria dar uma sugestão, o Bruno Gross, cadê o Bruno? O Bruno Gross está aqui? A senhora, a senhora pode falar no microfone para nós, por favor, para ficar gravado, por favor. Meu nome é Marcia, sou de Mário Campos, minha filha estuda na Brumadinho, sei que o pessoal é meio leigo, mas eu fiquei sabendo de última hora, saí três horas da manhã e o carro está lá fora me esperando, tudo o que eu queria dizer já foi dito, quem cuida é daquele que cuida. Agora eu quero pedir a vocês, os empresários de ônibus, os motoristas olham de mal visto para a gente, eu despenquei outro dia com a minha filha, ele não me prestou socorro e eles não dão lugar para a gente, tem mochila no lugar, eu tenho que ficar em pé segurando a minha filha sem ter cinto de segurança, o elevador estragado, então é tão bom a gente saber que não é um, não é dez, não é cem, é dez mil, essa bancada, o Reginaldo é meu amigo, há muitas décadas, minha filha ama esse homem e nós amamos vocês que lutam pela nossa luta, que nós não estamos sozinhos, nós estamos caminhando, mas sabendo que tem alguém lá atrás olhando, ó, para nós e trabalhando para que nós conquistamos o dia a dia, sua mãe solo, vivo com o BPC, quem cuida da Márcia que cuida da Juliana que tem todas as deficiências, é cega, tetraplégica, paralisia cerebral, síndrome de Down e autismo, ok? E o pai foi embora quando nasceu, obrigada gente, muito obrigado, é a Márcia, não é? Obrigado, viu Márcia, pela presença, pela participação, sem problema, obrigado, aí, gente, eu estava falando aqui com a Ana sobre o Bruno e a Dani, eles têm um projeto muito legal, que é o projeto da Peixinha Dorotéia, vocês já ouviram falar da Peixinha Dorotéia? Muito legal, o Bruno é o artista que criou a Peixinha, fez o livro, e agora o livro está na segunda edição, que a Dani também está ajudando na construção deles, eles têm um projeto, mas eu estou dando o spoiler aqui, a Dani vai falar disso, mas quem sabe depois, não é Dani? A gente não tem esse projeto também aqui com a Ana, não é? Vamos lá, gente, vamos dar continuidade, eu me empolguei aqui porque eu lembrei da Peixinha Dorotéia, vamos ouvir agora o Luiz Renato, que é o nosso defensor público, coordenador estadual da pessoa idosa e da pessoa com deficiência. Boa tarde a todas, a todos, inicialmente também vou fazer minha audiodescrição, eu sou moreno, uso barba, tenho os caminhos lisos, estou com o terno escuro, com risca de giz e com a camisa da campanha que vocês vão me ver até maio com essa camisa da campanha nacional, a Defensoria Pública no país inteiro está com a campanha Defensoria Pública em ação pela inclusão, inclusive eu sou atualmente coordenador adjunto dessa comissão da ANADEP, a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos. Para a comunidade surda, esse é meu sinal, o R fazendo a franja. Agradecer muito o convite, Cristiano, por estar aqui, cumprimentar aqui na mesa também a Ana Lúcia, o Gustavo Lavorato, a Florencia, enfim, a gente está numa crescente essa semana, que é a Semana do Autismo, cheia de compromissos e nos encontrando em vários locais. Eu vou ser breve também, acho que tem muita gente para falar e a intenção nossa é ouvir vocês, mas já colocar a Defensoria Pública através da coordenadorista do AUD, Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no qual eu atualmente sou coordenador. A minha atuação é em todo o Estado de Minas Gerais. Foi dito muito aqui a questão da acessibilidade, dos direitos, a forma de implementação, foi dita a questão orçamentária, que é fundamental, se a gente não tem um recurso financeiro, a gente não consegue efetivar os direitos que a lei já prevê, mas a Ana Lúcia falou uma coisa importante com o testemunho pessoal a respeito do acesso ao trabalho, que eu acho que a gente tem que trazer. E foi dita agora por essa mãe que eu acho que é a questão da barreira atitudinal. Como que, às vezes, a gente já tem o direito previsto, já tem o direito regulamentado na lei, mas as pessoas desconhecem, descumprem esse direito. Acredito que a gente, Cristiano, vai conseguir vencer essa barreira atitudinal a partir do que a gente tenha essa conscientização mais forte. Eu já falei para várias pessoas e ressalto aqui a qualidade da cartilha que o senhor fez com relação aos direitos da pessoa com deficiência. Quando alguém me pergunta como eu faço para acessar os direitos da pessoa com autismo, mais especificamente, eu falo, olha, tem uma cartilha, eu tenho até a versão dela virtual que eu já compartilho, que realmente está muito boa, mas a gente precisa levar essa conscientização com as cartilhas, mas em loco. A gente tem que estar nas cidades, a gente tem que falar, a gente tem que reunir com o poder executivo, com o poder legislativo, a gente tem que reunir com as empresas, a gente tem que reunir com as pessoas para trazer a lei e explicar o porquê da necessidade de isso ser cumprido. Eu acredito cada vez mais, sendo uma instituição do sistema de justiça e da defensoria, que a gente tem que caminhar para o inverso à judicialização, que o processo judicial deve ser usado como último motivo para assegurar o direito. Acesso à justiça é um acesso muito mais amplo do que acesso ao poder judiciário. E a gente tem que fazer com que todas as pessoas, e aqui a gente fala da conscientização do autismo, do que foi no dia 2, a gente tem que fazer com que todas as pessoas cumpram a lei, mas de forma espontânea, de forma voluntária, que elas entendam essa necessidade. E, claro, aquelas pessoas, é óbvio, que por livre e espontânea vontade não queiram fazer, mesmo tendo a consciência do direito e a possibilidade de efetuá-lo, aí sim, deve-se responder com todas as penalidades que a lei garanta. Mas é importantíssimo a gente fazer esse papel. A gente tem também, através da defensoria, várias instituições da Rede de Proteção da Pessoa com Deficiência, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público de Contas, a Defensoria da União, todos os tribunais, enfim, a advocacia pública, em que a gente está trabalhando nessa rede de proteção para poder fazer essa conscientização que os direitos cheguem à população. É função do servidor público, a exemplo do defensor público, fazer com que o direito chegue. Não basta a gente ficar apenas dentro dos gabinetes, sendo um reprodutor de ações judiciais e colocando isso tudo na mão do Poder Judiciário. Não, a gente tem que fazer com que a consciência mude, isso seja respeitado de forma voluntária, porque só assim a gente vai realmente realizar a transformação social que a gente tanto busca, que a gente precisa, a gente não tem que fazer as coisas por uma obrigação legal, por uma obrigação de lei, a gente tem que fazer por consciência e voluntariedade. Já me estendi muito, mas eu coloco à disposição novamente a Defensoria para participar desses movimentos. Aqui tem gente do Estado todo, de vários municípios do Estado, coloco à disposição para estar nas cidades, para a gente poder fazer esse trabalho de conscientização, que eu vejo tanta gente que eu já fui a Virgina estar aqui de Carandahí, enfim, que eu estou colocando à disposição a Defensoria para estar junto de vocês nesse trabalho de conscientização e implementação dos direitos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Lúcio Renato. Eu, gente, essas duas instituições aqui, tanto o Ministério Público quanto a Defensoria, são instituições que, quando o direito não é respeitado, quando o direito é violado, são instituições que a gente pode acioná-las para que ajudem no sentido de garantir esse acesso ao direito. E, na maioria das comarcas, em muitos municípios, tem a presença do Defensor Público, do Ministério Público, do promotor. Então, essa rede é uma rede que nós temos que deixar no nosso horizonte para acessá-la quando o direito não é garantido, não é respeitado. Então, por isso que a gente convida essas instituições para vocês conhecerem e saber o papel delas nessa construção. Vamos ouvir agora o Anderson Coelho, que é presidente do Crefito, Minas Gerais. Bom dia. Em autodescrição, sou moreno, cabelo preto curto, estou de terno preto, camisa branca e gravata azul clara. Bom, para benizar o deputado Cristiano Silveira, meu conterrâneo, foi que estou me sentindo bem em casa aqui, com os estantes são joanenses aqui, Reginaldo Lopes, pessoal da PAI, só faltou minha prima, que é assistente social aí na PAI, a Leila Márcia, e minha mãe, para eu ficar mais em casa aqui hoje. Bom, mas, primeiro, acho que a gente precisa destacar, como presidente do Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Estado, a gente tem percebido que o aumento da prevalência diagnóstica, dos critérios diagnósticos, principalmente, tem aumentado muito. Acho que a pandemia ajudou a gente a olhar mais para os filhos e o diagnóstico precoce e mais, das crianças mais jovens ainda, com o diagnóstico de autismo, de transtornos do neurodesenvolvimento, e que, com isso, a gente tem uma premência aí de tratamento, de fisioterapia, de terapia ocupacional, para gerar oportunidades para essas pessoas. E uma escassez muito grande de terapeutas ocupacionais, de assistência terapêutica ocupacional, haja visto desconhecimento, talvez, da população pelo fazer dessa profissão, mas também pela escassez de cursos. Então, agora, a população entende a necessidade de terapeutas ocupacionais, mas, como já foi dito aqui, em Minas, nós temos dois cursos nas instituições públicas federais, o FTM e o FMG. Então, a gente já vem trabalhando junto ao MEC, junto ao governo do Estado, para que a gente tenha cursos na UENG. Então, nós temos vários campos da UENG com espaço e estrutura que podem acomodar cursos de terapia ocupacional, então, isso é uma necessidade premente. Estava conversando com o deputado Reginaldo Lopes para a gente ir junto no Camilo, ministro da Educação, para discutir essa alocação de recursos para pessoal e abertura de cursos de terapia ocupacional no Brasil como um todo. A gente já tem trabalhado com as instituições privadas, agora a gente já tem alguns cursos em instituições privadas criados aqui em Minas. Então, a gente tem visto, e isso também é uma preocupação do Crefito, que é a precarização dos cursos de graduação na área da saúde na modalidade AD. Então, a gente tem visto muitas mães irem buscar, mães de autistas buscarem os cursos para cuidarem dos próprios filhos, primeiro. Às vezes, os fisioterapeutas fazendo a obtenção de novo título, mas esta graduação não pode ser a qualquer custo, a gente precisa de qualidade na formação para a qualidade assistencial que a gente precisa. Então, que essa casa trabalhe junto conosco. Muitos deputados já compraram essa briga e têm formalizado isso junto à Secretaria de Educação, a reitora da UENG, os reitores das instituições privadas também, para que a gente aumente o número de terapeutas ocupacionais. Eu acho que tanto fisioterapeutas quanto terapeutas ocupacionais são prementes, são essenciais nesta equipe. e já coloquei também o Crefito à disposição do mandato e do deputado Cristiano, principalmente na comissão que ele preside dos municípios, para que a gente possa ajudar e auxiliar na formação, na capacitação de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais para o atendimento específico das pessoas com autismo, para que a gente possa ter um atendimento mais qualificado daqueles serviços que já tem, enquanto a gente aguarda serviços específicos, especializados, formação de mais profissionais. E a gente precisa, como o defensor público coloca, que a judicialização, no último caso, a gente já conquistou várias legislações que preveem acesso a tratamentos na saúde suplementar. já virou lei a assistência fisioterapeuta, terapêutica ocupacional, fonoideológica, psicológica, nos transtornos do neurodesenvolvimento, mas muitas famílias ainda têm negativas na saúde suplementar e precisam recorrer ao poder judiciário. Minas Gerais mesmo é um berço tanto de formação profissional quanto também de desenvolvimento de tecnologia e desenvolvimento de métodos, métodos como o TREN, MIG, são todos desenvolvidos por uma empresa mineira, a TRENTECH. Tem várias possibilidades de qualidade assistencial e não pode ser para alguns, tem que ser para todos. A mãe, quando fala que precisamos cuidar quem cuida, isso também é premente. Eu queria colocar o Crefito à disposição para ajudar esta casa legislativa e também as famílias de autistas nas demandas que precisarem. Obrigado. Obrigado. Anderson, viu, gente, olha, nos seus municípios, às vezes não tem o terapeuta ocupacional, mas tem às vezes um fisioterapeuta, inclusive na rede pública, às vezes, num contato com o Crefito, pode ter ali uma formação, uma qualificação, para, claro, não é o ideal, mas é o possível, às vezes, poder ofertar algum tipo de tratamento, algum tipo de terapia, para aquela pessoa não ficar sem nenhum tipo de assistência. Então, olha que interessante. Às vezes, olha, vou ver no meu município, tem terapeuta ocupacional, não tem, mas tem um fisioterapeuta, quem sabe a gente não aciona o Crefito para essa conversa. Então, a gente ajuda, não é, Anderson? Fazer essa articulação. Muito bom. A audiência é para isso, para vocês conhecerem as pessoas, os serviços, o que tem disponível, levar para casa e lembrar, eu estive lá e sei que tem uma pessoa que pode nos ajudar. Vamos ouvir agora o senhor Oswaldo Freire da Fonseca, escritor e jornalista, autor do livro O Desafiante Mundo do Autista. Bom dia a todos. Oswaldo, já viu o propósito? Ah, eu quero lá. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor deputado, Cristiano Silveira, preside essa sessão, grande idealista, pessoa que tem contribuído de uma maneira efetiva em favor dos nossos autistas de Minas Gerais, ao lado de deputada Maria Clara, Maria... A outra deputada? Maria... Ana Paula. Ana Paula, não é? O nosso deputado Reginaldo Silveira Lopes, que estava aqui conosco, e membros da mesa. Eu entrei no autismo por amor. Nós temos duas opções. Ou entra pelo sofrimento, ou entra pelo amor. Eu entrei pelo amor. Eu sou pesquisador, e eu sou autor deste livro, Desafiante Mundo do Autista. Eu realizei 31 umas viagens pelo país afora, para fazer esse trabalho durante 10 anos de pesquisa, e fui estudar autismo na Austrália, Emirados Árabes, Estados Unidos, México, Argentina, Canadá e França. Foram 13.700 horas para mim fazer esse trabalho. Um trabalho voluntário, repito. E é interessante que eu gostaria aqui, inicialmente, de fazer uma homenagem. A razão de nós estarmos aqui é o autista. Então, a minha primeira homenagem é a doutora Maria Guerra, autista, procurador do Estado de Minas Gerais. Parabéns. Palmas. E também eu gostaria de fazer uma homenagem à mãe, ao pai dos autistas mineiros, na pessoa de... por favor, o nome de uma mãezinha que eu não tive oportunidade de conhecer. Hã? De onde? A Viviane. Palmas para a Viviane, nossa mãe querida. Para os nossos profissionais, eu gostaria de fazer uma homenagem à doutora Ana Cristina, que está aqui na mesa, doutora odontóloga, cirurgiã-dentista, que atende nossos autistas aqui da região de Belo Horizonte. Parabéns, doutora. Para os nossos do poder legislativo, nossa saudação ao deputado Cristiano Silveira e aos demais deputados. e ao nosso poder executivo, a minha homenagem ao prefeito de Luz, que está conosco, nos prestigiando. Prefeito, muito obrigado, parabéns. Eu sou cidadão honorário de Bambuí, vizinho lá, fui muitas vezes em Luz. Mas, seguindo, a nossa homenagem ao poder judiciário, na pessoa do doutor Luiz Renato, que está aqui da Defensoria Pública, também do Ministério Público, Enfim, a vida segue. E, falar de autismo, todos nós sabemos 97% fatores genéticos, 3% fatores ambientais, a mãezinha não tem culpa de ser autista, o pai não tem culpa de ser autista, e o autista muito menos culpa de ser autista. então é uma condição que pode vir herdada ou não herdada, os fatores genéticos, herdada do pai e da mãe, mais do pai do que da mãe, e também pode acontecer de não ter nenhum parente ancestral de pai, mãe, tio, avós dos dois lados, e ter um filho autista por alterações do genoma ou mutações genéticas. Dois, três genes se unem, vem um gene do autismo. E é um fator multifatorial, então, também pode ter combinações de fatores genéticos com fatores ambientais. e aqui eu gostaria de fazer uma observação muito séria. Eu acabei de afirmar que a mãezinha não tem culpa, mas sim tem culpa por negligência, negligência, falta de informação do Estado, informação da sociedade, negligente. Não culpa, não culpa. Então, se o médico pediatra recomenda três gotinhas do ósseo fólico três meses antes da gravidez e durante a gravidez, a mãezinha não toma, riscou de possibilidade de ter um filho autista. E o autismo é para o resto da vida. A Fundação Oswaldo Cruz fez um trabalho em 2018, pesquisou dois milhões de garotas brasileiras. Resultado? 52% delas não fazem o pré-natal, não fazem o neonatal e não tomam as três gotinhas do ósseo fólico. Então, nós podíamos falar de tabagismo, 40% das nossas mães autistas é devido ao tabagismo, passivo ou ativamente, fumando durante a gestação ou quando a mãezinha não fuma, o namorado fuma, o noivo fuma, o marido fuma, a pessoa que está ao lado no trabalho fuma, a mãezinha na gravidez vai absorvendo esses gases tóxicos e pode ter um filho autista. No meu livro, estou colocando aqui 21 hipóteses de fatores ambientais. Olha só, a sociedade não está tendo informação para nos passar. O Estado está devendo essa informação para nos passar. A grande preocupação são fatores genéticos. Perfeito, 97% fatores genéticos. Repito. Mas e os fatores ambientais? Muito pouco tem se falado. E o meu tempo é curto. eu fiz esse trabalho aqui, repito, 13.700 horas. O ministro da Saúde fez o prefácio do meu livro. Já foi lançado a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, o Conselho Regional de Medicina, a Lá de Alagoas e por aí afora. O ano passado fiz 55 palestras no país, não cobrei nada de ninguém. E me predisponho, já fiz aqui em novembro, 26, eu fui fazer a minha palestra aqui na Pai de Belo Horizonte, fui fazer palestra lá no Museu da Inconfidência Mineira em Ouro Preto e foi por aí mais algumas cidades mineiras. Mas me predisponho a voltar, porque eu sou mineiro, tenho muito carinho para o meu estado, para contribuir com vocês. E esse registro de 13.700 horas, a doutora Maria Guerra, ela leu o meu livro, leu o meu livro em três horas, um livro de 1.068 páginas. Essa é autista. Então, também me cabe não somente exaltar os autistas de grandes habilidades, grandes competências, mas também vamos louvar os nossos autistas mais simples, os autistas que estão lá na periferia, que também necessitam de terapias que não chegam, e na ponta. Nas minhas andanças, eu digo que as nossas leis são boas, mas não chegam na ponta. Lá no Canadá chega, na Austrália chega, em outros países que eu visitei chegam, aqui não chega. então, ontem, a convite da APAI, eu participei da abertura do congresso, o 15º Congresso das APAIs de Minas Gerais, e o secretário Igor, muito bom, 45 milhões para este ano para as APAIs. reconheço, a primeira APAI foi fundada em 1953 na cidade do Rio de Janeiro, está toda a história aqui da APAI no meu livro, como de outras instituições, mas o secretário Igor e as nossas entidades dos autistas. Então, é uma coisa que nós precisamos ter esse olhar também para as nossas instituições dos autistas. Fiquei muito feliz e bati palma. Eu fiz já várias palestras desde lá do Sul até para o Nordeste nas APAIs. Reconheço um carinho muito grande. Mas e as nossas instituições dos autistas? A APAI, este ano, completa 71 anos de idade. A primeira Associação de Autismo de São Paulo está completando 41 anos este ano. E cadê o apoio para os nossos autistas? O nosso deputado doutor Maurício, que me convidou para estar aqui com vocês, deu uma notícia muito boa ontem. Moldando, está buscando apoio para um projeto 50% dos recursos das loterias mineiras passar para as APAIs. Parabéns, deputados doutor Maurício. E as nossas instituições dos autistas mineiros? E as nossas instituições? Então, é importante a gente também defender os autistas. Eu sou um voluntário, sou ativista, o país inteiro, eu vou para as carreatas, eu vou para as caminhadas, eu vou para as palestras... Conclua, por favor, seus autistas. Pois não, eu vou para as palestras como ouvinte ou como palestrante, eu acredito no autista, eu criei vários neologismos, no meu livro eu não estou chamando de autista, eu estou chamando de teano, transtorno de espectro autista. A pessoa que tem tea é o teano. Por que isso? Sem romantização e com muita amorosidade, eu criei nove neologismos registrados em Cartola, em Brasília, em 2017. Por que? Tem uma pessoa lá na frente fazendo estripulia, fazendo estereotipias, movimentos repetitivos, restritos, para ofender aquela pessoa, ele é autista, ele não é autista, o autista não é advogado, não é adjetivo, o autista é um ser humano como nós todos somos, só pensa diferente, atitudes diferentes e que merece todo o amor, todo o nosso respeito. Muito obrigado. Obrigado. Registra a presença da vereadora Bia Silva, da cidade de Lima Duarte, também representante da PAI. Dando continuidade, vamos ouvir agora Gustavo Laborato, coordenador do projeto Montando um Time. Boa tarde, deputado, Cristiano Silveira, a quem agradeço a gentileza do convite, boa tarde a todos e a todas, estive aqui no ano passado como ouvinte, pude depois ter uma receptividade no gabinete do deputado para apresentar o nosso projeto, e hoje fico muito feliz em compor a mesa na qualidade, com várias outras autoridades, mas principalmente na qualidade de pai, pois como o deputado já adiantou, já deu um spoiler, eu tenho um pequeno time em casa de cinco crianças, cinco meninos. Beijo para a minha esposa que também está aqui, faz parte do nosso projeto, que surgiu na realidade a partir de um diagnóstico de autismo. E desse diagnóstico vieram inúmeras dificuldades que eu tenho certeza que a grande maioria da comunidade autista enfrenta. Como, por exemplo, o primeiro, logicamente o luto do diagnóstico em si, a tristeza, a incerteza sobre o futuro, sobre o que fazer, e especialmente a falta de apoio, porque o autismo ele é uma causa ainda com pouca visibilidade, mas graças a Deus temos conseguido ampliar essa visibilidade, mas ela é principalmente uma causa muito solitária, porque só entende de fato o autismo quem tem ou quem convive próximo em casa com um parente autista. No meu caso, eu não tenho um. Eu tenho dois filhos com diagnóstico de Té, com espectros completamente diferentes. E, no momento inicial da vida social do meu filho, que era para quando ele entraria na escola, eu recebi o primeiro não. Seu filho não vai ser bem-vindo na escola, porque era uma escola internacional, porque ele era não verbal. Então, se seu filho não fala a língua mãe, ele não vai ser bem-vindo aqui, porque ele não vai aprender a outra língua. Um discurso capacitista negando toda e qualquer competência e capacidade cognitiva do meu filho, sem nenhum contato. Isso é muito triste e a gente vê que isso é uma cultura que permanece ainda. E o projeto Montando um Time, ele surgiu a partir daí justamente para quebrar esse estereótipo, porque autismo não é sinônimo de incapacidade. Inclusive, a nossa legislação brasileira já abandonou, já aboliu essa presunção de incapacidade. Todos somos capazes, com deficiência ou não, salvo até um laudo que comprove isso em contrário, não é verdade? E é muito interessante porque a partir do momento que nós adotamos isso, o autismo começou a surgir nas nossas redes sociais. Nós transformamos um perfil que era pessoal num perfil informativo, para levar a informação de qualidade através de profissionais técnicos com currículo reconhecido, capacitado, e começaram a surgir vários diagnósticos escondidos. A gente vê, então, que o preconceito começa dentro da própria casa. Os pais que fogem, graças a Deus, deputado, nós não somos covardes, nós assumimos e lutamos pelo direito dos nossos filhos serem bem integrados. Mas o que a gente vê é que o preconceito, além de estar em casa, ele tem raiz profunda e arraigada na ignorância. Mãe de todos os preconceitos. Perdão. E isso é o propósito nosso, é levar essa informação, quebrar esse tabu. E o problema da falta de informação não é só da população em geral, o próprio Estado, ele não tem conhecimento da população autista e das necessidades reais desse público. O Brasil até hoje não conseguiu finalizar o primeiro censo para trazer dados concretos de qual é a real população autista no país. A ONU estimava que 1% da população mundial pode estar no espectro. Se a gente trazer isso para a realidade brasileira, são mais de 2 milhões de autistas. Vou fazer até uma análise comparativa. Eu sou procurador do Estado, mas não de Minas Gerais. Eu sou mineiro, mas eu sou procurador de outro Estado da federação que está muito mais avançado em termos de política pública, de criação de centros regionais. Eu sou procurador do Estado do Rio Grande do Sul, onde foi desenvolvido um programa, Teacole, que tem hoje oito centros macro-regionais de atendimento, tem 30 centros regionais de referência, mais 51 serviços especializados. Posso continuar? E hoje me deparei na atuação oficiosa do meu trabalho com uma demanda judicial, você vê, de uma criança aguardando por 890 dias a primeira consulta para fazer o diagnóstico. Agora, trazendo isso para a realidade do Estado de Minas Gerais, que, segundo dados que eu busquei no site da SES, me corrija se eu estiver errado, não tem centros macro-regionais nem os regionais, e tem, se não me engano, pouco mais de 180 serviços especializados de atendimento de autismo, espalhados por uma população de 20 milhões e 500 mil habitantes e 853 municípios. O resultado disso, infelizmente, é a insuficiência de política pública. E louvo aqui a proposta legislativa que foi aprovada, porque ela é um marco a partir do qual o Estado não tem como mais retroceder. uma vez criado isso, o que se precisa agora, como já foi dito, direitos temos muitos, mas a efetividade em si ainda é muito aquém, muito baixa. Inclusive, a própria CIPTEA, nós temos andado um pouco no Estado, eu estive recentemente em Nova Serrana e governador Valadares, relatos que as pessoas não conseguem tirar a CIPTEA no interior do Estado. os entraves burocráticos impedem isso. E, com isso, impedem também o próprio acesso a serviços básicos. Essa é a preferência, essa prioridade no atendimento, a necessidade de, vou colocar até em termos assim, de urgencializar um atendimento básico para crianças com suspeita, porque você tem uma janela de neuroplasticidade que, se você perder na infância, vai ser muito difícil recuperar posteriormente. Então, você precisa do diagnóstico precoce, mesmo sem o diagnóstico fechado, você precisa de intervenções precoces, porque o autismo é caracterizado por déficits de comunicação, interação social, interesses restritos, precoce, mas ele não é incapacitante, você pode trabalhar e aprimorar isso, e isso vai valer para a vida inteira da pessoa, não só para crianças, a gente costuma ter um foco muito importante em crianças, o meu foco é porque eu tenho dois filhos com autismo, isso me afeta diariamente, mas a gente tem que olhar a vida inteira dele, não é só de saúde. O não para mim, o primeiro não que mais doeu foi numa escola, mas o autista ele vai crescer, a minha esposa é médica, ela tem um paciente de 80 anos que é autista, como foi a vida desse autista? Qual foi o acesso ao trabalho desse autista? A gente tem infelizmente notícias que o próprio estado de Minas Gerais tem negado acesso a cargos públicos por desacreditar diagnósticos de autismo, por falta de conhecimento técnico, por falta de conhecimento da possibilidade de desenvolvimento dos potenciais do autista e negativas capacitistas, mesmo após aprovações em concursos públicos extremamente difíceis, se negar acesso por duvidar de capacidade do exercício das atividades. O próprio estado nega muitas vezes a política pública que ele deveria estar implementando, porque o estado deve ser o indutor e o exemplo para a sociedade. Meu filho foi negado numa escola particular mas ele foi extremamente bem aceito, isso eu preciso louvar, na escola pública de Belo Horizonte. Foi recebido muito bem recebido, recebeu o acompanhamento que ele precisava e quando veio o sim da escola particular para ele ter as mesmas oportunidades que a gente pode dar aos irmãos, ele chegou lá muito à frente, inclusive, dos colegas dele, porque a escola pública de qualidade ofereceu isso para ele. E as políticas, elas precisam ser mais abrangentes, a gente está falando muito de saúde, lógico, é a essência de tudo, mas as políticas, elas precisam ser coordenadas, saúde, educação e no futuro trabalho, porque se a gente não investe hoje nesses três pilares, é bom o estado começar a fazer uma reserva para assistencialismo futuro. O autista, ele é capaz, basta que a gente reconheça isso nele. O autista, ele não tem rosto, não tem identidade, mas nem por isso ele precisa deixar de ser ouvido. Muito mais do que ser ouvido, a comunidade autista, ela precisa ser escutada, para que, de fato, todos os reclames, todas as necessidades e as adequações necessárias para que ele frua, como qualquer outra pessoa, todos os direitos que a vida tem a oferecer. Esse foi o nosso propósito, inclusive, de informar. Me desculpe se eu me alongar um pouco, deputado, mas acho relevante algumas coisas. Eu vim anotando algumas coisas durante a audiência, sei que não vou conseguir abordar todas, mas com o nosso projeto nós começamos a fazer podcasts, porque hoje é um meio fácil e acessível a todo mundo, de levar a informação básica e essencial sobre o autismo. Quem quiser buscar no YouTube, filtre pelo canal Montando um Time, você vai ter conversas que já tive a grande satisfação de receber, inclusive o doutor Luiz Renato, que hoje virou um grande amigo, para falar sobre diagnóstico na infância, na adolescência, tratamento psiquiátrico e medicamentoso, direitos de todas as gamas possíveis, empregabilidade e vários outros temas relacionados ao autismo. Disso também surgiu uma ideia que a gente veio aqui na Assembleia, foi muito bem acolhido pelo deputado Cristiano, de ofertar treinamentos para as empresas que se interessem, porque a empresa também fecha o olho para o autismo. Você tem cotas hoje de até 100% a partir de empresas com mais de 100, que o autismo, o autista é invisibilizado, porque a empresa, muitas vezes, ela quer só fechar aquela meta, ele só vê a deficiência ali no caso, como uma deficiência física. E o autista, ele é equiparado para todos os efeitos legais, também como uma deficiência, apesar de o autismo ser, na verdade, uma condição natural do indivíduo. Então, é muito importante que a gente tenha políticas públicas de saúde, que elas sejam principalmente concretas, efetivas. Lógico, sabemos que o Estado, ele gera os recursos da sociedade, e esses recursos são finitos, mas eles precisam ser melhor alocados. Ano passado, se eu não me engano, pela primeira vez, o Ministério da Saúde destinou uma verba específica para a comunidade autista. Isso é um grande passo, graças à visibilidade que a causa tem ganhada. Eu aguardo ansiosamente o resultado do censo brasileiro, para que a gente possa, de fato, entender quantos dentro desses 200 e poucos milhões de habitantes realmente têm o diagnóstico, ou estão em busca ainda, para que a gente possa ter uma noção melhor e conseguir uma confluência de vontades políticas e principalmente do executivo de implementar, tirar do papel realmente o que é aquilo ali. Como o Dr. Luiz Renato falou, o judiciário, sim, ele é um lugar de solução, mas ele não é o ideal, porque ele vai ouvir um reclamo individual, talvez uma demanda estruturante seja mais interessante, aqui até, estão aqui os colegas da Defensoria Pública e do Ministério Público, também com titularidade, participação essencial da advocacia pública do Estado, porque ela está dentro, ela conhece, ela que deve orientar o gestor ali na implementação, mas principalmente a voz da população, cobrando efetividade e implementação dessas políticas, porque enquanto o autismo for invisibilizado, invisibilizado, vamos continuar tendo que fazer essas audiências, ter que continuar brigando e infelizmente enfrentando essas dificuldades. Esse nosso propósito, dentro desse nosso propósito de informação também, nós já realizamos dois simpósios aqui em Belo Horizonte, já temos programação para o segundo semestre também, provavelmente nas datas de 4 e 5 de outubro, de realizar um grande simpósio e com isso a gente busca inclusive apoio de empresas que sejam parceiras, que compreendam e vejam no autista um consumidor em potencial, um gerador de renda, porque é isso que o autista quer, que o familiar do autista quer, que ele cresça, que ele se desenvolva, que ele trabalhe, que ele gere renda. Se a gente continuar invisibilizando, é o que eu falei, nós vamos simplesmente fechar os olhos para um problema e jogá-los posteriormente para uma necessidade de assistência social, que é ruim para a família, é ruim para o Estado e é péssimo para o autista, que ele quer, como qualquer outra pessoa, participar da forma dele, somos únicos, o autista não é diferente, ele é único. Na verdade, já antecipo o convite para participar do nosso próximo simpósio, a todos também a seguir a gente lá no arroba montando o time, pode mandar dúvidas, pode participar, pode mandar sugestões de pauta, que a gente corre atrás, a gente tenta levar essa informação, eu, minha esposa, tenho uma equipe também que participa com a gente para isso tudo. Estive recentemente, fui muito bem recebido, inclusive, no Ministério Público pela doutora Vânia, o Ministério Público abriu as portas para a gente, fizemos inclusive um podcast para levar a nossa situação, a nossa história. E, hoje, tenho a felicidade de estar aqui, em cima da mesa, compartilhando um pouquinho só, e trazendo as nossas aflições também, como pai, como agente público, que está ali, por um lado, defendendo a estrutura do Sistema Único de Saúde, mas vendo, dentro dessa atuação, que ainda há uma insuficiência e uma carência muito grande de recursos, de profissionais, como foi colocado aqui, e, principalmente, de conhecimento, de informação, porque é somente a partir daí que a gente vai quebrar essa barreira social e, principalmente, atitudinal, para a gente conseguir, de fato, ter uma sociedade que seja justa e inclusiva com a nossa comunidade. Desculpa se me alonguei, mas agradeço, deputado, o espaço de fala. Muito bom, Gustavo, obrigado. Doutora Florencia, poderia levantar para as pessoas conhecerem quem é a doutora Florencia também, parceiro do Gustavo no Montando o Time? Obrigado, doutora. A minha esposa também recebeu diagnóstico de autismo no meio do ano passado, então, em casa, nós temos três atípicos, três neuróticos. Aqui nós fizemos um combinado, ela estava em outra atividade, aí o Montando o Time escalou o Gustavo para estar com a gente. Hoje a gente está com uma atividade, a gente teve que dividir hoje, porque ontem a Florencia, e hoje a Florencia esteve participando também na Rádio 98 de dois programas de rádio, justamente para a gente levar essa informação, para desmistificar o diagnóstico. Minha esposa recebeu o diagnóstico do ano passado, para quem não sabe, ela é médica, cirurgiã cardiovascular. e autista. Todos são capazes. Muito bom. Pela ótima. Obrigado. Vou passar a palavra aqui para o nosso colega, deputado Dr. Jean Freire. Muito obrigado, companheiro, colega aqui de trabalho, Cristiano. Gratidão, Cristiano. eu falo que o dia só tem sentido para a gente quando a gente acorda rico e termina um dia mais rico do que acordou. E hoje meu dia foi mágico, está sendo mágico. Hoje é o dia da pessoa com o Paxon. E vocês viram que adrentaram algumas pessoas agora aqui no final. Nós estávamos tendo uma audiência hoje marcada, acabamos agora a audiência, para tratar da pessoa com o Paxon, para tratar dessa questão do Paxon no Estado de Minas Gerais, políticas públicas, muito provocado pelo André, a Vanessa que está ali, a Janete que está ali. E quando eu estava fazendo uma entrevista, dando uma entrevista à TV Assembleia, eu descubro que na sala ao lado estava tendo uma audiência sobre fibromialgia. Na sala ao lado. eu não tinha iniciado a minha audiência ainda, corri lá para fazer uma fala. Iniciei a nossa audiência e aí eu pensei, aí o doutor Anderson, ali companheiro da fisioterapia, teve que sair da nossa audiência para vir na audiência aqui, muito bem conduzida pelo Cristiano. Aí eu terminei a audiência, eu perguntei à assessoria nossa, vê se a do autismo ainda está acontecendo e vê se a da fibromialgia ainda está acontecendo. Porque é uma maneira de nós adentrarmos e dizer que estamos juntos. Nós acabamos de passar lá com os companheiros da fibromialgia, eu queria que levantassem a mão aí os companheiros com doença de Parkinson que estão aqui, os companheiros com doença de Parkinson, alguns que estavam na audiência com a gente, outros já se foram. nós resolvemos entrar aqui, Cristiano, falei, vamos quebrar o protocolo para dizer gratidão, meu irmão, gratidão, meu amigo. Eu, deputado Cristiano, é um deputado, inclusive, eu vejo o doutor Gustavo falando ali, e nós tivemos já a proposta do deputado Cristiano aqui, vetada pelo governador do Estado, que foi uma luta grande, não é, Cristiano? Aqui, capitaneada por vossa excelência, que leva o tratamento, que leva o acompanhamento, que leva o acolhimento da pessoa autista. Eu também tenho um projeto de leis nessa pauta, muito, eu falo que a gente entra nessas lutas por dor ou por amor, ou pelas duas coisas. Eu entrei por amor, e o Cristiano é um do que entrou, com certeza, pelas duas pautas. o Cristiano é um pai, para quem não sabe, acho que todos sabem, é um pai atípico. Então, parabéns a você, e eu vejo a fala do doutor Gustavo, e vendo o doutor Gustavo falar, ele ainda está aí, o doutor Gustavo? Ele, o doutor Gustavo saiu, mas vendo o doutor Gustavo falar, eu pensei assim, eu conheço esse cara de algum lugar, já ouvi falar dele em algum lugar. e quem me falou dele e desse formando um time? A vida une as pessoas, não é, gente? E existem várias maneiras de cuidar das pessoas. Eu sou médico, sempre trabalhei na saúde pública, fui porteiro de hospital, atendente de enfermagem e médico, hoje cirurgião, mas quando o Cristiano traz essas pautas para cá, mesmo ele não sendo médico, isso é um jeito de cuidar das pessoas. Quando o doutor Gustavo, que não é médico, né, Florencia, traz essa pauta, é um jeito de cuidar das pessoas, ele como pai atípico, né? Mas uma coisa interessante que eu vi aqui, eu olhei e vi ele falar, eu conheço. Quando eu olho para o lado, vejo a Florencia, eu falei, eu conheço. E olha que interessante, ela se levantou e disse, eu também sou autista. Vocês sabem onde eu conheci a doutora Florencia, colega médica, cirurgiã cardiovascular? Eu conheci a doutora Florencia fazendo parte da equipe que ajudou a cuidar da minha esposa, que também é médica, numa cirurgia aberta de coração. Ela foi uma das plantonistas do CTI, que chegou lá durante o plantão, logo após minha esposa ter saído do bloco cirúrgico, e acompanhou ela durante toda aquela noite. E ali nós tivemos a oportunidade de nos conhecermos como colega médico, de nos conhecermos também sobre a pauta do autismo. Ela falou da luta sua aqui, Cristiana, naquele dia, me lembro muito bem. E para vocês verem, existe várias maneiras de ajudar a cuidar das pessoas. Então, muito obrigado a essa oportunidade. E muito interessante, gente. Em um dia que não foi marcado assim, nós não combinamos, nós não combinamos isso aqui. Mas como eu vi que estava tendo fibromialgia, que estava tendo o nosso lá sobre parcos e autismo, situações onde o preconceito muitas vezes fala mais forte. A pessoa de fibromialgia chega no hospital, muitos falam não tem nada. E a pessoa com dor, a mesma coisa com a pessoa com parcos, e a pessoa em situação de autismo, muitas vezes também classificada como outra situação. Então, Cristiano, gratidão por esse momento, viu? Parabéns pela bela luta, meu irmão, que você trava. E saiba que a política é um jeito também de cuidar das pessoas. E quando você traz pauta aqui, é importante. Um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, doutor Jean. Doutor Jean, é esse grande coração, grande amigo, companheiro dessas lutas importantes nossas, não é, gente? Pessoal, olha só, vamos, só mais um pouquinho de paciência, a gente está já caminhando para concluir as mesas, e aí eu já tenho as inscrições de algumas pessoas que querem falar, tá bem? E nós vamos ouvir todo mundo. Aos amigos que estiveram na audiência do Parkinson, nosso abraço, nossa luta, solidariedade também, contem conosco aqui na comissão. Vamos ouvir agora doutor Ana Cristina, professora da UFMG da Faculdade de Odontologia. Acho que já é boa tarde, não é? Boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui com, ter esse poder de fala, trazer para vocês o tema da odontologia para os pacientes com autismo. Agradeço imensamente ao deputado Cristiano pela oportunidade e cumprimento aqui todos os nossos membros da banca. eu vou apresentar aqui para vocês de uma forma bem breve, já tranquiliza a todos, tá? Trazer para vocês o universo ali da nossa clínica de odontologia, lá da UFMG, para vocês entenderem um pouco da realidade ali do nosso trabalho. Eu pedi para duas mães, né, que já estão com a gente lá há muito tempo, para me ajudarem aí para organizar uma coisa assim, bem válida para vocês, do que seria importante de estar trazendo. Eu sou professora da clínica, sou responsável, coordenadora pelo atendimento das crianças e adolescentes com deficiência lá na UFMG. Não só o autismo, lá a gente atende também os pacientes com doenças raras, os pacientes com a síndrome do Zika, síndrome de Dow, paralisia cerebral, mas hoje a gente vai falar especificamente do autismo. Tem a tela aqui, viu, gente, para vocês poderem acompanhar aqui na tela, tá? Do lado aqui, ó. Eu trouxe algumas imagens, né, porque eu acho que às vezes a imagem fala mais que mil palavras. Então, o que é importante quando a gente pensa nas características do paciente com autismo? Que o cirurgião dentista, né, precisa ficar atento na busca do sucesso, para o atendimento clínico. do paciente com autismo, principalmente a criança e o adolescente, que a questão comportamental é tão, pesa tanto para o sucesso desse atendimento. A questão das alterações de sono, se o paciente chega, se ele não dormiu bem à noite, dependendo do horário que ele acorda, isso vai influenciar diretamente na colaboração ou não dele durante o atendimento. A questão da dificuldade para lidar com alterações de rotina, muitas vezes é importante que o paciente seja sempre agendado no mesmo horário da consulta, isso facilita muito, pode falar assim, ah, é um detalhe bobo, mas faz muita diferença para muitos pacientes na hora do atendimento. a questão da resistência a mudanças, que está diretamente relacionado com essa rotina, o déficit motor que alguns pacientes apresentam, então isso vai influenciar muito na autonomia para pegar uma escova de dente, passar o fio dental, então muitas vezes vai precisar da ajuda de uma outra pessoa. e a questão das alterações sensoriais também, seja olfativa, gustativa, sonora, que o ambiente odontológico, muitas vezes são vários os barulhos, o barulhinho do motor, o sugador, muitos medicamentos têm um cheiro bem característico e isso pode causar um incômodo para o paciente, então é importante que tanto o responsável quanto o profissional estejam atentos a esses detalhes. E o, geralmente o paciente, a criança ou o adolescente, eu vou geralmente falar aqui da criança ou adolescente que é o nosso público-alvo na nossa clínica. Ele tem algumas características bucais que podem deixar mais vulnerável às doenças bucais. a questão dessa higiene bucal muitas vezes ser deficiente pela necessidade de uma, de dependência de um adulto, de um responsável pela questão da realização da higiene bucal, da dificuldade, fecha a boca, trava com a escova, então não consegue fazer essa higienização de forma efetiva, a sensibilidade alimentar, às vezes, a questão da seletividade, faz uso, gosta de determinados alimentos que tendem a ser mais cariogênicos, a questão dos hábitos parafuncionais, rua e unha, o bruxismo, que é esse apertamento, o ranger dos dentes, a questão de acesso odontológico, não são muitos os profissionais que se disponibilizam a fazer o atendimento do paciente autista. Isso acontece tanto na rede pública ou na rede privada. É muito comum os pais chegarem lá na nossa clínica e falarem doutor, eu procurei um dentista para o meu filho, na minha cidade, no meu bairro, e quando eu falo que ele é um paciente com autismo, o dentista não quer atender, nem se disponibiliza a ver o paciente. e muitas vezes é um paciente super tranquilo que dá menos trabalho do que eu numa cadeira odontológica. Então, são características que acabam deixando o indivíduo com autismo muitas vezes mais vulnerável às doenças bucais. Então, dicas que eu dou aqui para alguns pais que têm, principalmente, filhos que vão estar indo pela primeira vez ao dentista para ajudar, para familiarizar com aquele ambiente odontológico. Procura trabalhar sons repetitivos com a criança em casa, então, para reproduzir mais ou menos os barulhos que ele vai encontrar no consultório. É o barulho do motorzinho, um liquidificador ligado ali para ele já ir familiarizando, barulho do secador de cabelo. Isso faz muita diferença e eu vejo por relatos de pais lá no consultório. Quando chega e fala realmente fez diferença. Às vezes, o dentista mandar um videozinho mostrando como que funciona a realidade ali do consultório, o barulhinho, o ar, o refletor, a cadeira, o subir, o descer. Então, isso vai familiarizando o paciente com aquele ambiente odontológico. São pequenas coisas que fazem muita diferença. Então, a questão de estar reproduzindo os sons. Outra coisa que funciona muito lá que a gente trabalha, o quadro sensorial. A gente adaptou aquele quadro sensorial padrão que se utiliza para as crianças com autismo para a realidade odontológica. Então, o nosso paciente ele chega lá. A gente mostra para ele o toque de como que é a luva, o gorro, a máscara, o fio dental, a escova, para ele ir sentindo a textura. Então, a gente vai mostrando para a criança e ela vai pegando ele antes de estar sentando na cadeira para a gente ir trabalhando um pouco essa questão comportamental do nosso paciente. Já estou... Não vou demorar, não. Então, um ambiente tranquilo, calmo, silencioso é de extrema importância para esse sucesso. E a importância desse vínculo com a família. Vocês, muitas vezes, os pais nos passam muitas dicas à questão da sensibilidade com a luz. Então, não ligar o refletor direto, não deitar a cadeira, às vezes, experiências prévias que não foram bem sucedidas, os pais trazem e a gente vai trabalhando de uma forma para a gente buscar um sucesso para o atendimento. A gente tem três grupos de pacientes. Aquele paciente que é o colaborador, aquele paciente que a gente vai precisar de uma estabilização física, que é o segurar ou, às vezes, usar de algum dispositivo, alguma faixa para imobilizar o paciente, o uso da sedação e o paciente que precisa ser indicado para anestesia geral. Então, são esses três tipos de pacientes que a gente vai ter no atendimento. Então, a estabilização física é o, está imobilizando na criança com o uso de algum dispositivo ou segurando. Isso, sempre que a gente vai usar, precisa da autorização dos pais por escrito. A gente explica a técnica, mostra como funciona. A grande maioria dos pais concordam para a gente conseguir resolver o problema do paciente, mas, a gente sempre tem de deixar muito claro como funciona e ter essa autorização. E quando o atendimento não é possível de acontecer devido ao comportamento? Principalmente quando esse adolescente vai crescendo, o porte físico que você não consegue mais segurar e mobilizar. Isso pode causar um risco para o paciente, para o profissional, pode causar algum dano para o consultório. Então, o que fazer com esse paciente? A gente precisa, então, fazer o uso da sedação. E é aí que entra, que eu procurei o deputado Cristiano. a gente não tem esse serviço ainda lá na odontologia da UFMG. Então, os nossos pacientes que precisam ser encaminhados para, que precisam do atendimento sob sedação, a gente tem de encaminhar ele de volta para a unidade básica de saúde e lá ele ser encaminhado para algum serviço de referência. Como a demanda dentro do SUS é muito grande, muitas vezes o paciente acaba se perdendo ali no sistema de muitos são do interior e acaba demorando para ser chamado. Então, um dente que poderia ser só uma restauração até aquele paciente ser chamado já se tornou uma extração. Então, o paciente acaba sofrendo a mutilação dentária. Então, a gente vai ter agora com a ajuda do deputado Cristiano e do deputado Reginaldo Lopes, nós vamos começar a implantação, passar por todo o trâmite burocrático na UFMG para a gente conseguir implantar o serviço de sedação 100% gratuito para os nossos pacientes. Então, a gente vai conseguir ampliar a faixa etária para o atendimento para adultos também e vai ser assim, um divisor de águas para os nossos atendimentos, que era uma falha que a gente tinha ali. Não uma falha, mas uma carência que a gente tinha de atendimento. Então, vai ser muito bom, mas o Menel agradeço aqui publicamente o deputado pela disponibilidade e o deputado Reginaldo Lopes também pela ajuda de vocês. Vai ser muito importante para nós. Então, e os casos de anestesia geral, aquele paciente que precisa especificamente de ir para a anestesia geral, precisa ser só em ambiente hospitalar. Então, o apoio familiar que é muito importante e o final da consulta a gente sempre busca a alegria da criança, da família e eu agradeço a atenção de todos e peço desculpas por ter cedido o meu tempo. Legal, não é, gente? Quem aqui já teve que lidar com o dentista, levar, né? Menino dentista, sabe como é que... A Shirley não é fácil, né? Então, a gente teve esse grato encontro, doutora Ana Cristina, eu fiquei entusiasmado, falei, não, nós vamos arrumar o recurso e vai ter aqui um lugar para a gente fazer o atendimento. E tem outra coisa, viu, gente, que é importante frisar. Nos municípios, as redes municipais costumam ter os profissionais na odontologia. A gente poderá também ofertar os cursos, né? E qualificação para esses profissionais para abordagem para o tratamento dos autistas e das pessoas com deficiência nos municípios. Então, é importante os nossos vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, estão aqui presentes, já deixar isso no horizonte quando a gente estiver com o projeto caminhando, a gente vai poder, né, doutora? Exatamente. A formação de recursos humanos ela é fundamental, né? Nós não conseguimos lá na UFMG atender a todos. Então, a gente ter essa nessa formação, essa multiplicação aí de profissionais, porque é um serviço que é importante, mas que não pode ser feito por qualquer profissional. O profissional precisa ter um treinamento, a gente tem normas da vigilância sanitária para estar sendo seguidas. Então, né, tem que ficar muito atenta em relação a isso. Muito bom, tá vendo? A gente vai tentando construir boas notícias também, né, gente? Vou passar agora para a Daniele Avelar, que é autista, mãe atípica e advogada. Boa tarde, acho que já é boa tarde, né? Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui nessa casa. começar aqui agradecendo o deputado estadual Cristiano da Silveira pela parceria de alguns anos, pelo compromisso em favor da nossa causa e pelo trabalho que tem desempenhado, não só com relação à proposição das leis, mas também com relação a campanhas constantes de conscientização por todo o Estado e também de apoio às associações e famílias de pessoas que têm o autismo. Eu fico até na dúvida qual vai ser o meu lugar de fala hoje. Se falo como autista, se falo como advogada atuante na área, se falo como mãe do Daniel, uma criança autista atualmente nível 2 de suporte, que ano passado era nível 3. então fico na dúvida. Mas ouvindo as falas aqui de várias pessoas, inclusive dos meus colegas, que nós somos da mesma época, Luiz, Gustavo, que já foi embora, a Vânia provavelmente deve ser da nossa idade, mas estivemos aí frequentando a faculdade de Direito tudo na mesma época. Eu fico percebendo isso, doutora Michelle, que não está aqui hoje, na Comissão de Pessoas com Deficiência da UAB, e vejo que estão deixando aí bons frutos na nossa área. Eu queria dizer, gente, o seguinte, muito foi falado aqui hoje e concordo com boa parte das falas e das reflexões que nós trouxemos, mas eu queria começar aqui a minha reflexão e meu ponto de vista sobre uma coisa que a gente escuta todos os dias, em todas as palestras e locais que a gente vem tratar desse tema, que é o seguinte, o autismo virou uma novidade, o autismo virou moda, agora está saindo autista de todo lugar, aonde estavam essas pessoas? E aí, gente, eu queria trazer uma reflexão muito importante para vocês. as pessoas autistas, elas sempre existiram na nossa humanidade. O que acontece é que elas estavam invisibilizadas. E aí, eu quero só fazer aqui um recorte bem temporal e histórico para vocês perceberem como isso é real e como a gente precisa desmistificar isso para que a gente possa, de fato, fazer com que a gente tenha cumprimento das leis e políticas públicas efetivas sendo estruturadas no nosso país e mais especificamente aqui no estado de Minas Gerais. Gente, até 1943, o autismo estava dentro do diagnóstico de esquizofrenia. Vocês conhecem a história da esquizofrenia? até agora mesmo na reforma psiquiátrica no nosso país que começou a partir de 2001? Vocês sabem o que eram feitos com as pessoas com transtornos mentais graves tais como é a esquizofrenia? Vocês sabem que até agora mesmo, ano retrasado, foi fechado o último hospital manicômio psiquiátrico do nosso país? Então, gente, vejam bem, pessoas que tinham o que a gente chama hoje de autismo clássico, que também já foi chamado de síndrome de Kanner até 1944, que é a manifestação mais severa, mais robusta do autismo, que já foi chamado nível 3, autismo nível severo de suporte e que hoje a gente chama de nível 3. Sabe o que que acontecia com essas pessoas? Essas pessoas nasciam e na infância, assim que eram identificados os sinais, elas eram retiradas da sociedade. Crianças, 3, 4, 5 anos de idade, tem psicólogos aqui hoje que vão me deixam mentir, elas eram retiradas, elas eram entregues para o Estado, inclusive aqui no Brasil. Então, eram crianças que simplesmente nós realmente não vimos elas crescerem, não vimos elas em sociedade e não convivemos com isso no meio que eu falo não institucionalizado. Só que hoje o que acontece? Nós tivemos vários estudos, alguns bastante problemáticos, como foi o caso do Asperger que a gente já aboliu essa nomenclatura, porque é o nível mais brando, mais leve, que eu não gosto dessa palavra, mas o nível 1 do autismo foi descoberto, foi catalogado por Asperger em 1944 num hospital psiquiátrico que recebia crianças que eram retiradas do meio e que eram objetos de pesquisa, aonde esse pesquisador pediatra constatou que entre várias crianças que eram encaminhadas para serem exterminadas, era a eutanásia infantil, existia um grupo que se destoava porque não tinha idiotice, eram os chamados Asperger's, que tinham uma inteligência ou uma conduta que mereciam existir, que não precisavam passar por aquele processo. Foi aí que após terminar de discutir a síndrome de Kanner, surge também, cravado na nossa história mundial, a síndrome de Asperger, que nem sequer se chamava autismo ainda. Com a evolução da humanidade, graças a Deus a humanidade tem evoluído, hoje nós estamos aqui, pessoas autistas, nível 1, nível 2, nível 3, ganhando o direito de estar aqui na Assembleia hoje, falando por nós, porque até agora mesmo, não é, doutor Luiz? A gente era incapaz, graças a Deus que na minha infância minha mãe não recebeu o meu diagnóstico, nem de Dani Mufato, nem de Florencia e de tantos outros, Maria, que estão aqui, porque provavelmente se na década de 80 nós tivéssemos recebido o nosso diagnóstico, nós teríamos sido retirados da escola, nós teríamos, talvez, talvez, por ter tido condições de frequentar uma escola especial, mas talvez se a gente fosse privilegiado, a gente teria frequentado uma escola especial, mas se a gente não fosse, nem isso a gente teria frequentado, então a gente não teria conseguido chegar até aqui. É por isso, gente, que eu estou fazendo essa introdução para vocês entenderem que o direito ele é o reflexo do avanço da nossa sociedade e se hoje a gente pode estar aqui discutindo e reclamando por direito a educação inclusiva, a tratamento de saúde em meio aberto, a tratamento da pessoa autista na reabilitação e não só na saúde mental. É porque a gente precisou passar por todo esse caminhar que nos deu a robustez e o conhecimento para que hoje a gente possa estar aqui realmente falando e dizendo que não dá mais para ser como foi antigamente. Não dá. Mas por que a gente tem que lembrar isso? Porque para isso não se repetir, a gente precisa conhecer essa história. Sabe, deputado, porque nós estamos com um problema que hoje nós, autistas, adultos e alguns idosos, não tem, por exemplo, nenhum amparo do Estado. Haja vista que já foi feita a reforma psiquiátrica, graças a Deus, muitas pessoas estão vivendo na sociedade e alguns com suporte 3 que já perderam seus pais. Quem vai cuidar do meu filho quando eu não estiver mais aqui? Porque o meu filho ele é nível 2 e eu fico pensando o pai dele vai falecer, meus pais vão falecer, eu não estarei mais aqui. O que o Estado oferece para o autista que vai ficar adulto ou já estar adulto e vai estar idoso amanhã? Então, nós temos que pensar em residências assistidas, moradias inclusivas. E aí, não é equipamento da saúde, não. É equipamento da assistência social. Por quê? Porque, embora pessoas possam, de repente, ter até condições financeiras de se virar sozinha, pode ser que elas precisem de atendente pessoal, de cuidador e de outras questões que o Estado brasileiro não está se preocupando. Então, queria finalizar aqui que o meu tempo já acabou, mas fazendo dois pedidos, sabe? Assim, apelos, não é nem pedido. O primeiro é para o governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema. Nós estamos em abril e até agora nós temos crianças da rede estadual autistas fora da sala de aula por ausência de professor de apoio que está no nosso decreto estadual, mas, infelizmente, o nosso governo não está cumprindo. E, segundo, fazer realmente aqui um pedido de uma pessoa que é militante da esquerda que está há 40 anos, não é, deputado, aí, nasceu na pauta, que apoiou o governo Lula, que apoia e que constrói as políticas públicas junto com a esquerda, que é presidente Lula, ministro Camilo Santana, favor homologar o parecer 50 do Conselho Nacional de Educação, porque os autistas precisam ter uma educação inclusiva de verdade. Se não for nós, quem fará por nós? Gente, muito obrigada e boa tarde para vocês. Muito bem, Dani, obrigado. Agora vamos ouvir aqui o professor William Zanon, representando aqui a Universidade de Anhanguera, que é meu professor, eu tenho que puxar o saco dele para me dar nota boa, viu, gente? E hoje tinha aula dele, nós estamos aqui e vai me abonar. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a todos os membros da mesa, através do deputado Cristiano, fico lisonjeado em estar ao lado de tantas pessoas aqui grandes no assunto. Eu sou um mero aprendiz aí no autismo, tive esse primeiro contato na audiência pública do ano passado e na audiência pública do ano passado tive o prazer de encontrar com as minhas conterrâneas, que hoje aqui estão novamente, mães atípicas, a Tainara, Marília, Gabriela e a Nayane, também a Tatiane, que é advogada e que hoje ela é diretora e presidente do direito na escola, na subseção de Carmo do Cajuru, e leva essa informação e eu acho que é necessário a educação estar envolvendo o direito para que as pessoas tenham esse emadurecimento, como algumas vezes foi falado aqui na mesa, sobre a ignorância dos pais, até mesmo dos alunos hoje nessa situação, então parabéns, Tatiane, e as mães atípicas que estão aí na luta todos os dias, minhas conterrâneas, e as demais também, gostaria de agradecer a presença dos nossos alunos aqui, que vieram para prestigiar o Cristiano como colega de sala e também para realizar o projeto de extensão que veio aí através da Resolução 7 do MEC de 2018, tornando obrigatório o projeto dentro das instituições, levando informação e assistência educacional para a sociedade, e eu acredito que a educação tem por finalidade não só ensinar o conteúdo teórico, mas também desenvolver consciência para a sociedade. eu sempre falo com os alunos, a gente tem que ter uma visão mais humanizada da situação, o direito ele lida com leis, mas cada caso ele é tratado de uma forma única e individual, não adianta eu querer aplicar exatamente igual para todos, eu acho que a gente tem que conhecer, entender e poder ir além do que apenas está na lei, mas tratar de seres humanos. Então, essa necessidade da educação aí, principalmente nos projetos de assistência que nós temos através do projeto de extensão, do qual hoje eu tenho o prazer de estar orientando e não só no caso que nós estamos aqui desenvolvendo um trabalho no projeto de extensão com a conscientização do autismo, mas também o outro que nós tivemos em setembro, que o Cristiano nos deu a oportunidade aqui, que foi o projeto Somos Únicos, que tratou da pessoa com deficiência auditiva e da fala, onde nós desenvolvemos inicialmente uma parceria com a Escola Francisco Salles, que criamos uma cartilha da pessoa com deficiência auditiva e da fala e apresentamos na Praça da Liberdade, no Coreto, um coral de surdos da escola, que foi maravilhoso, inclusive, no mês de dezembro, o coral fez a apresentação no Minas Shopping, onde o Papai Noel fez o curso de Libras para poder atender as crianças diferente, do que o convencional, e, além disso, isso teve uma repercussão nacional, passou no jornal hoje, na parte da manhã, as crianças sendo vistas ali no coral de surdos, e a gente tem que ter essa visão de desenvolver mais todas as necessidades. Hoje, como professor, ano passado, eu tenho o lacinho que está em uma das minhas mochilas, e, ao chegar, no mesmo dia da audiência, eu cheguei na faculdade, um aluno virou e falou assim, professor, você é autista? Eu falei, não, ele, mas eu sou. E ele estava ali no método de fazer o TCC dele, e ele falou, eu preciso ir no meu tempo. Então, isso traz para a gente, que é educador, uma sensação de dever cumprido, de ver que a gente está buscando a informação e levando a informação, e não somente o conteúdo teórico. Eu tenho uma vaga lembrança, e já vou caminhando aqui para a minha conclusão, de quando eu era bem criança, eu vivo a educação desde que eu nasci, porque minha mãe é educadora, e eu tenho muito orgulho disso, e um dos primeiros lugares que minha mãe lecionou foi na FEBEM. E eu tenho algumas vagas memórias de crianças que estavam ali, sendo tratadas como delinquentes, mas que elas só queriam um pouco de atenção. E foi o que minha mãe mais me ensinou, que eu pudesse, como pessoa e como educador, dar atenção. Eu tento estar próximo dos alunos dentro das minhas necessidades, das minhas condições ali, e não só olhar aquilo que é um conteúdo teórico. Porque se nós que não vivenciamos aí, não temos o autismo, a gente já tem nossas dificuldades, a gente não está bem todos os dias, imagina uma pessoa que precisa de uma visão diferenciada ali, que a gente precisa estar ao lado. Não só no autismo, mas outras necessidades também. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, o aprendizado que eu tive com grandes nomes aqui hoje, e poder contribuir um pouco com os nossos alunos, levar a consciência e a informação para eles. Acho que é muito além de simplesmente aprender o conteúdo, mas entender a necessidade lá de fora. Muito obrigado a todos. gente, interessante que o professor Willian os projetos que ele coordena de extensão sempre tem relação com a inclusão, então, por isso que a gente fez questão de estar convidando, porque, por mais professores, com a sensibilidade da inclusão na educação. Só para explicar, pessoal, quando eu falei aqui dos projetos de extensão, o projeto de extensão ele abarca uma questão social, mas ele não trabalha com o assistencialismo material, ou seja, a gente leva informação, a gente leva debate, a gente leva consultoria para a necessidade da população. A gente não trabalha com fazer doação, porque seria muito fácil um projeto assistencialista de eu vou numa instituição, vou doar e fiz o meu projeto. Então, não são objetos, não é dinheiro, não é materiais. É justamente a gente desenvolver esse conhecimento e ampliar, porque, tendo esse conhecimento, a sociedade vive melhor. Obrigado. Muito bem. Pessoal, é o seguinte, agora a Dani vai fazer a fala, é a última escrita da mesa, e depois a gente começa com as inscrições. Eu vou seguir aqui a inscrição da fichinha, viu? Se mais alguém depois desejar falar, tem que fazer a inscrição com a equipe que vai estar aí embaixo, pegando os nomes. Agora a Dani. Dani é amiga de longa data. Vou contar quanto tempo não, senão vocês vão fazer conta e descobrir que eu não estou tão novo. Nem eu, né? Mas é praticamente da infância, né, Dani? É verdade. Boa tarde a todos. Cumprimento o Cristiano aqui, cumprimentar todos na mesa em nome do Cristiano. Agradeço o convite, mais uma vez, da gente estar junto aqui. Eu trouxe algumas coisas escritas, mas escutando as falas hoje, eu fiz várias reflexões e ela vai agora de coração mesmo. Eu sou uma mulher branca, de cabelo curto, cabelos castanhos, olhos castanhos. Estou vestindo uma blusa verde. Eu já vim aqui, né, uma outra vez, falar um pouquinho sobre autismo, mas hoje eu também, aproveitar que o Cristiano falou da Doroteia, eu também queria falar da associação. Eu sou uma mulher autista, né, diagnóstico tardio, sou mãe de um autista, adolescente, de 16 anos, e sou presidente da associação pró-autista na cidade de São João del Rey, onde a gente vem lutando aí para conseguir fazer um pouquinho do trabalho que precisa ser feito, né. Nossa associação tem quatro anos, mas de lá para cá a gente vem desenvolvendo algumas formas de que essas famílias pelo menos consigam, através dos serviços públicos, então, encaminhando para a Defensoria Pública, entrando com a ação no Ministério Público, né, instruindo elas juridicamente para que a gente consiga alcançar os nossos direitos. Nós temos lá hoje, né, um atendimento jurídico e nós estamos montando esse ano, né, com um movimento da maioria dos profissionais voluntários em psicologia, uma clínica de diagnóstico e tratamento especializado em TEA. Nós recebemos algumas emendas parlamentares e a gente comprou testagem diagnóstica para que a gente consiga fazer o acesso ao diagnóstico um pouco mais fácil dentro do nosso município. Queria falar hoje também um pouquinho sobre o nosso projeto da Doroteia, que é o projeto de iniciativa do meu amigo e parceiro de trabalho, Bruno Grossi. É uma peixinha autista onde nós desenvolvemos um projeto para levar para dentro das escolas. Eu conseguia falar com os profissionais, eu conseguia falar com os professores, mas tinha uma coisa que me incomodava muito que eu queria chegar nas crianças. Eu queria que eles olhassem a diversidade com mais saúde, sabe? Eles olhassem a diversidade como uma forma natural de ser. Então, a gente começou a levar o livrinho da Doroteia para as escolas, a gente lê a escola e eu falo para eles, ensinaram para a gente que nós somos iguais. nós não somos iguais, nós somos todos diferentes. E é essa nossa diferença que nos torna único, isso nos torna belo. Quando a gente fala isso para uma criança, ela aprende que está tudo bem, ela não tem a mesma cor que eu, o cabelo diferente do meu, ela aceita a diversidade com mais naturalidade. E a gente precisa continuar falando isso. Nós somos todos diferentes, nós não somos iguais. Então, dentro dessa diversidade toda, a gente está com um projeto esse ano, o nosso livro desse ano é Doroteia na escola, uma autista na escola, e traz exatamente esse movimento de caminhada dentro da própria escola, apresentando os projetos e as dificuldades encontradas. mas, como um amigo de mesa aqui falou um pouquinho mais cedo, seu nome é... Gustavo. O Gustavo. Eu já passei pela saúde, eu já passei pela educação e eu estou caminhando para o mercado de trabalho. Então, eu queria trazer hoje para vocês uma fala de uma mãe de um adolescente de 16 anos. O Pedro é um menino que, diferente de mim, hoje não pode estar aqui expressando verbalmente para vocês as potencialidades dele. O Pedro, desde muito pequeno, mostrou características muito específicas de montagens de peças que se encaixavam, Lego, e hoje ele faz, ele fez o centro histórico de São João del Rey e as igrejas, todos no Minecraft. Você entra dentro das igrejas, você identifica as igrejas pelas suas características, você faz um tour ali naquele mundo virtual da cidade de São João del Rey e da região. Até o Museu de Ouro Preto ele já fez e nós nunca fomos lá. Então, ele busca as informações sozinho e monta. E aí, vem a minha pergunta. O que é que nós vamos fazer com o Pedro? Porque eu não aceito que ele fique dentro de casa. Ele entrou no ensino médio esse ano e ele já falou numa conversa entre nós que ele vai para Brasília. que ele vai fazer faculdade na Universidade de Brasília. Falei, tá bom, filho. A gente vai ver como é que a gente vai chegar em Brasília porque a gente está lá em São João del Rey. Mas tá bom. Por quê, gente? O que a gente precisa para que o Pedro chegue ao mercado de trabalho? Nós precisamos de pessoas que entendam o que é o autismo, entendam essas inteligências para que elas sejam transformadas em mercado de trabalho. O que ele está fazendo é tecnologia, é transição de dados. Ele está pegando dados e passando para dentro do computador. A possibilidade dele desenvolver outras habilidades a partir dessa é enorme. Como é que a gente para hoje? Hoje, eu sabendo que eu tenho as minhas limitações também, que os meus amigos de trabalho também têm e que a gente, como a Dani falou, nós tivemos oportunidade, graças a Deus, de talvez não descobrirem que a gente era autista na infância, de estar aqui hoje e eu poder dizer meu filho tem potencial, mas ele não escreve a redação. Como é que ele vai entrar na faculdade? E ele tem direito à adaptação. Então, nós precisamos trabalhar essas questões. O Pedro, não estou falando de um menino de nível 1, eu estou falando de um menino de nível 2. Eu não estou falando de meninos que estão aqui como nós, ocupando a mesa hoje. Então, nós precisamos ter essa atenção, porque a partir de um movimento de inclusão, de tratamento, eles vão chegar nas universidades. e eles vão ocupar o mercado de trabalho. E é por isso que a gente precisa discutir essas políticas hoje. A gente precisa estar aqui, a gente precisa debater, a gente precisa de políticos que estejam engajados realmente na política pública para pessoas com deficiência, porque, ao mesmo tempo que a gente está falando sobre autismo aqui, eu estou falando também da minha cidade que tem um buraco que o cadeirante não pode atravessar para ir pegar o ônibus, gente, de ônibus que não tem elevador. Então, eu sei que é um assunto amplo e abrangente, mas nós precisamos sentar e falar sobre diversidade, porque daqui a pouco se nós temos um índice de um, de a cada 36,1, nós precisamos repensar a nossa sociedade como inclusiva. A gente precisa parar de falar sobre inclusão e falar sobre diversidade como um todo. Todos os lugares precisam ser acessíveis para pessoas, para pessoas, para pessoas. E a gente pode parar por aí. Eu sei que a gente ainda tem muita luta, a gente ainda tem que usar muito cordão, a gente tem que usar a vaga prioritária, mas a gente precisa falar de políticas para pessoas. Obrigada. Obrigada mais uma vez. Era essa a minha contribuição. Espero que a gente possa, em outro momento, estar aqui falando sobre esse movimento de caminharmos para uma política para pessoas. Obrigada. Muito bom, né, gente? A Dani não contou, não, mas eu vou contar, não sei se ela vai achar ruim, mas teve um período da vida dela que ela, eu via ela dividida. Ao mesmo tempo que tinha que cuidar da saúde, estava enfrentando um câncer, continuava militando na associação. que aí as pessoas falavam, Dani, você podia dar uma desligada para você focar no seu tratamento e ter um resultado melhor? E deixa que a associação vai cuidar. Não desligava, não tinha como. Então ela falou assim, eu não sabia o que eu fazia com as demandas que chegavam, com o drama das famílias, com a situação de gente que buscava orientação, buscava apoio. E no meio da pandemia, tratando um câncer, teve um enfrentamento forte, graças a Deus, vitoriosa, e cuidando da Associação dos Pais de Autismo. Então é por isso que o mínimo que a gente tem que fazer é isso aqui, estar disposto a estar lutando junto, ajudar, porque não é fácil. Então eu te admiro muito pela sua força, pela sua garra. Eu, assim, homem é bicho fraco, mulher é o que é o bicho mais forte que tem no mundo. Homem é tudo fraco. Eu não sei se eu gostava de passar, metade dessa menina passou. Então, te admiro muito. Vamos lá, pessoal, agora vamos ouvir aqui as inscrições do público. A primeira inscrita aqui é a Letéia, que é coordenadora da Comissão Intersetorial de Saúde de Pessoa com Deficiência. E depois já peço para posicionar perto do microfone o Miller, que é vereador de Corinto. Boa tarde a todas as pessoas. Eu sou a Letéia, estou aqui no meio do corredor do plenário, vestida com macacão listado, de pele morena, sou de origem indígena e sou pessoa com deficiência. Estou aqui hoje representando o Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais e com os meus companheiros que compõem a Comissão de Saúde da Pessoa com Deficiência no Conselho Estadual de Saúde. Eu vou ser breve, eu quero agradecer a oportunidade ao deputado Cristiano Silveira por estarmos aqui participando de uma audiência tão rica, tão esclarecedora e que nos mostra que juntos nós somos mais. Precisamos dar as mãos e caminhar juntos com a rede de proteção social para que possamos efetivar as políticas que nós temos no campo da pessoa com deficiência. a pessoa autista é uma pessoa vivendo com deficiência, assim como eu, que tenho deficiência visual, assim como a Terezinha, que é cadeirante, e nós precisamos unir forças para que os mecanismos hoje existentes possam garantir a nós o verdadeiro acesso. Eu deixo aqui o convite para que todos possam participar das nossas reuniões. Nós temos reuniões toda primeira quinta-feira do mês na sede do Conselho Estadual de Saúde. É uma comissão que trata das políticas da rede de cuidado da pessoa com deficiência para que essas políticas sejam monitoradas, para que elas sejam elaboradas e para que nós façamos a devida fiscalização delas. Então, uma forma de ser mais inclusivo é o diagnóstico precoce. E gostaríamos muito que o nobre deputado pudesse participar conosco. Nós estamos já solicitando acesso para que seja feita uma política de intervenção precoce, não só das deficiências intelectuais, mas também de todo o campo de deficiência, para que as pessoas possam ter acesso ao diagnóstico e ao tratamento no início, para ganhar tempo e poder receber o atendimento que realmente merece. A mesma coisa é a inclusão das pessoas com autismo atendidas pelo ser. Que todo ser que já existe no Estado possa ter a linha de atendimento com a equipe multidisciplinar que já tem para atender as pessoas com autismo. É uma proposta da nossa comissão e gostaríamos muito de contar com a presença de vocês e com o apoio de vocês para que ela se torne realidade. Eu agradeço aqui a presença de todos. Nós já vamos ter que sair porque nós temos uma reunião da comissão agora às duas horas da tarde. Tenham um bom final de evento e que vocês possam somar forças conosco. Juntos somos mais. Obrigado, Letéia. É importante, viu, gente? O Conselho de Saúde está junto conosco nessas lutas, viu? É o Miller. O Miller e depois do Miller o Tiago Afonso que é da Associação Amigo dos Autistas. O Miller está por aí? Miller não está? Levanta a mão, Miller. Deixa eu ver se o Miller está aí. Não está, não. Então é o Tiago. Tiago Afonso da Associação Amigo dos Autistas apoio. Aplausos. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Tiago. Eu sou autista e fotógrafo da empresa Black Flash de Divinópolis, Minas Gerais. Faço parte da Associação Amiga de Autistas e Demais Deficiências de Divinópolis e Centro-Oeste Mineiro. E vou falar um pouco de mim brevemente. eu perdi minha mãe por auto-extermínio. Sou sozinho. Durante a pandemia eu fiquei na Casa de Passagem em São Francisco de Divinópolis, que é um abrigo e apoio para pessoas que estão na rua e não têm lugar para onde ficar que foram abandonados pela família que foi o meu caso. E trago uma mensagem para todos vocês, todos vocês aqui presentes. essa mensagem eu inspirei no ator norte-americano Taylor Lautner no filme Shark Boy e Lava Girl que diz o seguinte tudo aquilo que você sonha não deixe ninguém tirar isso de você e tudo aquilo que você sonha vira realidade sim. Basta você persistir. Nunca é tarde para tentar e sonhar. Todos nós somos iguais, todos nós somos capazes e muito obrigado a todos. Muito bem, muito obrigado, Thiago. Agora a Marília Gabriela do grupo Té Apoio do Carmo do Cajuru e depois dela a Vivian Varenga da Associação Amiga de Divinópolis. Boa tarde a todos. Eu escrevi porque eu acabo esquecendo, gente. Gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do deputado Cristiano Silveira, a todos presentes e aos espectadores que estão nos acompanhando pelas redes sociais. E quero fazer um cumprimento de coração ao meu conterrâneo, o Willian que estava aqui, que foi embora. E gostaria de falar sobre... Só um minutinho, gente. A gente tem um grupo em Carmo do Cajuru que chama Grupo Té Apoio, que começou primeiro com o grupo terapêutico, as mães juntando, contando sua história. E aí foi juntando de mãe em mãe. Hoje somos 53 mães. E somos mães que lutamos para a educação dos nossos filhos, para a inclusão plena. Eu gostaria de registrar aqui nessa audiência pública um avanço na legislação municipal de Carmo do Cajuru, que, em fevereiro de 2004, foi sancionada a Lei 3026, barra 24, que foi intitulada Lei Tainara Andrade, que é uma advogada, mãe atípica também. A lei garante o acompanhante especializado e individualizado a alunos autistas com necessidade comprovada. E esse professor, ele precisa ter especialização em educação especial e inclusiva ou em transtorno do espectro autista. E se comprovada e comprovada a capacitação em comunicação alternativa, especialmente em alunos não oralizados. Capacitação de análise de comportamento aplicado ou em outra abordagem cientificamente comprovada. Nós estamos em processo seletivo para contratar esses profissionais. Isso vai garantir aos alunos autistas com maior nível de suporte um serviço educacional com mais qualidade. Isso, gente, foi as mães que levou para a Câmara da Cidade contra o... Vamos falar, a Prefeitura foi contra, lutou muito para derrubar, mas nós, mães, lutamos até o fim e hoje é a lei. E é a lei Tainara Andrade, da Cidade de Carmo do Cajuru. Agora sim, companheira Vivian e depois o Davidson Oliveira, da Edsox Financial. A Vivian e depois o Davidson. Boa tarde a todos. Eu tenho mais ou menos 1,56 m de altura, cabelo louro meio falsificado, pintado, para quem não está me vendo. Sou baixinha no tamanho, mas a gente é muito grande nas atitudes. Eu me chamo Vivian Varenga, moro em Divinópolis, sou natural do sul de Minas, mas já resido em Divinópolis tem 20 anos. Eu sou funcionária pública. Cris, Cris, você não sabe? Cris, Cristiano, estou falando para você. o que a gente tem vivido a política lá. Meu Deus. Eu sou funcionária pública, sou ativista da causa. Cristiano esteve lá em casa, eu o conheci por meio do projeto de Alfenas. Me encantei. Por que eu chamei a atenção dele? Porque o Cris é uma inspiração para mim, ele sabe disso. A nossa causa vai muito além de qualquer questão partidária, a nossa causa é de vida. E ele sabe disso. O que eu quero falar aqui? Em Divinópolis, nós não temos nenhuma política, nenhuma política, apesar de termos três parlamentos, nós não temos nenhuma política voltada para nenhuma pessoa com deficiência. é uma cidade que tem um porte e que são referência para 54 municípios do Centro-Oeste Mineiro. E eu comparo Cajuru, que tem um centro de atendimento completo, é um exemplo para nós. O único lugar que nós temos neurologista é no SISV, que tem a mesma vaga que Cajuru, que Conceição do Pará, que os doze municípios que são consórcio, nós não temos neurologista na atenção em nenhuma instância do SUS na cidade de Divinópolis. Queria muito que o senhor vereador ainda estivesse presente, mas ele já foi, que está em mandato. Eu tenho tentado marcar a tribuna, porque foi assim que nós começamos, mas eu não sei o que acontece que as minhas tribunas nunca são aprovadas. Nós levamos várias situações, nós estamos com mais de 700 pessoas, entre criança e adolescente, na fila de espera do SISV, para fechamento de diagnóstico, para atendimento de medicamento. Nós temos psiquiatra, o meu filho até foi hoje que eu consegui ser contemplada lá na policlínica, nós temos dois psiquiatras, mas neuro nós não temos. Levei alternativa junto à faculdade, se você puder, por favor, anotar isso, a Faculdade Federal de São João del Rey, que é a sua cidade, para nós criarmos uma clínica neurológica junto à policlínica. Ninguém deu atenção à doutora Andressa, que é da comissão, ela é autorrino, ela até achou muito interessante a ideia, levei para diversos vereadores, mas foi mesmo a coisa de ninguém ter falado. Eu estou como fundadora da entidade, eu me afastei como presidente, porque eu vou ser pré-candidata lá, por isso que eu falei que nós temos enfrentado muitas situações, porque eu sou funcionária pública, estou sendo perseguida, mas eu não vou desistir. Ontem, antes de vir para cá, estive respondendo um processo de pade que levantaram contra mim, mas eles querem me calar, mas não vão conseguir, a não ser que eles façam igual a Aniele, Franco, é isso, aí sim, não tem mais jeito, mas enquanto eles não fizeram isso, eles não vão conseguir me calar. E só para a gente finalizar, Cris, então, assim, é uma alternativa para a questão da neurologia, que a gente precisa com urgência, uma família que vive com o LOWAS, BPC, de um salário para sustentar farmacias, sempre faltando medicação, não tem condições de pagar 600 reais para uma consulta, gente, não tem, e quem pode dar laudo, quem pode medicar, ou é o psiquiatra, ou é o neurologista, nós não temos, então, assim, estou falando em nome de mães, porque eu sou afortunada, graças a Deus, com o esforço pelo serviço privado que a gente faz, renda extra, mas meu marido, nós conseguimos o atendimento do meu filho, que não é o suficiente, mas já dá para dar um suporte. E, além dele ser autista, para quem não sabe aqui, todos vocês devem saber que o autismo não vem sozinho. o meu filho, ano passado, fechou diagnóstico de TOD, que é o transtorno opositor, que, para mim, é um dos piores, uma das piores deficiências da neurodivergência e neurodiversidade, também hiperatividade, TDAH, e ele é extremamente seletivo, completamente seletivo e é de cunho sensorial. E, para mim, fechar, já vou fechar, Cristiano, Divinópolis precisa demais desse centro de referência, porque a nossa entidade não é só de Divinópolis, ela abrange todo o Oeste Mineiro. Nós estamos aqui com a equipe de Araújo, estamos aqui com a equipe de Cajuru, tinha mais pessoas querendo vir, vamos levar a movimentação na próxima quarta-feira lá para Arcos, que são entidades, várias entidades estão começando conosco associações, e eu acredito, sim, que nós, juntos, de mãos dadas, vamos fazer a diferença. E a gente já está começando. Para finalizar, eu quero deixar alguma coisa positiva também que nós conseguimos conquistar nesse período todo. A escola do meu filho é uma escola pública e nós estamos conseguindo implementar um projeto lindo, maravilhoso lá, que chama Inclusão na Escola, onde o eixo temático é a família, a escola e a sociedade. A escola abraçou com a gente, é algo assim, de mães, de mães para mães, que a gente vem idealizando, e a gente está conseguindo, pelo menos na questão escolar, diminuir um pouquinho do sofrimento, apesar que todo dia a gente recebe denúncias de maus tratos, de crianças que são amarradas com fita crepe nas cadeiras, fora unhas. E tudo isso que nós já conhecemos, a gente está conseguindo fazer um pouquinho da inclusão e a criança desejar ir para a escola. Então, assim, meu muito obrigado. Cris, a gente, se Deus quiser, eu vou estar aqui nessa plenária no futuro para agradecer, porque a gente vai ter voz, vai ter representação lá, se Deus quiser. O Zagalo foi, mas ele deixou o legado, vai ter que me engolir e vai ter mesmo, porque nós vamos ter êxito de vitória lá, com certeza, e assim que o resultado sair, a primeira equipe que eu vou reunir é com a sua. Muito bom, obrigado. Obrigado. O movimento precisa também ocupar os espaços de poder, porque senão não tem avanço, está correto. Quero convidar o Davidson para fazer uso da fala, o Davidson ainda está aqui com a gente? Não, então, na sequência, a vereadora Juliana Salles e depois da Juliana, pode sim, a Bia Silva, que é a vereadora de Lima Duarte, se a Bia está aqui. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, agradecer ao deputado Cristiano pelo convite, resolvi subir nesse negócio aqui, Cristiano, porque o que fez com que essa pauta em defesa dos autistas virasse uma pauta da minha vida, um propósito da minha vida, foram pessoas como essas que estão aqui, mães atípicas, familiares atípicos, crianças, jovens, e olhar no olho de cada um de vocês é muito importante, porque me fortalece e faz com que eu continue essa luta lá em Nova Lima enquanto vereadora. Contextualizando vocês, eu venho de uma das cidades mais ricas do Brasil, uma cidade que arrecada mais de um bilhão de reais por ano e quase nada investe em políticas públicas para a população autista. No meu primeiro ano de mandato, a gente conseguiu uma vitória que foi a aprovação da lei municipal que garante a carteirinha CIPTEA. Antes mesmo dessa lei existir no governo do Estado, consegui garantir recurso através de emenda impositiva para que o município de Nova Lima imprimisse essas carteirinhas para as pessoas atípicas, as pessoas autistas do município, mas o prefeito rejeitou esse recurso, alegando que a política pública já é feita através do Estado. e aqui eu ouvi da senhora Ana Lúcia, diretora estadual das políticas públicas para as pessoas com deficiência, que apenas cerca de 20 mil e poucas carteirinhas foram emitidas em 757 municípios. Isso dá aí cerca de 27 carteirinhas por município. É muito pouco ou quase nada, não é mesmo? E eu queria saber quantas dessas 20 mil e poucas carteirinhas foram feitas para os novalimenses autistas. Uma, duas, três, a gente não sabe. E, sem dados, a gente não consegue construir políticas públicas efetivas. E, sem orçamento, a gente também não consegue. E, em Nova Lima... É isso mesmo. Em Nova Lima... Obrigada. Como eu disse, uma das cidades mais ricas do Brasil, o prefeito sequer garante orçamento, recurso na lei orçamentária anual. Nós temos aqui vereadores, prefeitos e vice-prefeitos que sabem da importância da lei orçamentária anual para nortear as políticas públicas de uma cidade. A prefeitura de Nova Lima, nessas leis orçamentárias, indicou zero reais para as políticas públicas em promoção de melhorias para a população autista. Vendo essa ausência de recurso, eu apresentei emendas, como, por exemplo, em 2023, garantir 750 mil reais para a promoção de políticas públicas para os autistas, e o prefeito vetou. E os outros vereadores mantiveram o veto. Em 2024, tentei garantir 900 mil reais para a promoção de políticas públicas para a população autista de Nova Lima, e, novamente, o prefeito vetou. Isso mostra que Nova Lima é uma cidade que faz muitos shows, uma cidade de muita propaganda, que gasta dois bilhões de reais em publicidade, propaganda e marketing, que, recentemente, esse ano, gastou cerca de um milhão e 150 mil reais com show de famosos, mas não gasta um real com autista. Essa é a verdade. No Dia Internacional em Defesa da População Autista, que foi dia 2 de abril, sabe qual foi o ato da prefeitura, qual foi a entrega da prefeitura para a população autista de Nova Lima? Iluminar a prefeitura de azul. Somente isso. A cidade mais rica só iluminou a prefeitura de azul. Para não dizer que estou mentindo, iluminou a igreja também de azul. Esse foi o único feito, a única entrega de uma das cidades mais ricas do Brasil. e não é populosa. Estamos falando de uma cidade que tem 111 mil habitantes. É muito dinheiro para pouca gente e nada para os autistas. A minha luta continua. Nós conseguimos também aprovar a lei que proíbe fogos de artifício com estampido, que sabemos que é importante para os autistas. Nós também garantimos recurso para a entrega e execução dos cordões e os girassóis que o deputado tem entregue aqui nessa audiência. Inclusive, deputado, peguei um monte para levar lá para Nova Lima, porque o que o prefeito não faz, nós corremos atrás. Obrigada, e parabéns por essa iniciativa. Estou levando um bocadinho de cordões e girassóis para Nova Lima para serem entregues para quem precisa e que não está sendo assistido pela prefeitura de Nova Lima. Outra coisa que nós conquistamos também que é muito importante é a criação da comissão da pessoa com deficiência. Eu fui autora da lei que garante que hoje, na Câmara Municipal, nós temos uma comissão para discutir políticas públicas efetivas para as pessoas com deficiência. E, como arquiteto e urbanista, eu sei que as políticas públicas passam pelos espaços físicos também. E Nova Lima não é uma cidade inclusiva, Nova Lima não é uma cidade acessível. Quando nós vemos os espaços públicos, as praças e os parques totalmente sem acessibilidade, totalmente sem garantia de que ela seja, de fato, uma cidade para todos. Então, nós conseguimos fazer isso. Hoje sou presidente. Quero fazer um convite ao Cristiano e a todos aqui presentes para nós levarmos essa audiência pública para Nova Lima também. Essa galera da região centro-oeste também tem muito o que nos ensinar para nós construirmos juntos políticas públicas que vão se replicar nas nossas cidades de Minas Gerais. Me desculpe, pessoal. Então, eu quero aqui denunciar esse descaso da prefeitura de Nova Lima com relação às políticas e à promoção de políticas efetivas para a população autista. É muita propaganda, mas é pouca realização. E isso eles escondem, isso eles maquem. Então, eu vou precisar muito da ajuda do deputado, da Assembleia Legislativa, de vocês, mães e pais atípicos, que, sem a força de vocês, nada acontece, gente. São graças a vocês que as conquistas têm virado realidade. sem vocês, nada disso seria possível. Então, é por vocês e para vocês que eu estou aqui hoje e que eu continuarei por toda a minha vida lutando pelos autistas. Muito obrigada, pessoal. Valeu, Juliana. Obrigado. Estamos juntos. Pode contar com a gente lá, hein? Vou marcar que nós vamos. Agora a Bia, Bia Silva, que é a nossa vereadora de Alimento do Arte, e depois a Virgínia, que é a vereadora de Carandaí. Uma boa tarde, deputado Cristiano, a qual cumprimento a todos da mesa, boa tarde à plateia que é presente, a todos que acompanham essa riqueza de conhecimento e de depoimentos. Primeiro, eu trago um abraço da minha cidade, na pessoa da Fatinha Vieira, que pediu para que fosse externado esse carinho por você. Bom, fiz algumas anotações, que no decorrer do dia a fome já vai batendo para não correr o risco de esquecer algumas coisas. Bom, eu fui mãe adolescente, com 17 anos, tive a minha filha, que tinha uma síndrome muito rara, e esse ano completa 11 anos que eu a perdi. E, com 17 anos, eu entrei no movimento apaiano da minha cidade, que chama Lima do Arte. é da zona da Mata Mineira, próxima a Juiz de Fora, uma cidade de pequeno porte. E hoje, sou vereadora, estou vereadora na cidade, e sou diretora administrativa da APAI. E quem conhece o movimento apaiano sabe que, que nas pequenas cidades, nas cidades de pequeno porte, elas têm, sim, feito os atendimentos prioritários aos autistas. e é com muito orgulho que a gente abraça essa causa e é com muito orgulho que a gente tenta fazer um trabalho de excelência. Porém, deputado e nobres colegas, nós estamos com uma defasagem muito grande de profissionais especializados na nossa região. Na nossa APAI, por exemplo, tem mais de ano que não temos fonoaudióloga. Nunca tivemos um terapeuta ocupacional. E isso não é só na minha. Eu faço parte do Conselho Regional das APAI, que é na cidade de Lambari. Então, são 17 APAI do movimento. E também, todas elas estão com dificuldade. Quando encontra, encontra o profissional para fazer 10 horas para atender mais de 120 pessoas. Humanamente, impossível. No município, também estamos com essa defasagem. Outra situação que eu trago aqui também, que é a respeito do repasse do SUS, do repasse dos convênios. Com a tabela muito defasada, a gente não tem como manter um profissional com o valor que nos é repassado. Isso faz com que, vira e mexe, a gente perde um profissional. O profissional está ficando cada dia mais difícil de trabalhar dentro das entidades. Ele ganha muito mais atendendo de forma particular do que sendo profissional de entidade. Então, a gente precisa ter um subsídio maior, um convênio melhor, financeiramente falando, porque a gente, nós profissionais, nós pais e mães, a gente faz a nossa parte voluntária, mas isso está cada dia mais difícil de encontrar. E eu entendo também que as pessoas trabalham com amor, mas não por amor. E aí eu queria ressaltar também que, diante de várias situações, também gostei muito da fala da vereadora, minha nobre colega parlamentar, também foi implantado no município o projeto dos fogos, pensando nos autistas, nos animais, nos idosos, e nas pessoas também que realmente não gostam. É muito desnecessário trazer o barulho, uma vez que os fogos são tão bonitos, não necessariamente com barulho. Para a senhora ter uma ideia, o projeto, ele não foi aprovado em primeira votação, teve que ter uma pressão popular, mesmo, através das redes sociais, para que o projeto fosse aprovado. Mas, graças a Deus, ele foi aprovado e a comunidade como um todo ganhou e ficou muito satisfeita com tudo isso. Mas eu gostaria aqui de ressaltar que precisamos de mais equipamentos de testes, avaliações neuropsicológicas também. Os municípios pequenos têm essa dificuldade. Para você ter uma ideia, hoje a entidade tem 120 usuários, 74 são autistas. Não temos condições de ter duas equipes para avaliar, uma para avaliar e outra para tratamento. Então, assim, eu te convido para ir na nossa cidade, percorrer as cidades de pequeno porte, para ver de perto essa realidade que a gente precisa, aos poucos, ir vencendo e trazendo mais dignidade para essas famílias, para as mães, para os pais, para todos aqueles que necessitam. E agradecer também esse rico momento que me foi ofertado aqui a todos nós. No mais, uma boa tarde a todos e muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Bia. Agora, a vereadora Virginia e depois, na sequência, o Álvaro Júnior. Boa tarde a todos. Agradeço mais uma vez o convite, Cristiano. Cumprimento também o doutor Luiz Renato que tem acompanhado minha luta em Carandai. e eu sou ativista da causa pela dor que se transformou em amor e agora se transforma em luta para que todos tenham os mesmos direitos. E o meu município, um dia eu fiquei muito lisonjeada lá na defensoria pública, porque o doutor Luiz Renato falou que a gente tinha um projeto de lei aprovado muito bom, que a nossa lei era muito legal, mas, infelizmente, o doutor Luiz está só no papel. Mas a gente continua nessa luta. E nós tivemos uma lei aprovada em 2020 que traz o professor de apoio e o assistente educacional. Mas, em 2022, por um descuido, a gente aprovou uma lei, apesar de eu ter brigado que ela não poderia ter passado, onde o assistente passou a ter as mesmas qualificações, atribuições de um professor de apoio, porém, com uma carga horária maior e um salário bem menor. E, para a infelicidade, minha, a desculpa que foi dada é que, em um evento aqui próximo, em março, da Undime, foi declarado que apenas o Estado de Minas tem, através de uma resolução, a previsão da possibilidade do professor de apoio. Ou seja, isso que é orgulho para nós, de Carandai, termos um professor de apoio no cargo, para Minas Gerais estar nesse avanço se tornou uma desculpa para que não se tenha mais. E eu gostaria que o senhor levasse isso através do Reginaldo, de outros deputados, para a nível federal, que coloque isso com mais clareza na lei brasileira de inclusão, que, no seu artigo 27, ela trata, que é, incumbe, artigo 28, incumbe ao poder público incentivar, desenvolver, implementar, acompanhar e avaliar, no inciso décimo, adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação continuada para o atendimento educacional especializado. E, no seu inciso 11, a formação e disponibilização de professores para o AEE, de tradutores, intérpretes de Libras, de profissionais de apoio. Ou seja, não está falando um professor de apoio, mas, quando se fala em práticas pedagógicas, é um professor que faz isso. quando se fala em desenvolver e capacitar professores, a gente entende que é o professor. Então, eu peço que isso seja mais, fique mais claro na lei, porque vai dar mais segurança aos nossos municípios de trazer uma educação inclusiva, de qualidade. Muito obrigada. Obrigado, Regina. Agora, o senhor Álvaro Júnior. Está presente? O senhor Álvaro? Depois, o Fernando Guerra. Boa tarde. Eu queria parabenizar a mesa no papel do nosso nobre cristiano, que eu conheço de muitos anos e de muitas lutas. E a todos. Pena que uns foram embora, mas eu queria fazer um comentário em cada coisa. Doutora Ana, parabéns pelo que a UFMG, como sempre, na vanguarda do atendimento. aí eu queria te fazer uma pergunta. Se você sabe, porque nós temos esse atendimento especializado no Odilon Berens. Você sabe se eles já estão atendendo autistas? O atendimento lá do Odilon, ele é só por encaminhamento, né? Via UBS. via UBS. E lá na universidade, na federal? Lá o nosso, ele é por livre demanda. Livre demanda. Isso. Obrigado. E parabéns mais uma vez. Obrigada. Ao nosso nobre escritor, parabéns pela dedicação, né? Pela sua integridade, dignidade em tratar com tanto carinho e amor, né? Fiz muito isso, né? Lá em 85, 90, na epidemia da AIDS. Doutor Gustavo, eu tenho só assim, o senhor, não dá para falar do senhor sem se emocionar, sabe? E você também, Cristiano, mas, doutor Gustavo, seu projeto é simplesmente maravilhoso. Eu estive na Praça 7 para pegar o material de autista para ver alguma coisa e tudo. Fica uma dica, meu querido defensor, doutor Luiz Renato, que você até me atendeu lá, mas você estava atendendo a família. Eu acho que a Defensoria perdeu uma grande oportunidade ontem de fazer um excelente trabalho na Praça 7. Se tivesse pedido ao Cristiano esses encartes, esses livrinhos dele, teria surtido muito mais efeito. Porque aí vocês têm o material lá, tudo bem, até em inglês, gente, a gente tem que atender é o povo realmente que necessita de informação. Então, não adianta que nós tratar de o noturno, né? me gostaria de parabenizar, mas acho que foram embora, as meninas de Carmo do Cajuru, que são a prova de que unidos somos mais, com certeza. me estranha a fala da outra colega sobre Divinópolis, porque eu não conheço Divinópolis com isso, acho que falta conhecimento das pessoas até que se debruçam em cima de uma causa. Porque a gente tem os reais defensores e os reais, talvez, oportunistas, não sei que nome que a gente dá para isso. A nossa amiga, que eu esqueci o nome, do governo do Estado. Citou de Marcelo Ar e tudo, mas eu acho o seguinte, tem muito para se fazer, né? O governo do Estado tem pecado enormemente, enormemente. Aí vem esse discurso, porque, não, quem tem filho especial põe a cara. O pai dele está usando o autismo. O Zé Guilherme está toda hora na televisão com o autismo, as pessoas com deficiência. Não vejo, não vejo. Agora, o cristiano sabe o que é uma luta, porque o cristiano é do tempo que construímos a política pública na cidade de Belo Horizonte. Então, o que se perdeu na política foi a força popular. Então, hoje, nós não temos um patruz ananias, que é sensível às causas. André, que, então, graças a Deus, está onde deve estar, na Secretaria Nacional de Assistência Social, porque o cristiano pode endossar a minha fala, sabe o brilhante trabalho que ele e que, agora, no céu, é o que eu espero, nossa querida Vera Victor, esposa do patruz anani. Aí, eu queria, Dés, posso dar um chiquinho, tá? Aí, o que acontece? Aí, eu vejo as mães lutando, a vereadora de Nova Lima, ela me perdoa, me decepcionou o seu discurso, então, a senhora muda de Nova Lima e se elege em outra cidade, porque um parlamentar que vive do dinheiro, do contribuinte da cidade, meteu o pau na cidade, a senhora serve, então, falta você trabalhar, não é verdade? Porque você tem um plano diretor, só falar que lá você não tem um plano de saúde, a senhora pega a lei 8080, todos nós aqui, isso serve para procurador, para defensor, para todo mundo, a lei 8080, ela é clara, clara, a saúde, ela contempla tudo isso, tudo isso, ela contempla, nós criamos, conselho de saúde, população, comissões, ela citou, comissão existe, o estatuto, o SUS prevê isso, são comissões locais de saúde, comissões distritais, comissões municipais, comissões estaduais, agora, saiu daqui agora, grande parceiro, grandes conquistas tivemos com a participação de parlamentares envolvidos na seriedade da coisa, para concluir sua obra. Sim, e aí, eu acho que assim, as pessoas, acho que os próprios parlamentares, tem uma forma de mostrar para a população, que afinal, vocês estão para servir a população, que seja feito esclarecimento da importância dos conselhos de saúde na cidade interior, seja aqui na capital, para que não tenhamos só mais uma cor para mais um dia, porque daqui a pouco vai faltar cor para representar e dia no calendário para comemorar. E obrigado, viu? Ok. Agora eu sou Fernando Guerra, vereador do município de Resente Costa, e depois do Fernando Guerra, Ângela Maria Amaral. Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Fernando Guerra, como o Cristiano disse, sou do município de Resente Costa, sou vereador, sou agente comunitário de saúde e sou pai atípico. Quero aqui cumprimentar a todas as autoridades aqui presentes, em especial o deputado Cristiano Silveira, onde encontro inspiração de luta para a causa que defendemos. E toda a família e associações que defendem os autistas e todos os autistas aqui presentes. No nosso município temos um grupo chamado Grupo de Pais e Mães Autistas RC, onde temos pessoas de várias áreas de atuação, como áreas de educação, saúde, assistência social, direito, entre outras áreas. Em meu município, fui autor de dois projetos de leis. um que dá prioridade de atendimento às pessoas do espectro autista em estabelecimento público e privado e o outro que institui a semana da inclusão e conscientização sobre as pessoas atípicas. Ambos os projetos foram aprovados de forma unânime. Quero agradecer aqui a todos os vereadores, ao companheiro Zé do Dico e ao vereador Lucas, vice-presidente da Câmara, que estão aqui presentes também. agradecer ao prefeito por ter sancionado ambos. Com os projetos aprovados, o setor público colocou em prática o atendimento prioritário, mas faltava parte do setor privado onde as lideranças do nosso grupo foram, em cada comércio, fazer conscientização e colocar a placa de prioridade aos nossos autistas. aproveito para agradecer a todo o comércio de Resente Costa que aderiu à nossa lei. Com muito diálogo junto ao prefeito, conseguimos os professores apoio. Quero aqui agradecer ao Poder Executivo por ter conseguido essa grande conquista após esse grupo de fato trabalhar para que a gente conseguisse. Nas redes sociais, estamos lançando nesta semana vários profissionais falando sobre o autismo, assim, conscientizando nossa população. Autismo não é doença, a pessoa nasce e vai morrer autista. Há, sim, um tratamento que, iniciado na primeira infância, eles terão grandes chances de desenvolver suas habilidades e construir e contribuir muito para a nossa sociedade. Para isso, precisamos de apoio do poder público, aumentando o suporte às pessoas do espectro autista. Por isso, precisamos que o projeto 2218 de 2020 do companheiro Cristiano Silveira seja colocado em pauta e seja aprovado e sancionado. Projeto importante, pois, fala da criação do sistema estadual de atendimento integral à pessoa com transtorno do espectro autista. Quero dizer que eu, como pai atípico, vemos às vezes as famílias escondendo seus filhos. No interior tem muito isso, de ter aquela dificuldade de aceitar. A primeira coisa que se faça melhor para os seus filhos, aceitem. Assim que o diagnóstico vier, trabalhem na questão do tratamento para que eles tenham um suporte e que eles consigam viver em sociedade. então mostrem os seus filhos para a sociedade, porque até eles vão se sentir mais confiantes e assim evoluir cada vez mais em seu tratamento. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigado, Fernando. Agora a senhora Ângela e depois a Juliana Rocha da Pai Brumadinho. Boa tarde a todos. Obrigado, deputado Cristiano, pela oportunidade de falar minha autodescrição. Eu sou branca, tenho 1,49m e meio. Sou... Agora eu fiquei... Sou graduada em Direito. Atualmente, eu faço parte do Conselho Municipal, do Fórum Municipal de Assistência Social, do Conselho de Assistência Social, do CONCEP. Também faço parte do Conselho Municipal de Saúde, que anteriormente eu estive aqui, fui muito bem atendida pelo deputado, e graças a Deus conseguimos, eu não fiz nada, eu só levei as pessoas, porque, na oportunidade que eu estive aqui, eu fiz a divulgação do colar do Jassol dentro do Conselho Municipal de Saúde, nas nove regionais, e teve uma repercussão que seja melhores do que eu, sabe. Outra coisa, eu moro no bairro Rio Branco, eu faço parte do Conselho Municipal, da base do posto. Outro dia, eu estive lá, tinha pessoas autistas sem o colar, eu perguntei, ninguém sabia o que era, foi aonde que eu até comentei com o rapaz, que eu queria outros colares para poder fazer divulgação. Faço também a distribuição de uma sopa da Prodal, não sei se vocês conhecem, mas isso aqui não é o que eu quero. Hoje eu vim aqui pedir, deputado, para o senhor fazer a inclusão, que eu já tenho na minha família, a síndrome de Down, que é, nós, na família, nós chamamos de síndrome do amor, porque não existe pessoas mais carinhosas do que sejam as portadoras da síndrome de Down. Agora, hoje, tem uma colega que eu estou acompanhando, ela é do Conselho, Conselho Estadual, como as outras duas que passaram aqui, ela também faz parte, só que o problema dela é pior, ela é cegueira irreversível que está aqui. Então, eu gostaria de pedir ao senhor para fazer, incluir na síndrome do autismo essa situação dela, porque não é só dela, tem milhões de pessoas no estado de Minas Gerais, nos 873 municípios, se não me engano, e no Brasil também. Então, estamos na hora de incluir. Está tendo, ela está tendo um problema que não saiu a pressão dela ainda, ela está totalmente, está correndo processo, ela não aposenta, está toda embananada, mas a gente, graças a Deus, a gente está dando apoio para ela. E também, para o senhor olhar com carinho, as pessoas que precisam do óculos bifocal, porque, quando chega na prefeitura, passa no posto de saúde, o posto manda para fazer o exame, aí sai, na hora que você chega na prefeitura de Belo Horizonte, a pessoa vira para você e fala assim, você escolhe qual você quer, o óculos para longe ou o óculos para perto? Eu sou exemplo de um, porque, quando eu tinha condição, eu tinha o bifocal. depois que eu fiz a opção de voltar a estudar, então, você já viu, o dinheiro fica mais difícil. Então, são as duas coisas que eu peço ao deputado. Muito obrigado. Obrigado. Anotei tudo aqui, viu? Agora, Juliana Rocha. Juliana está presente. Está bem. Está bem. Rafael. Juliana não está aí não, não é, gente? Então, é a Valéria, a Valéria da Costa Alves, que é da Associação do Grupo de Apoio dos Altistas de Rio Pomba. A Valéria está aí, não é? A Valéria. Depois da Valéria, nós temos o Edilberto Teixeira. Não sei levantar isso aqui. Aprendi. Boa tarde a todas. Boa tarde. Boa tarde. Quero cumprimentar o nosso nobre deputado, Cristiano Silveira, a mesa composta. Agradecer, em nome da nossa Associação de Rio Pomba, os colares, que você enviou para a nossa associação. Tivemos um evento lá recentemente, onde nós entregamos os colares para as crianças com autismo. E eu agradeço em nome das mães. Meu nome é Valéria Costa, como ele disse. Sou presidente dessa associação. Rio Pomba é uma cidade considerada pequena aqui da região da Zona da Mata. nossa associação tem registro há um ano e temos projetos lá que estão em vigor. E nós trabalhamos com esses projetos em favor dessas famílias e também melhores qualidades de vida para as nossas crianças. Nós temos o apoio do município, o executivo, as secretarias do município, Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer, Secretaria de Educação, de Saúde, são nossas parceiras. Temos também o apoio do CRAS, que tem a representação aqui da Marileia. Ela é a nossa secretária de Desenvolvimento Social e eles também dão muito suporte para as nossas crianças nos nossos projetos. Já tivemos muitas falas hoje aqui e hoje eu não vou focar em pedidos pelas nossas crianças da associação. O meu apelo hoje é pelas mães atípicas. Tivemos recentemente no nosso município um caso de uma mãe que tentou suicídio. Ela é mãe de um adolescente autista, eu não vou expor, não vou citar os nomes, e me preocupa muito essas situações. São relatos que vêm acontecendo com frequência. São muitas mães solos que não têm condições de trabalhar porque precisam cuidar dessa criança. Algumas, igual ao meu caso, têm dois filhos autistas, tem casos até aí que eu já vi de três. Então, o que acontece? Essas mães precisam também de um olhar especial direcionado para elas. Existem, graças a Deus, muitas leis voltadas para os nossos autistas, mas nós precisamos também trabalhar em políticas públicas, leis que dêem atenção para essas mães. Muitas delas não conseguem dar o sustento do filho, pagar aluguel, água, luz, todas as despesas que envolvem. Tem também medicação que são caras, mães que os filhos já são grandes, igual o meu de cinco anos, ainda não desfraudou. Então, o benefício deles não dá nem para eles. Não tem como pagar a terapia, fazer tudo o que é necessário apenas com um salário. E o que acontece? Essas mães ficam com crises de ansiedade, com depressão, vê a escassez de alimentos dentro de casa e do tratamento que esse filho precisa. Então, hoje, o meu apelo é pelas mães atípicas, não só pelo suporte financeiro que elas precisam, mas, principalmente, o psicológico. Os setores onde elas são atendidas é as escolas, PSFs, direcionar atendimentos privativos para elas. Tem mães que têm dificuldade de ir em uma consulta por questão de horário, às vezes, não é no horário que a criança está na escola, então, que eles possam ter um olhar direcionado para que seja possível também um acompanhamento, um tratamento, principalmente, para essas mães. É isso. Obrigado, Valéria. Agora, o nosso amigo vereador Coit, Rio Pomba, e depois, o Dimitro Chaves, coordenador do Moab. Obrigado, presidente, Cristiano. Agradeço muito o convite por estar participando dessa audiência pública. Em nome do prefeito Reginaldo de Rio Pomba e do vice-prefeito Wellington Neto, trago um abraço deles para o senhor, que tem nos apoiado muito no nosso município. Eu quero começar a minha fala aqui, presidente. É uma mensagem para as mamães. A gente sabe que nós pais, pais que abraçam, que eu sou pai atípico também, meu filho tem grau 1 de suporte. Dizer para você, mamãe, vocês não são os nove meses de gestação que fazem uma criança nascer autista. Há uma frase muito linda que a gente tem que gravar e deixar bem guardada, é o seguinte, que você, mamãe, foi escolhida por Deus porque essa criança, Deus escolheu você para cuidar ela. Então, fica essa frase aqui, que uma fala que eu não concordo muito que foi falado, mas eu respeito, estamos num espaço democrático, então, eu quero falar que Deus escolhe, sim, as mães, seja ela de qualquer que seja o diagnóstico, principalmente o autismo. Presidente, em nome seu, cumprimento a mesa, cumprimento a população, a população rio-pombense, que nesse momento está nos acompanhando, uma cidade que fica a 250 quilômetros aqui da capital, é uma cidade que nos últimos três anos e meio evoluiu muito, com muito esforço do nosso trabalho, com muito empenho da administração municipal e com total apoio de vossa excelência, Cristiano, o senhor pode ter a certeza que o senhor não ganhou só um alinhado, você ganhou um amigo irmão na política futura que o senhor vier disputar, porque é disso que a gente precisa. No dia que o senhor esteve em nosso município, na nossa reunião na Câmara Municipal, a fala que eu falei com o senhor hoje, repito a falar aqui, muitos políticos usam a causa para ter voto. Estamos aqui às quase quatro, cinco horas. Quantos políticos passou aqui? Quatro ou cinco, se não me engano. a fala do procurador, procurador, parabéns pelas suas falas, isso nos representa muito em saber que ainda tem gente, muita, que apoia a nossa causa. Acabei de ver agora há pouco no histório do governador de Minas Gerais, fazendo palestra em A Paz, falando sobre o autismo, mas um governador que veta, eu acho que o maior projeto da vida de vossa excelência como político, ele vetou e hoje coloca símbolo de autismo nos seus stories. Vários políticos, políticos, colocando fotinha do dia 2 de abril nos seus stories, como se fossem amantes mesmo e apoiadores da causa. Políticos tinham que estar aqui. Estamos aqui há cinco horas. Sei que os políticos têm outras demandas, outras reuniões, mas uma demanda como essa aqui, os políticos têm que estar presente. a causa social é presente na vida pública de todos. Então, Cristiano, parabéns mesmo. Quantos, Cristiano, nós vamos ter que esperar ainda para cada vez mais os nossos filhos terem os direitos amparados por leis e não ficar usando a causa simplesmente para ter voto e simplesmente só no dia 2 de abril. É uma indignação que nós, infelizmente, temos que falar, Cristiano, que isso aqui, graças a Deus, você com a sua equipe, com todos na mesa que abrem para a gente falar, então, cada um de vocês falem, falem, cobrem mesmo. Político é para servir e não para ser servido. Isso eu carrego comigo com muito orgulho em dizer que o nosso município avançou muito e tem muito a avançar. É só o começo de uma realidade que hoje bate na porta de muita gente do nosso município, do nosso estado e do nosso Brasil. E ao governador do estado, tenha mais empatia com nossos filhos, tenha mais empatia com as pessoas com deficiência, porque não adianta falar bonito em plenário, mas na prática mesmo não faz o seu dever de casa. Muito obrigado a cada um de vocês, a população de Rio Pomba, Cristiano. Te abraço pelo seu apoio. A Associação Gaarpe, aqui representada pela presidente, aqui antecedeu a minha fala, apoia muito o trabalho seu nessa Assembleia e pode ter certeza que o senhor pode contar com a gente e todos aqueles políticos que não usam a deficiência do próximo também terão o nosso apoio. Muito obrigado a cada um de vocês. Usem esse plenário para cobrar mesmo. Político é para servir, não para ser servido e nem para receber só aplauso. Um abraço. Quero deixar aqui também a você, vereador. Infelizmente, muita gente nos julga, às vezes, por nós cobrar aquilo que é certo. Parabéns pela sua postura aqui e parabéns para todas as pessoas que têm postura e não têm medo de falar. Isso aí. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Obrigado, COI. Agora, na sequência, o Dimitros, coordenador do Moab, Belo Horizonte, e depois a Joseléia Catão. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, deputado Cristiano. Boa tarde, professora Ana. Em seu nome, da doutora Florencia, cumprimentar todas as mulheres e todos os profissionais aqui em nome do nosso defensor, nosso escritor, do querido amigo, doutor Gustavo. Bom, estou aqui rapidamente para poder continuar um apelo que o deputado Cristiano fez aqui no início. Meu nome é Dimitrius, Dimitrius Chaves, sou coordenador do Moab aqui em Belo Horizonte, Movimento do Orgulho Autista do Brasil, que é uma entidade fundada, uma entidade nacional desde 2005 e que nós estamos iniciando o trabalho para somar na luta e defesa dos direitos da população autista. Para isso, a mobilização, hoje, foi uma grande vitória, que foi o parecer favorável em relação ao projeto do Sistema Integrado de Atendimento à População Autista. Esse é mais um passo. Agora vai para a plenária em segundo turno. Nós precisamos continuar a mobilização com as câmaras municipais, com as APAES, com as associações de mães de autistas e de autistas dos municípios, para que nós possamos entregar, no dia da votação, um grande abaixo-assinado, assim como o deputado o Cristiano fez na derrubada do veto do centro de referência e que foi importante e fundamental para aprovar de forma unânime aqui nessa casa. Então, é importante, aqui, tem o QR Code, tem o abaixo-assinado virtual. Nós sabemos que, hoje em dia, você vai entregar um panfleto, as pessoas saem correndo, mas nós estamos indo para a Praça 7, estamos indo para as universidades aqui em Belo Horizonte, mas precisamos de vocês em cada município. Então, a gente pode mandar o modelo do abaixo-assinado para vocês pegarem de forma presencial e também tem de forma virtual. Muito fácil, botou o QR Code que está ali, porque nós precisamos da mobilização para que a gente possa garantir a aprovação e depois cobrar o governador a sanção. Rapidamente, gente, só para lembrar todo mundo, o que está no projeto do sistema? São essas políticas, diagnóstico precoce, criação de centros especializados, atenção prioritária no SUS, tratamento multiprofissional, professores e salas de apoio, tecnologias assistivas, capacitação de educadores, medicamentos, nutrientes e fraldas gratuitas, inserção no mercado de trabalho e apoio social e psicológico a autistas e suas famílias. Isso tem que ser dever do Estado e, para isso, precisa de mim, de vocês na mesa e de todos em seus municípios. E, para terminar, homologa, Camilo, o parecer 50 é importante para a comunidade autista e nós queremos que homologue. Obrigado. Obrigado, Jimmy. Agora, a Joseléia e depois a Alcônia Aparecida. Boa noite. Joseléia, só um minutinho. A presidência de ofício prorroga a nossa audiência pública. Pode falar. Obrigada. Boa tarde. Meu nome é Joseléia. Eu faço parte da Associação Amiga de Divinópolis. E, de política, ainda não entendo nada. Estou aqui como mãe. Sou mãe do Ismael, de 10 anos, que começou todo o desenvolvimento do diagnóstico dele a partir dos 4 anos. Queria contar um breve. O Ismael, quando ele começou a ter os sintomas diagnósticos de TDAH, TOD, autismo, a professora na escola me chamou e falou assim, quando o menino tiver 10 anos, ele vai te dar um tiro na cabeça e não vai sentir nada. mas hora nenhuma ela falou assim, mãe, vem cá que eu vou te chamar, vou te explicar por que ele é assim, por que ele é assado. E, até hoje, posto de saúde, a psicóloga falou assim, eu não atendo crianças com autismo porque eles querem empurrar esse diagnóstico para nós. Então, Divinópolis não tem. Neurologista da APAI desqualificou o diagnóstico de outros médicos que ele não tinha autismo. Perdi a APAI. Divinópolis só tem a APAI. E, quando você consegue uma vaga de 15, 15 dias, uma vez por mês os atendimentos. CAPS infantil não tem qualificação nenhuma para atender os nossos filhos lá em Divinópolis. É só urgência e emergência. e, mesmo assim, não tem qualificação. Professor, com quatro anos, virou para o Ismael numa crise de agressividade, falou que ia chamar a polícia para ele. Eu cheguei lá e perguntei, você vai chamar a polícia para ele? Porque homem nenhum me pôs a mão, não vai ser uma criança de quatro anos que vai pôr a mão que vai me dar um tapa na cara. Então, isso é só um 0,00 do que eu já passei até hoje. A associação não tem aquela estrutura, nenhuma em Divinópolis, para acolher. Eu montei um grupo de mães, uma rede de apoio para mães. Hoje, eu estudo psicanálise para me entender o meu filho primeiro. Mas, hoje, depois de cinco anos, seis anos, que eu estou aceitando o diagnóstico dele. mas, não tive nenhuma rede de apoio como mãe. Mãe mesmo. Chegar e falar assim, mãe, vou te tratar. Mãe, vou te buscar. Professores, diretoras, defessoria pública. Cazé entrou na PAI, entrou com processo. Gente, a gente não tem apoio. Não tem nenhum. O neurologista falou que não tinha nada. Como que o agresso não tem nada? Como que três diagnósticos? Um ano passado, eu consegui uma reunião com o Alan da Saúde. Ele falou assim, você está com três diagnósticos. Como que o outro fala que você não tem nada? Eu falei assim, pois é, então, você liga lá no CAPS e fala com o doutor Tiago que ele tem alguma coisa, porque ele falou que ele não tem nada. Porque é muito fácil chegar lá, comer, beber e dormir, com o enfermeiro levando ele no colo, para lá no colo, para cá, e falar com o menino não tem nada mesmo. Mas quem passa apertado lá em casa, quem apanha na cara, quem bate, quem leva o negócio e toma ponto, é eu. Ele quebra os vidros. Escola, capacitem, por favor, os professores, os profissionais, porque eles são proibidos de conter os nossos filhos. Neles serem proibidos de conter, ele quebra uma janela, ele pula do opendre, do segundo andar da escola, mas eles têm que ter capacidade de conter. Se eles não tiver, é lógico, eles vão segurar de qualquer forma e vai machucar a criança. Então, assim, esses pontos, não ter neurologista, a Vivian falou, porque o doutor Alex saiu, não temos. Psiquiatra, é só um para a rede inteira. as estagiárias, teve uma outra companheira que falou que as estagiárias só têm, as escolas só permitem uma prioridade para as estagiárias, principalmente a municipal, não são profissionais que chegam. Gente, eu cansei de dar informações para a escola. Oi, ele é autista, você tem que trabalhar assim, assim com ele. como que eu vou ensinar a professora de apoio a cuidar dele? É o cúmulo do absurdo. Ele estudou para isso, mas eles não sabem. Aí, como que fica a mãe? A mãe é chata. Quantas vezes eu escutei a mãe não dá educação, a mãe não cuida, a mãe é disfuncional, a família é disfuncional, há porque é divorciado, há porque o pai é usuário de droga, porque mora com a mãe, o conselho do telato tem em cima de mim para tirá-lo da cama, mas eles não foram lá em casa ver que eu moro com a minha mãe, a minha casa é dois quartos e eu moro e não tem estrutura nenhuma para ele. Eu não tenho vontade de pagar um aluguel, porque eu escolho ou eu pago o aluguel ou eu pago o psiquiatra dele. Para concluir, Joselé... Obrigada, gente, desculpe o desabafo demais. Imagina, obrigado. Agora é a Alcione e depois a Paula Gonçalves. Paula Gonçalves, representante da família Teve Sosa. Agora a Alcione. Boa tarde a todos. Eu saldo vocês com a paz e, mais uma vez, estamos aqui juntos nessa audiência pública que se faz muito necessária. eu agradeço o Cristiano e toda a sua equipe por mais uma vez me mandar o convite. É uma honra para mim estar junto com vocês, porque aqui eu aprendo demais e eu volto para a minha cidade para colaborar e ajudar muito mais. E é isso que faz a diferença. A gente tem que sair do âmbito do conforto e ir buscar sermos ferramentas mesmo de verdade. Porque, igual o nobre colega da Moab falou, a qual eu também sou coordenadora, agora é época de status. E a gente não vive de status porque, se forem nas nossas casas e verem nossas realidades, elas chegam a ser cruéis. Porque, quando a gente se depara com famílias simples de pequeno orçamento, a gente chora, a gente fica sem dormir. E esse ano vai fazer três anos da minha associação. E, graças a Deus, o número de mães que abraçaram a causa aumentou muito e a gente tem feito a diferença na nossa cidade. É a primeira audiência que eu participei aqui com vocês. Eu reclamei da minha cidade, onde não estávamos sendo vistos, onde não estávamos sendo apoiados e, simplesmente, nos deixavam de lado. Hoje, eu posso falar com orgulho e com alegria que a atual gestão está abraçando a nossa causa. O secretário de saúde me abraçou e está procurando desenvolver. é um centro de tratamento em Rodeiro, buscando os profissionais que, hoje, nós estamos precisando demais, que são o funodiólogo e o terapeuta ocupacional. Gente, nós estamos tratando desses lugarzinhos pequenos, as cidades pequenas... O senhor, em qualquer cidade? Rodeiro, Minas Gerais, onde a gente não é muito visto, onde a gente não é muito acompanhado. Então, a gente precisa de fazer isso aqui. Gente, eu vou precisar de corrigir vocês. Na hora de a gente ser ouvido, para a gente trazer as demandas, a maioria foi embora. Olha isso aqui. Olha isso aqui. A gente precisa ouvir vocês, porque vocês são instruídos, capacitados, estudados, mas a gente precisa também de ser ouvido, de expor as necessidades, reais necessidades. e eu quero trazer o Cristiano, propor a todos, a toda Minas Gerais, e principalmente a vocês que trabalham com faculdades. Gente, a gente, às vezes, consegue uma monitora de apoio, mas a professora de apoio a gente não consegue. Essa monitora de apoio, ela simplesmente conclui o curso e já vai direto para poder pegar a criança e trabalhar com a criança. O que eu quero trazer nisso é fazer uma autoanálise se essa pessoa vai ser mesmo capacitada psicologicamente para trabalhar com essa criança, porque as crianças estão sendo beliscadas, judiadas, maltratadas, largadas de lado. Então, precisa fazer um trabalho com essa pessoa para ver se ela pode assumir esse cargo primeiro e, principalmente, ver se essa pessoa tem a paciência e o amor sem a qual ela não vai conseguir trabalhar com essa criança. E a gente vê um despreparo emocional desse profissional nisso. E outra demanda que eu tenho para trazer para vocês hoje, os nossos profissionais escolares e da saúde precisam de cursos para se capacitarem. Eu peço o governo faça alguma coisa em relação a isso para dispor para essas pessoas que estão se qualificando cursos gratuitos porque o salário já é muito curto, não vai ter como desembolsar para pagar esse curso para cuidar das crianças nossas que nós estamos mandando para a escola. Não vai ter como fazer isso. E hoje é uma demanda muito grande de todas as redes municipais. E a última coisa para eu poder terminar aqui, eu sou mãe atípica dentro do Arthur de seis anos que eu não me apresentei e eu não caí agora de paraquedas. Eu já tenho meu filho de 16 anos a qual nasceu perfeito, mas eu tive um problema gravíssimo de saúde com ele. Eu não o perdi porque Deus não me permitiu eu perder ele. Mas eu morei com ele oito meses no hospital, foi oito anos de luta para ele recompor tudo que ele havia aprendido. Então, eu não caí de paraquedas nesse mundo. E a luta, gente, se faz necessária muito grande e eu quero deixar aqui a importância das associações que você olhe com carinho para as associações porque nós nos agrupamos, nós buscamos tudo isso que a cidadã que falou agora é com um grupo de pessoas que nem às vezes entende, nem está preparada educacionalmente ou cientificamente para isso. mas nós mães nos propomos a buscar conhecimento e estudo para cuidar dos nossos filhos. Então, essas associações que estão surgindo pequenininhas precisam de amparo. E eu agradeço a minha oportunidade de estar aqui com vocês aprendendo mais e mais nessa audiência pública. E eu deixo aqui esses pedidos, Cristiano. Olhe com carinho por esses pedidos porque as crianças estão sim. Eu recebo muitas denúncias. Eu não vou expor as famílias, mas eu recebo muitas denúncias de maus tratos, queimadura, assadura por fralda que ficou cagada o dia todo. E, para mim, é lamentável. Eu me propor a um cargo e não ser capaz de ter amor no coração, de cuidar daquela criança com amor e com paciência a qual a gente precisa tratar todos os neurodiversos, todos, todos os deficientes, o ser humano em si. Muito obrigada, gente. Obrigado, Alcione. Muito boa a intervenção. Agora, a Paula Gonçalves. Paula, está com a gente? Não, então, é o João Paulo e depois a Sheila Maria Lana. O João Paulo está com a gente. João Paulo, vereador de Carmo do Cachoeira. Boa tarde, a todos. Agradeço, primeiramente, o convite e essa oportunidade de estar aqui hoje representando o meu município de Carmo da Cachoeira e expressar a minha felicidade, deputado, de ver tantas pessoas lutando por essa causa importante. Quero aqui dar os parabéns para a Valera, para o moço que estava ali na tribuna, discutindo e alertando a preocupação com as mães. Em nosso município, estamos construindo uma associação. Eu sou o vereador de primeiro mandato com três projetos já aprovados, Cordão de Girasol, Políticas Públicas da Criança com Autista e também o Estatuto da Criança Autista no meu município. Então, já é uma luta de vários anos e, no momento que eu cheguei na Assembleia e pude participar desse momento especial, eu vi a força que cada testemunho, cada apresentação enriquece mais e a gente reconhece que estamos no caminho certo. E quero deixar, deputado, aqui, um apelo para o nosso município, é um município pequeno de 14 mil habitantes. A Pai nossa lá é uma Pai muito boa, tem uma estrutura muito abençoada, mas é um lugar que precisa ser investido para que o nosso município não precise sair de dentro da nossa cidade para ir com as crianças, pegar uma van que fica ali quatro, cinco horas com uma criança que, de repente, tem uma crise para ter um atendimento numa clínica vizinha. Então, a gente vem aqui até nessa tarde pedir esse olhar para o meu município para que a Pai possa ter um suporte melhor para atender essas mães, essas crianças e saber que os direitos delas vão ser garantidos. Eu sou o neto de uma pessoa que é surdo, mudo, eu sei como é difícil a inclusão e saber que, como a gente somos rejeitados, sou um deficiente visual, fui impedido de várias coisas na minha vida por ter problema de vista e essa minha luta com as crianças, com as pessoas que têm deficiências é muito grande e eu tenho certeza que trazer para essa casa a casa do povo e mostrar a dificuldade nossa no nosso município vai ser atendida. A minha fala aqui é pouca, quero dar os parabéns para toda a equipe, para o senhor, para essa audiência pública, para cada fala de cada pessoa representando, principalmente as associações, esse criar associação hoje, eu acredito que me impulsionou cada dia a mais que está no caminho certo no meu município e saber. Quero deixar aqui também, deputado, um forte abraço lá para o meu município e saber que lá em Câmara da Cuxueira existem educadores profissionais e amorosos. Como a fala da nossa amiga foi muito importante e saber que hoje se não existe o amor não tem como a pessoa estar num lugar que não demonstra o amor para uma pessoa que vive uma falta de amor e de carinho. Então, parabéns mais uma vez, parabéns a todos e uma boa tarde. Obrigado, João Paulo. A gente continua transmitindo, viu, gente, a audiência ao vivo pela TV Assembleia, para todo o Estado, também pelas redes sociais, pelo YouTube ao vivo também. A nossa audiência, a Sheila, está com a gente? Sheila Lana? Sheila? Depois vai ser a Shirley. Sheila, depois a Shirley. Boa tarde, deputado. Cumprimento toda a mesa. Eu sou Sheila, mãe do João Vitor, de 24 anos, autista. Eu sou presidente da FALPA, Associação de Familiares e Autistas, Amigos... Associação de Familiares e Autistas Unidos pelo Autismo. É um nome muito comprido. Eu assumi a presidência e estamos lá numa luta grande. Eu vim aqui e pedi ao senhor, deputado, que o senhor dê uma olhada para o nosso município. Porque nós estamos com muitos problemas, muitos. Eu queria muito que o senhor olhasse com muito carinho. No ano passado, o senhor fez uma audiência pública, o senhor compareceu numa audiência pública, que foi ótima, muito boa. E ontem nós tivemos outra audiência pública também sobre o autismo e nada foi resolvido desse tempo todo. pouca coisa é resolvida. Então, ontem nós tivemos vários profissionais falando sobre autismo, gente muito capacitada, terapeutas, psicólogos, psicanalistas e todo mundo. Só que todo mundo no auditório, as mães, ficaram olhando aquilo tudo, falando e pensando como isso, como eu vou ter condições de ter um tratamento desse para o meu filho. Nós não temos nenhum neuropediatra que atenda pelo SUS em conselheiro Lafayette. Nenhum. Então, não tem como as mães chegarem e fazerem um laudo. Não tem como. Então, não tem como atingir os benefícios. Nós não temos... Eles não têm laudo. Eles ficam batalhando. Nós estamos mendigando o atendimento. Temos alguns profissionais que estão nos ajudando, ajudando a FALPA, dando um atendimento ou outro. Mas nós não temos um neuropediatra, o atendimento de um centro que tem da prefeitura lá com o TO. É um TO para atender. Tem uma fila de 20 crianças aguardando. Nós não temos fono, não temos poucos psicólogos. Estamos num caos total. ninguém está dando atenção para os nossos autistas da cidade. Então, quero pedir ao senhor, deputado, que o senhor dê uma olhada por nós. E, além disso, outra coisa. Nós temos as escolas estaduais, e temos muitas escolas que estão dando muita dificuldade para apresentar um professor de apoio para um autista. Eles colocam mil empecilhos. e isso é um absurdo porque as nossas crianças precisam de apoio na escola e em todo lugar. Eu quero agradecer ao vereador Pedro Américo, de Conselheiro Lafayette, que fez o convite para que eu possa vir aqui. Então, eu quero agradecer o senhor e pedir que o senhor nos dê atenção, dê uma olhada por Lafayette. Muito obrigada. Obrigado, Sheila. Agora é a Shirley, que é presidente da Amab, de Barbacena, e depois o Pedro Cunha. Boa tarde a todos. Cumprimento e parabenizo toda a mesa em nome do deputado Cristiano Silveira. Bom, sou Shirley Gava, fundadora da Amab, Associação de Mães dos Amigos do Autista de Barbacena. Barbacena está próximo aqui umas duas horas, duas horas e meia de Belo Horizonte. E Barbacena tem a história do Holocausto, referência em psiquiatria. Então, se vocês souberem também o que a gente passa lá no sentido de receber as pessoas de fora achando que Barbacena tem a cura por ser referência em psiquiatria, vocês não têm noção do que a gente vive lá. Então, assim, faço jus também a todas as pessoas que trouxeram o que vive no município, dentro das APAES, das próprias associações, porque a gente também passa muito aperto e muita necessidade também em Barbacena. Além de eu ser presidente e fundadora da associação, eu sou mãe biológica de dois filhos autistas, um de 5 e um de 10 anos. e também sou mãe de 170 crianças que são assistidas pela Associação dos Autistas. E as terapias que nós fornecemos na associação é a terapia de psicologia, fonodiologia, psicomotricidade, psicopedagogia, sinoterapia, fisioterapia, terapia ocupacional, atividade circense, musicalização, arteterapia, teatro, natação e informática. Inclusive, a terapia de informática, nós abrimos esse ano um telecentro graças a uma emenda impositiva do nosso vereador Donizete, que se faz presente aqui, e que teve esse olhar sensível à causa. Só que isso tudo que eu estou passando para vocês, essas 13 terapias que a gente distribui a 170 pessoas assistidas, não foi do dia para a noite. Nós tivemos, assim, muita luta, muita briga, muitos dias sem dormir, muito cabelo branco, muito travesseiro molhado, muitas lágrimas, justamente porque a gente não conseguia sair do lugar. A gente estava totalmente engessado por inúmeras questões, inclusive questões de governo também, questões políticas. E hoje, a gente vê, nessa situação, esse ano, nós vamos abrir a MAB 2, que é a filial da nossa MAB. Olha que coisa boa. Então, o que eu quero deixar para vocês... Obrigada, doutora Osvaldo. O que eu quero deixar para vocês, gente, é que vocês têm que acreditar, sabe? Vocês têm que fazer por onde, rezar, independente da religião, pedir a Deus que abençoe, que vocês continuem firmes no propósito de vocês, porque dá desânimo, dá tristeza, mas Deus capacita a cada um que veste a camisa por essa causa, seja pelo autismo ou seja pelas inúmeras deficiências. Então, assim, eu não tive apoio nenhum, eu vim de uma origem simples, eu não tive apadrinhamento, e se eu cheguei, eu falo eu em nome da associação, se eu cheguei aonde eu cheguei, qualquer um de vocês é capaz de chegar. Acredito em vocês. Deputado, muito obrigada por tudo que você fez e que você faz, por todas as associações, em especial a nossa. Bendito o ventre que te gerou. Deus abençoe, viu? Obrigado, Shirley. Conheço o trabalho da Amab, viu, gente? A minha região, então a gente sabe da seriedade com o trabalho lá, né? Agora o Pedro Cunha, depois a Leilani, e depois a gente encerra com a Simone Sucupira, e volta para a mesa para as considerações finais. Então, boa tarde a todas as pessoas presentes, a todas as pessoas que nos acompanham através dos canais da TV Assembleia, da Assembleia, né? Através da TV Assembleia. Eu sou o conselheiro estadual de saúde, eu represento no Conselho o Segmento dos Usuários pela entidade CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Dizer para o senhor deputado que o Conselho delibera todas as políticas de saúde. Então, por isso que nós precisamos dessa interação com as ONGs, com as entidades, enfim, tudo vai ter que, tudo passa por nós. Nós, além de deliberarmos da aprovação da política de saúde, nós acompanhamos, nós cobramos eficiência nessa política, nós acompanhamos os gastos, nós avaliamos se ela está sendo efetiva ou não. Por isso mesmo, eu agradeço e gostaria de que todos os assuntos relacionados à saúde, que o Conselho continuasse sendo convidado. Hoje, eu participei com o doutor Jean Freire, lá, quando nós falávamos do autismo. Sabe? Então, são políticas que precisam ser de prática da Assembleia nos estar participando do que está acontecendo. Porque o controle social não é somente o Conselho. É o Conselho, mas são as casas legislativas, é o Ministério Público, é a imprensa, enfim, nós precisamos dialogar com todo mundo. Então, parabéns mais uma vez e só dizer que o governo Zema está querendo terceirizar a gestão dos hospitais. E nós, o Conselho que é constituído, que é garantido pela Constituição, como representantes da comunidade, nós deliberamos contrário. Contrário às OS, contrário às OSCIPs, contrário a todo tipo de terceirização. E agora, essa nova modalidade é a SSA. Então, não às OS. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Leilani. Obrigado. Gente, boa tarde a todos. É uma honra estar aqui. Eu quero cumprimentar a todos, na mesa, na pessoa, do nosso querido deputado Cristiano Silveira. Então, eu vou passar aqui a minha... Como que eu sou para vocês? Eu sou morena clara, eu estou usando uma roupa, uma blusa branca, plissada, e uma saia verde. E tenho cabelo caçanho claro e uso óculos. Eu sou advogada, eu sou da Comissão dos Deficientes da OAB, da Cidade de Contagem. E eu também sou deficiente oculta, porque eu sofri um acidente e quebrei a cervical. Eu tenho uma prótese aqui. E eu conheço o Cristiano e o Reginaldo e já ajudo eles há um bom tempo. Eu não tenho filhos atípicos, mas, por conhecer a situação, então, eu me envolvi com essa causa por amor. E eu ia falar da Simone, isso com o Pira, mas, como ela está inscrita e ela vai falar, a Simone, gente, só vou falar uma frase dela. Quando ela estava estudando, que ela não conseguia aprender, então, ela pedia ao professor dela para desenhar. E a Simone, hoje, ela é a nossa artista mais nova da cidade de Contagem. Então, ela desenha tudo, sabe? Ela desenha todas as histórias e lá tem escolas que já usam os desenhos dela para que as crianças cristianas aprendam. Ela contou a história do nosso querido presidente Lula, toda desenhada, e o Lula, assim, recebeu a Simone, a Janja, e com muita honra, sabe? Eu trago aqui, também, um abraço da nossa querida Maria Elvira, ex-deputada. Viu, Cris? Gente, todo mundo vai embora, a gente fica por último e todo mundo vai embora. E, olha só, Cristiano, eu trago um abraço da Maria Elvira para você e para o nosso jornalista, você ligou para ela, e aí ela me ligou e falou, olha, Xuxa, o pessoal me chama de Xuxa, olha, Xuxa, eu não vou poder estar lá, mas você dá um abraço no meu amigo jornalista que criou esse livro, dá um abraço no Reginaldo, dá um abraço no Cristiano, já agarrei o Reginaldo ali fora, antes dele ir embora para Brasília. E, gente, eu queria fazer um convite para vocês. A OAB de contagem para o Cris, sábado, a gente vai estar fazendo uma carreata no dia do autismo nacional, referente a isso. A carreata vai sair da Praça das Jabuticabas e a gente vai até o Parque Ecológico Eldorado e nós, da OAB, estaremos lá no parque das nove da manhã ao meio-dia, fazendo atendimento gratuito, atendimento jurídico gratuito para as mães que precisarem, para quem precisar, quiser um advogado, quiser defender a sua causa, seu medicamento, seu filho, cirurgia, o que for, a gente vai estar lá para estar entrando com essa ação gratuitamente para vocês. Estão todos convidados a participar do evento. e eu vou estar levando aqui alguns colares de girassol e as cartilhas do Cristiano que a gente vai estar colocando lá no Parque Ecológico, divulgando o seu trabalho. E eu quero te falar, Cris, que eu estou orgulhosa de você. Aquele dia que você, eu entrando no comitê do Reginaldo e você falou comigo, me ajuda. Era a sua primeira campanha. E eu olhei para você e falei assim, ajudo. E eu tenho orgulho de você. E eu tenho orgulho de ter te ajudado. E conta sempre comigo. A gente está sempre junto. Está bom? Um abraço a todos. Obrigada, gente. Obrigado, Leilânia. Leilânia é a querida amiga, gente. E eu espero você sábado lá, Parque Ecológico Eldorado. Gente, nós vamos ouvir agora a Simone. Cadê a Simone? A Simone já está ali. Simone Sucupira. Mas aí tem mais dois pedidos, mais duas pessoas pediram para falar. Eu acho que a gente pode dar mais uns minutinhos só para ouvir. E todo mundo tem aí o direito de ter expressado. Simone. Eu sou a Simone Sucupira. E eu recebi o convite da Leilânia Xuxa. Ela está me ajudando igualzinho. Está ajudando. Ajudou o Cristiano. E eu vim. A Leilânia falou assim, faz um desenho do Cristiano. No sábado, eu perdi o meu pai. No domingo, eu enterrei o meu pai. Então, eu estou à base de remédio. Eu não consegui fazer o seu desenho, Cristiano. E o meu pai, o desenho nasceu aí, porque o meu pai desenhava o centro de Belo Horizonte para mim e eu ia direitinho, no endereço. Então, o desenho facilitava a minha vida. Em tudo. A professora falava, falava, eu não entendia nada. E eu falava, professora, a senhora desenha para mim? Quando a professora era boa de desenho, ficava fácil. E foi assim. Eu quero lembrar da pandemia, que eu estava com a minha imunidade baixa. Lembra da pior fase da pandemia, quando não tinha vacina. E eu peguei o vírus logo no início. Eu quero que vocês lembrem daqueles 15 dias isolados. E foi assim que nasceu. Todos esses desenhos, porque eu achei que eu ia morrer mesmo. Aí eu pensava assim, e se meus filhos, meus netos, meus netos, meus tataranetos, for que nem eu? Eu sou inteligente, mas eu tenho que ler o livro dez vezes. Aí eu fecho a prova. Mas uma vez só não dá, não. Aí eu pensei assim, se meus netos for que nem eu, vou desenhar. Aí eu desenhei. Eu desenhei. E não morri. E não morri. Então, eu quero... Já que muitos foram embora, mas eu sei que aqui, as 853 cidades de Belo Horizonte, de Minas Gerais, estão me ouvindo. Essa obra aqui, olha, se eu colocar no chão, acho que dá uns 30, 40 metros quadrados de histórias desenhadas com lápis de cor. Os mais velhos aqui, lembra da Barça? É aquela Barça desenhada, porque eu não sabia ler. Outra coisa que eu estou lembrando, conhecimento, gente, é tudo. Na minha época, a professora me comparava com o meu irmão mais velho, um ano mais velho, que ele era caprichoso, que a letra era mais bonita, que ele tinha nota boa. Ela ficava me comparando. Eu passei quatro anos pegando as professoras, tudo me comparando com o meu irmão. Falta de conhecimento, não é? É da professora. Mas, hoje em dia, a gente está estudando para isto. Aí, eu vou me perdendo aqui. O que eu quero falar? Essa obra, eu coloquei o nome de Cidade do Tempo. Eu acredito que seja a obra mais atualizada, que vai de Gênesis, do Big Bang até Covid-19. Uma linguagem universal, que não precisa ser traduzida, que nem você falou, que a imagem fala. Eu não sei como folhas aqui não derreteu, de tanto choro, porque eu ou ria demais ou eu chorava demais, porque eu sou intensa, eu sou tudo ou nada. O que mais eu posso falar? Tocou a campanha aí, então posso continuar falando. Essa obra aqui é um bem para a humanidade. é para as 853 cidades, é para toda a família do autismo, é para o Brasil, é para o mundo, gente. Por que eu pensei que é para o mundo? Porque meus filhos, na pandemia também, eu tive sempre do ninho vazio. Meus filhos cresceram, casaram e saíram do Brasil. Eu falei assim, se essa obra é para os meus netos, então vai ter que ser para o mundo. Então, Cristiano, eu quero te entregar, eu quero te entregar. É um presente, é um presente para todos nós, entendeu? Para você apresentar essas 853 cidades. Eu falo do jeito que o vírus entrou no meu quarto. Eu tossi assim. Mãe só está com Covid, minha filha. E eu fiquei 15 dias. Do jeito que o vírus entrou no meu quarto, ele vai sair em arte. Em arte. Eu comecei escrevendo 50 histórias. Aí a professora, a Vitória falou assim, esse desenho está horroroso, mãe. Está assustador. Eu falei assim, é o meu autorretrato. Porque esse desenho aqui seria a capa do meu livro. Esse desenho aqui. É o meu autorretrato. A capa do meu livro. Aí eu fui e fiz outro desenho mais colorido, com os traços mais leves. Então, o vírus entrou no meu quarto e vai sair em arte. Para a minha casa, para a minha rua, para o meu bairro, para a minha cidade, para o meu estado. Estado. Meu país e para o mundo. O vírus vai tomar o caminho de volta em cores. Porque essa obra é toda colorida. E o bebê adora cores. E, às vezes, até o senhor... Você é o mais velho daqui? Às vezes, tem alguma coisa que o senhor vai aprender aqui também. Então, é para todas as cidades. Entendeu? E eu quero entregar essa obra para Minas Gerais, para você, Cristiano, nas suas mãos. Para as 850. E para o Brasil. E pronto. É só isso. Eu acho que eu falei tudo. Obrigado. Parabéns pela arte, pela luta, os nossos sentimentos pela sua perda, seu pai. Foi fácil. Senta-se abraçado por todos nós. Ele que me ensinou. Ele olhava nos meus olhos. Simone. Porque eu ficava perguntando. Tudo eu perguntava, eu perguntava. E isso incomodava. Aí ele olhava nos meus olhos. Simone, para. Pensa. Conta. Conta de 1 até 10. O meu pai me educou sem ter diagnóstico. E eu não tenho. Aí eu enfartei. Eu fui apresentar essa cidade do tempo no programa Cirantão. No dia 6 de junho, no dia 11 de junho, eu enfartei. Coloquei dois estendes no meu coração. Aí o cardiologista falou que o meu coração explodiu, que eu tinha os traços. Mas eu não voltei lá para poder. Mas agora a minha luta é essa. Hoje eu estou... Eu ganhei, não é? Hoje eu estou... Essa é a minha luta. Vou viver para fazer... Cristiano. Vou viver para fazer essa obra ser conhecida. Porque eu sei que vai ajudar. E eu ajudando... Eu já estou melhorando... É um primeiro propósito. Já estou melhorando a vida dos meus netos, bisnetos, tetaranetos. Que está tudo facinho aqui, gente. Tem todas as matérias da UFMG. Eu entrei lá, digitei. Olhei todas as matérias. E desenhei. Obrigada, Simone. Agora nós vamos ouvir a Marileia. Marileia. E depois da Marileia, encerramos com a Marciana, de Lavras. Boa tarde a todos. Obrigada, Cristiano. Em nome do Cristiano, cumprimento toda a mesa. Agradecer ao Cristiano a presença dele na filiação do nosso prefeito e vice-prefeito de Rio Pomba. quando foi a filiação deles no PT esse ano. Cristiano, que você esteve lá. Muito obrigada pela presença. E falar que essa gestão nos deu autonomia para trabalhar e ajudar os mais necessitados. Eu estou hoje como secretária de Assistência Social na cidade de Rio Pomba. Temos um compromisso com a Associação dos Autistas. Temos um compromisso com todos os deficientes da nossa cidade. Nós passamos... Eu estou falando isso tudo, já é isso, porque eu quero que sirva de exemplo para várias prefeituras, para vários prefeitos que façam com o Reginaldo e Neto. Nós passamos um repasse da APAI. Quando nós pegamos a gestão, o repasse da APAI, da subvenção, era de 150 mil. Hoje o município passa 315 mil anual. Fora os subsídios, os recursos de imposto de renda, que vêm para o CMDCA. Agradecer ao nosso vereador COI por estar nessa luta. Valéria, a presidente da associação. Falar também que agora, junto com o IFE Sudeste, que nós temos o campus em Rio Pomba, vamos lançar um projeto, juntamente com os estagiários de educação física, o projeto Nadar, especialmente para autistas. Então, na próxima semana, nós já começamos esse projeto. vai ser atendido, em média, cento e poucos autistas. O executivo, ele contratou 25 profissionais de apoio para atender nas escolas. Nós temos hoje tempo integral para mais ou menos 50 alunos. Criamos o CIEL, que é o Centro Integrado de Esporte e Lazer, onde temos todo tipo de esporte gratuitamente para as crianças. Aquela que estudam à tarde e vai para lá de manhã. E são várias modalidades. Então, é isso que eu quero falar, que a gente tem que trabalhar para os que mais necessitam. Esse é o meu recado, que fique um legado legal dessa gestão e lutar para que a gente continue o nosso trabalho nos próximos anos. Obrigada, gente. Marciana. Boa tarde. Boa tarde a todos. No nome do Cristiano, cumprimento a todos. Cumprimento em especial a Dani. Não tem como ouvir a Dani falar e não chorar, não é, Dani? Não preciso dizer que admiração que tenho por você, pelo nosso deputado, agradecer de coração Há um ano atrás eu estava aqui agradecendo. Estou esse ano de novo agradecendo e, se Deus quiser, estarei nos próximos anos agradecendo tudo que o Cristiano faz pela nossa pauta, que ele representa, não só como pai atípico, mas como um deputado engajado na causa mesmo. Bom, esqueci de falar, sou a Marciana, sou de Lavras, representante de um grupo de famílias atípicas em Lavras, que em breve está saindo do papel, se tornará uma associação, a FAO, que vem aí fazendo vários projetos bacanas em Lavras, acolhendo as famílias, junto com a Fabiana, a Júlia, que são duas que começaram junto comigo, hoje entraram outras pessoas juntas também, tem a Liz, a Isis, não vou falar todo mundo aqui, porque, senão, acho que já está todo mundo cansado. e, assim, agradecer de coração o apoio de todo mundo que se engaja nessa pauta, que faz, que tem dado visibilidade, porque, há uns anos atrás, eu, que tenho a Júlia, hoje com 25 anos, sei a dificuldade que foi vencer e chegar onde ela chegou hoje, hoje ela está aí estudada, formada em estética, e tudo graças à ajuda de professores competentes de apoio, que eu, sim, posso falar, minha filha, graças a Deus, tem, teve, infelizmente, hoje muitas mães, muitas famílias não têm esse recurso, que é o professor apoio, muitos têm só o monitor, que a gente sabe que eles até tentam, mas não são preparados e capacitados para esse público, então, deixo aqui, mais uma vez, mais um pedido para que todos os prefeitos, todos os políticos, todas as pessoas envolvidas possam se engajar mais na pauta do professor apoio, porque é impossível o autista se desenvolver plenamente sem esse profissional para acompanhar. No mais, deixo aqui, mais uma vez, o agradecimento da parceria do deputado Cristiano Silveira comigo em Lavras, agradeço de coração, queria aqui fazer um convite, sei que está em cima da hora, mas, e pedir desculpa porque eu esqueci o nome do defensor público, Luiz Renato, vamos fazer segunda-feira um debate, uma palestra com a presença do deputado lá em Lavras, a presença da Dani Mufato também, se possível, eu gostaria da presença do defensor, sei que está meio em cima da hora, mas é porque acabou que esse mês do autismo a gente está fazendo muitos eventos, acabou passando despercebido, mas quero manifestar aqui também minha admiração por você, como defensor, como pai atípico, se puder estar com a gente, vai ser um prazer e uma honra. Queria deixar o convite a todos vocês, será em Lavras, segunda-feira, dia 8 de abril, às 18h30, no Salão de Convenções da Universidade Federal de Lavras, a UFLA. No mais, agradeço a todos e boa tarde. A Júlia, quer falar, Júlia? Pode? Dá um aí. Quer não? Está bem. Gente, agora eu consulto aqui os componentes da mesa, se desejam fazer considerações finais. Doutor Luiz? Obrigado, Cristiano. Só para agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, nós encontramos, a doutora Daniela está aí também, o ano passado, a gente estava aqui presente, e agradecer e colocar mais uma vez a Defensoria à disposição, eu faço questão de ficar até o final, porque eu acho que, como agente público, eu tenho por obrigação e acolher todas as demandas, anotar aquilo que seja possível para a atuação da Defensoria, da Rede de Proteção, deixar o e-mail da coordenadoria, que é cepipede arroba defensoria ponto mg ponto def ponto br é o teu Instagram, que é lrenato areias, e lá eu já coloco o e-mail da coordenadoria para ficar fácil do pessoal acessar, então, fique à vontade de mandar o e-mail, e, como eu disse, a coordenadoria é estadual, então, ela atua em todas as cidades de Minas Gerais, tendo ou não Defensoria Pública instalada. Infelizmente, não vou poder estar em Lavras, porque eu estarei em São Lourenço, na segunda e na terça-feira, numa atuação com a Prefeitura de lá, para criar a rede de proteção local, e no evento da Semana da Educação Inclusiva de lá. Se não fosse isso, com certeza, eu conseguiria ajustar a agenda para estar, porque realmente uma prioridade da Defensoria é realizar essa coordenação estadual. Já fui a algumas cidades, e eu sempre digo isso, a gente tem que suprir essa falta de recurso humano, que a Defensoria, infelizmente, não está presente em todas as comarcas, mas a gente não deve estar ausente na forma de atuar, e é uma forma de a gente atuar institucionalmente através das coordenadorias. E me colocar à disposição, deputado, para tudo que for feito, eu também tenho uma admiração muito profunda pelo seu trabalho, apesar de a gente não se encontrar muito pessoalmente, mas sempre a gente esbarra com as pessoas afins com que a gente tem na pauta. Nós temos a Associação ADEP, eu tenho o Romulo Carvalho, que é um grande amigo de Vossa Excelência, enfim. Tenho em mim também um amigo e, além de... A gente fala de pai, 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 um pai atípico para pai atípico, então, eu digo, eu sempre passo meus contatos para as famílias, porque a gente acaba misturando essa função. Querendo ou não, a gente mistura. Então, onde nos falta força, às vezes, de atuar institucionalmente, pelos percalços do dia a dia, sobra como pai e faz com que a gente siga adiante. Então, às vezes, a gente precisa realmente de um ombro amigo do outro para a gente persistir com força nessa jornada. E agradeço muito a oportunidade, mais uma vez, de ser lembrado de estar aqui. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado. A gente que agradece sua luta, sua disposição, sua amizade, sua empatia por todos nós. Obrigado. Consulta, nós mesmo da mesa. Dani? Avisar o pessoal de Rodeiro que a gente está lá dia 6 de abril, no Simpósio Municipal. Então, a gente vai se encontrar de novo daqui a pouquinho. E em Conselheiro Lafayette também. A moça ainda está aí? De Conselheiro Lafayette? A gente também vai estar lá, vai estar em Lavras, em Conselheiro, em Lavras do dia 11, Conselheiro Lafayette no dia 18. 8? 8? 8. Então, 8. E no dia 17, em Conselheiro Lafayette. Agradecer a oportunidade mais uma vez, deputado e amigo, que é, como o Luiz Renato bem disse, a gente acaba se esbarrando de alguma forma... Nossa, tem uma agenda enorme aqui. A gente acaba se esbarrando de alguma forma mesmo e isso faz com que a gente renove nossos laços. Foi o que eu falei ontem quando eu voltei de bom sucesso, de uma mãe que luta lá também sozinha. Então, é isso. A gente vai renovando os nossos laços e lutando por uma cidade e um país melhor para os nossos filhos crescerem sem a gente estar aqui. Então, que eles formem redes para que eles possam se encontrar também e estar aqui nos nossos lugares. Obrigada a todos. Eu vou só passar rapidinho para vocês aqui... Ih, travou. Vou só passar rapidinho as datas dos nossos projetos. Dia 4, Belo Horizonte. Dia 5, na Rádio Boabas, em São João del Rey. Dia 5, nós também estaremos em uma creche em São João del Rey. Dia 6, nós estaremos em Rodeiro. é, Rodeiro. Dia 8, em Lavras. Está corrigido. Dia 11, nós estaremos em Tiradentes. Dia 12 e 15, em São Paulo. De 12 a 15, em São Paulo, numa convenção só de pessoas com deficiência, de pessoas autistas. Dia 17, Conselheiro Lafayette. Dia 23, Pindamonhangaba. Dia 25, é palestra... Empresa? Palestra Empresa? Numa empresa particular. Chapada Diamantina, na Bahia, dia 26. E dia 30, nós estaremos de volta para casa e no Rio das Mortes, em São João del Rey. Então, temos um mês cheio aí. Obrigada. Está apertado. Está apertado. Obrigada. Vambora! Mais alguém em consulta se deseja fazer alguma consideração final? Deputada, só para agradecer a V. Exª, o carinho com a minha pessoa, com o meu trabalho, principalmente com o nosso autista mineiro. Parabéns, sigam em frente. Algumas perguntaram a respeito do meu Instagram, que se quer anotar, Oswaldo Freire, da Fonseca. Bem-vindos ao meu Instagram. Se eu puder ser útil a alguma coisa, disponham sempre. E o Oswaldo, gentilmente, você deu para nós um exemplar do seu livro para a gente sortear agora no final para vocês. Doutora Ana. Eu só quero agradecer também, mais uma vez, pelo convite e ressaltar a importância das políticas públicas andarem sempre de mão dada com a educação e com a assistência, porque é muito importante essas parcerias. E dizer que eu aprendi muito aqui hoje com cada fala, com cada desabafo, a troca aqui dos diferentes pontos de vista, de cada um, as experiências. Foi muito bom. Adorei. Muito obrigada pelo convite. Está muito bem, não é, gente? Vamos fazer o sorteio? Vou pedir a Dani para tirar um papelzinho aqui. Vai ser pela numeração das cadeiras, é isso, não é, Rafael? Numeração das cadeiras. Vamos ver. B3. Tem B3 aí, gente? Veio B. B. Zé Reinaldo? B3? Aê! É marmelada! Não, não, gente, foi sério, foi sério. A Dani que tirou. E eu! gente, mais uma vez, muito obrigado. eu sei que audiências às vezes são longas, cansativo, mas não é toda hora que a gente está chamando para isso, muitos aqui nós encontramos há um ano, então, de vez em quando, a gente tem que fazer isso para recompor a força. Mas foi ótimo, acho que fizemos um grande debate, bem representativo, até agora, e é só para sinalizar que nós temos muito trabalho pela frente, mas estamos animados. Eu estou aqui desde 10h30, presidindo, não fui nem no banheiro, mal, mal tomei água, mas animado, nem a fome não vence a nossa disposição da luta. Obrigado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convidados, do público presente, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a laboratura data e encerro os trabalhos. Ótimo retorno a todos e todos. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado.